Nome do livro. Misery. Louca obsessão. Autor Stephen King. Descrição de capa. Capa composta pela fotomontagem de uma máquina de escrever em primeiro plano, ocupando do centro até a parte inferior. Ela é cinza com algumas manchas mais escuras, e na parte de cima um papel semelhante a uma folha sulfite preso por uma trava. Está sobre um chão coberto por neve, e seus botões, cantos e detalhes também estão cobertos pela mesma. Ao fundo, árvores escuras, com muitos galhos e sem folha, sob um céu em tons de azul escuro e cinza. Na parte superior, Stephen King em letras brancas, grandes e em dois níveis. Abaixo, Misery em letras grandes, vermelhas e levemente gastas. Em seguida, sob o papel na máquina, Louca obsessão em letras pretas, pequenas e tipográficas. No rodapé centralizado, logo da editora suma de letras. Leitura de orelha. Paul Sheldon descobriu três coisas quase simultaneamente, uns dez dias após emergir da nuvem escura. A primeira foi que Annie Wilkes tinha bastante analgésico. A segunda, que ela era viciada em analgésicos. A terceira foi que Annie Wilkes era perigosamente louca. Stephen King é autor de mais de 50 livros, todos campeões de vendas no mundo inteiro. Os mais recentes incluem novembro de 63, Sob a Redoma, a série A Torre Negra, Buick 8, Tudo é Eventual, Love, A História de Lizzie e Saco de Ossos. Em 2003, King recebeu a medalha de eminente contribuição às letras americanas da National Book Foundation e, em 2007, foi nomeado Grão Mestre dos Escritores de Mistério dos Estados Unidos. Mora no Maine com a esposa, a escritora Thebta King. Leitura de Contracapa. Sua fã número 1 Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Annie Wilkes e é mais do que uma leitora voraz. É a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. Mas Annie também é a carcereira de Paul, mantendo o prisioneiro em sua casa isolada. Agora, Annie quer que Paul escreva sua obra-prima, mas só para ela. Annie tem vários métodos para incentivá-lo, como uma agulha ou um machado. E, se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. Além da capacidade de aterrorizar os leitores, King tem um entendimento profundo sobre o próprio ato de escrever. Nós nos deliciamos com seu virtuosismo. Washington Post Este é para Stephanie e Jean Leonard, que sabem por quê. Ora se sabem. Deusa África Eu gostaria de agradecer a ajuda de três profissionais da medicina que forneceram os detalhes factuais deste livro. Eles são Russ Dorr, médico assistente Florence Dorr, enfermeira Janet Ordway, médica e doutora em psiquiatria Como sempre, eles me ajudaram com as coisas que geralmente não se notam. Se você perceber algum erro gritante, a culpa foi minha. A droga no Vril não existe, é claro. Mas existem vários remédios similares com base de codeína. E, infelizmente, farmácias de hospital e dispensários de clínicas médicas às vezes são relapsos em manter esses medicamentos trancados e vigiados. Os locais e personagens deste livro são fictícios. Stephen King Pasta 1 Capítulo 1 N Quando você olha para o abismo, o abismo também olha para você. Friedrich Nietzsche 1 Omerun Sua fã Omerun Estes sons? Mesmo em meio à névoa. 2 Mas, às vezes, os sons e a dor sumiam. E, então, só havia névoa. Ele se lembrava da escuridão, trevas sólidas antes da névoa. Aquilo significava que ele estava fazendo progressos. Faça-se a luz, ainda que enevoada. E a luz era boa. E tudo mais. Aqueles sons tinham existido nas trevas. Ele não sabia responder nenhuma daquelas perguntas. Fazia sentido perguntar. Ele também não sabia dizer. A dor ficava em algum ponto sob os sons. A dor ficava a leste do sol e a sul de seus ouvidos. Isso era tudo o que ele sabia. Por um período que pareceu muito longo. E, portanto, era. Já que a dor e a névoa turbulenta eram as únicas coisas que existiam. Aqueles sons foram a única realidade exterior. Ele não fazia ideia de quem era ou onde estava e não se importava em descobrir. Querer estar morto. Mas, em meio à névoa, repleta de dor, que preenchia sua mente como uma tempestade de verão. Ele nem mesmo sabia que desejava a morte. À medida que o tempo passava, ele se deu conta de que havia períodos sem dor e que estes vinham em ciclos. E, pela primeira vez desde que emergira das terevas totais que tinham precedido a névoa, ele teve um pensamento que existia à parte de qualquer que fosse sua presente situação. O pensamento era sobre um mourão rachado, projetando-se da areia em River Beach. Seus pais o levavam frequentemente a River Beach em seu tempo de criança e ele sempre insistira para que estendessem a canga onde ele pudesse ficar, de olho no mourão, que lhe parecia a presa protuberante de um monstro soterrado. Ele gostava de sentar e observar a água subir até cobrir o mourão. Então, horas mais tarde, depois que os sanduíches e a salada de batata tivessem sido comidos, depois que as últimas gotas de refresco tivessem pingado da grande garrafa térmica do pai, pouco antes de a mãe dizer que era hora de guardar as coisas e ir para casa, a ponta do mourão apodrecido começava a despontar outra vez. A princípio, rápida e timidamente, em meio às ondas. Então, cada vez mais nítido. Quando o lixo tivesse sido acondicionado no grande tonel com mantenha a praia limpa, em extensio do lado, quando os brinquedos de Pauley tivessem sido recolhidos. Este é o meu nome. Pauley. E eu sou Pauley. E hoje à noite a mamãe vai passar óleo Johnson's nas minhas costas, pensou ele, dentro da nuvem de tempestade onde agora vivia. E a canga tivesse sido dobrada. O mourão já estaria quase completamente exposto e os lados negros, lisos, de lodo seriam cobertos por borrifos de espuma e vapor d'água. Seu pai tentara explicar que se tratava da maré, mas ele sempre soubera que era o mourão. A maré ia e vinha. O mourão permanecia onde estava. Apenas que, às vezes, não dava para vê-lo. Sem o mourão, não havia maré. Essa lembrança circulou e volteou. Enlouquecedora, feito uma mosca gorda e lerda. Ele tateou em busca do que aquilo significava, mas por um longo tempo os sons o interrompiam. Fã, li tudo. Úmero um. Às vezes, os sons paravam. Às vezes, ele parava. Sua primeira lembrança realmente nítida do agora, o agora fora das névoas turbulentas, foi sobre parar. A súbita percepção de que ele não conseguia mais respirar e que isso era certo, isso era bom. Uma maravilha, na verdade. Ele podia aguentar alguma dor, mas já estava mais do que suficiente e ele estava feliz de estar encerrando os trabalhos. Então, uma boca fechou-se sobre a dele, uma boca inconfundível de mulher. Apesar dos lábios duros e secos, e o sopro dessa boca invadiu a sua, descendo pela garganta e inflando seus pulmões. E quando os lábios se afastaram, ele sentiu o cheiro de sua carcereira pela primeira vez no sopro que ela forçara para dentro dele, como um homem forçaria parte do corpo para dentro de uma mulher relutante. Um fedor nauseante de biscoitos de baunilha, sorvete de chocolate, molho de galinha e doce de pasta de amendoim. Ele ouviu uma voz gritando. — Respira, praga! Respira, Paul! Os lábios dela cobriram seus outra vez. E novamente o sopro invadiu sua garganta. Um sopro como a rajada fria e úmida de vento que segue o metrô, sugando folhas de jornal e papel de bala. Os lábios se afastaram e ele pensou. — Pelo amor de Deus! Não deixe sair pelo nariz! Mas não pôde evitar. — Oh, o fedor! Isso fede! Essa porra fede! — Respira, desgraça! gritou a voz em rosto. E ele pensou. — Sim, pode deixar. Faça qualquer coisa. Só, por favor, pare com isso. Não me infecte mais. Antes que ele tentasse respirar os lábios dela, cobriram os seus novamente, lábios secos e mortos como tiras de couro salgado. E ela o estuprou, soprando forte o ar para dentro dele outra vez. Quando ela afastou os lábios, ele não a deixou expirar, mas soprou com força e puxou um grande gole por conta própria. Então soprou. Esperou que seu peito, que ele não conseguia ver, subisse sozinho, como fizera por toda a vida sem ajuda. Seu peito não se moveu e ele se forçou a puxar outro gole gigante de ar. Então voltou a respirar sozinho e começou a fazê-lo o mais rápido possível para expulsar o cheiro e o gosto dela. O ar normal jamais tivera um gosto tão bom. Ele começou a afundar em meio à neva outra vez, mas antes que o mundo envolto, em sombra, sumisse de vez, ele ouviu a voz da mulher murmurar. — Ufa! Essa passou perto. — Não perto o bastante. Ele pensou e adormeceu. Ele sonhou com o mourão, tão real que era quase possível, estender o braço e deslizar a palma sobre a curvatura rachada verde-negra. Quando voltou ao estado anterior de semiconsciência, conseguiu estabelecer a conexão entre o mourão e a situação atual. Tudo pareceu vir flutuando até seu alcance. A dor não vinha em ondas como o mar. Aquela era a lição do sonho, que era, na verdade, uma lembrança. A dor apenas parecia ir e vir. A dor era como o mourão, às vezes coberta e às vezes visível, mas estava sempre lá. Ele sentia-se vagamente grato quando a dor não o acossava no fundo do abismo cinzento e enevoado, mas já não se enganava. A dor ainda estava lá, esperando para voltar, e não havia apenas um mourão, mas dois. Os mourões eram a dor. A parte dele já tinha entendido há muito tempo, antes que o restante de sua consciência percebesse que sabia. Os mourões, fraturados, eram suas próprias pernas fraturadas. Mas ainda se passaria muito tempo até ele finalmente conseguir romper a camada de saliva ressequida que selara seus lábios e gemer. Onde eu estou? Para a mulher que sentava ao seu lado na cama com um livro nas mãos. O nome do homem que escrevera o livro era Paul Sheldon. Ele reconheceu o próprio nome sem surpresa. — Sai de Winter, Colorado — respondeu a mulher quando ele finalmente conseguiu perguntar. — Meu nome é Annie Wilkes e eu sou... — Eu sei — disse ele. — Você é minha fã, número um. — Sim — respondeu ela sorrindo. — É isso mesmo que eu sou. 3. Trevas E então a dor e a névoa? Então a percepção de que, embora a dor fosse constante, ela às vezes sumia em uma trégua incerta que ele supunha ser alívio. A primeira lembrança verdadeira parar e ser estuprado de volta à vida pelo sopro fétido da mulher. A próxima lembrança verdadeira os dedos dela empurrando algo para dentro de sua boca em intervalos regulares. Algo como comprimidos para a gripe. Mas como não havia água, eles apenas ficavam parados na boca. E quando o derretiam, havia um gosto incrivelmente amargo que lembrava um pouco a aspirina. Teria sido bom cuspir fora o gosto amargo, mas ele sabia o que era melhor para si. Pois era o gosto amargo que trazia a maré alta para cobrir o mourão. Morões são morões, são dois. Ok, são dois, tudo bem. Se acalme, quietinho. Shhh! Fazendo sumir por algum tempo. Essas coisas apareciam em intervalos bem espaçados. Mas então, quando a dor principiou não a retroceder, mas a se erodir, como o mourão em River Beach, já devia ter se erodido, pensou ele, já que nada é para sempre. Embora a criança que lhe fora pudesse achar graça de tal heresia. As coisas externas começaram a se intrometer mais rapidamente até que o mundo objetivo, com sua carga de memória, experiência e preconceito, finalmente se restabeleceu quase totalmente. Ele era Paul Sheldon, que escrevia dois tipos de romance. Romances bons e romances campeões de vendas. Tinha se casado e divorciado duas vezes. Fumava demais. Ou tinha fumado antes disso tudo, o que quer que fosse isso tudo. Uma coisa muito ruim tinha acontecido. Mas ele ainda estava vivo. A nuvem cinza escura começou a se dissipar cada vez mais rápido. ainda não seria agora que sua fã número um de boca sempre aberta em um sorrisinho e com voz fanha de pato traria a velha e barulhenta máquina de escrever. Royal. Mas, bem antes disso, Paul já percebera que tinha se metido em uma encrenca dos diabos. 4. A parte precavida de sua mente a viu antes de ele saber que havia. E, certamente, a compreendeu antes de ele saber que a compreendia. Por qual outro motivo ele a associaria com imagens tão agourentas e deprimentes? Sempre que ela entrava no quarto, ele pensava nos ídolos insculpidos, venerados por tribos africanas nos romances de Age, Rider, Haggard e em pedras e ruínas. A imagem de Annie Wilkes como ídolo africano saído de romances como Ela ou As Minas do Rei Salomão era ridícula e estranhamente adequada. Ela era uma mulher grande, exceto pelo amplo, mas nada hospitaleiro peito inchado, escondido eternamente sob o suéter cinza. Ela parecia não ter nenhuma curva feminina. Não havia suave curvatura de quadris, nádegas ou panturrilhas sob as intermináveis camadas de saias de lã que ela usava dentro de casa. Ela ia para o próprio quarto para vestir jeans antes de sair para realizar as tarefas domésticas lá fora. Seu corpo era grande, mas não generoso. Havia nela uma impressão de entupimento e bloqueios, em vez de orifícios acolhedores ou mesmo espaços abertos ou áreas vazias. Acima de tudo, ela passava a impressão perturbadora de solidez, como se não tivesse vasos sanguíneos ou mesmo órgãos internos, como se fosse apenas a sólida Anne Wilkes de lado a lado e de cima abaixo. Ele estava cada vez mais convencido de que seus olhos, que pareciam se mover, eram apenas pintados e não se moviam mais que os olhos de retratos que parecem seguir as pessoas da sala. Parecia que, se ele formasse um V com os dedos e tentasse enfiá-los pelas narinas de Anne adentro, eles não avançariam nenhum centímetro antes de encontrar uma obstrução sólida, embora um pouco mole. parecia que até o suéter cinzento, as saias amarrotadas e os jeans desbotados eram parte daquele corpo fibroso, sólido e não vascularizado. Assim, a sensação de que ela era um ídolo de um romance sórdio não o surpreendia nem um pouco. Como um ídolo, ela só concedia uma coisa, uma sensação de inquietude que ia, aos poucos, se transformando em terror. Como um ídolo, ela tomava todo o resto. Não, isso não era bem verdade. Ela concedia, sim, outra coisa. Ela lhe dava os comprimidos que faziam a maré encobrir os mourões. Os comprimidos eram a maré. Anne Wilkes era a presença lunar que os enfiava em sua boca como destroços entre as ondas. Ela lhe trazia dois comprimidos a cada seis horas, anunciando sua presença apenas com o par de dedos que se enfiavam em sua boca. E, logo, ele aprendeu a sugar avidamente aqueles dedos, apesar do gosto amargo. E, mais tarde, aparecendo, metida no suéter cinza e em uma de suas meia dúzia de saias, geralmente com uma brochura de um de seus livros enfiada sobre o braço. À noite, ela aparecia diante dele, metida em um robe rosa feupudo, com o rosto brilhante, empastado de creme, cujo ingrediente principal ele reconheceu mesmo sem nunca ter visto o frasco. O cheiro ovino de lanolina era forte, nada discreto, despertando-o de seu sono espesso de sonhos confusos, com os comprimidos aninhados na mão e a lua esburacada, aparecendo na janela atrás de seus ombros sólidos. depois de algum tempo, quando sua preocupação crescera demais para ser ignorada, ele conseguiu descobrir o que ela estava lhe administrando. Era um analgésico com forte base de codeína chamado nuvril. O motivo de ela trazer-lhe o pinico tão raramente não era só porque sua alimentação consistia apenas em líquidos e gelatinas. Antes, quando ele ainda estava em meio à névoa, ela o alimentara por via intravenosa. Mas também porque o nuvril costumava causar constipação. Outro efeito colateral bem mais sério era a depressão respiratória em pacientes sensíveis. Paul não era exatamente sensível, embora fosse um fumante inveterado há quase 18 anos, mas sua respiração cessara, ainda assim, em pelo menos uma ocasião. talvez tivesse havido outras, em meio à névoa, das quais ele não se lembrava. Foi quando ela fizera respiração boca a boca nele. Podia ter sido apenas uma fatalidade, mas, mais tarde, ele começou a suspeitar que ela quase o matara com uma overdose acidental. Ela não sabia tanto sobre o que estava fazendo quando o acreditava saber. E isso era apenas uma das coisas a respeito de N que o assustava. Ele descobrira três coisas quase simultaneamente, uns dez dias após ter emergido da nuvem escura. A primeira era que Annie Wilkes tinha bastante no Vril. Na verdade, tinha muitos remédios de vários tipos. A segunda era que ela era viciada em no Vril. A terceira era que Annie Wilkes era perigosamente louca. Cinco. As trevas tinham precedido a dor e a nuvem de tempestade. Ele começou a se lembrar do que precedera as trevas enquanto ela relatava o que tinha lhe acontecido. E isso aconteceu logo depois de ele fazer as tradicionais perguntas do tipo Acordei de um sono profundo e ela informar que estavam na pequena cidade de Sidewinder, Colorado. Além disso, afirmou já ter lido todos os seus oito romances pelo menos duas vezes e que tinha lido os romances da heroína Misery, os seus favoritos, quatro, cinco, talvez seis vezes. Annie disse que queria muito que ele conseguisse escrevê-los mais depressa. Disse que mal puder acreditar que seu paciente era o famoso Paul Sheldon, mesmo depois de verificar a identidade na carteira. Onde está minha carteira, aliás? Perguntou ele. Eu guardei para você. O sorriso dela desapareceu em uma expressão severa que ele não apreciou. Era como descobrir um profundo abismo escondido entre as flores de verão em uma campina alegre e ensolarada. Você acha que eu peguei alguma coisa? Não, claro que não, é só que... É só que o resto da minha vida está nela, ele pensou. Minha vida, fora desse quarto, fora da dor, fora do tempo aqui, que parece-se esticar feito chiclete puxado da boca de um moleque entediado, porque é assim que fica na última hora de espera pelos comprimidos. É só o que, seu moço? insistiu ela, e ele notou com preocupação que a expressão severa parecia mais e mais sombria. O abismo estava se expandindo como se houvesse um terremoto atrás daquelas sobrancelhas. Ele podia ouvir o gemido agudo e constante do vento lá fora, e imaginou subitamente que ela o ergueria, jogando por cima do ombro maciço, onde ele ficaria dependurado mole feito um saco de estopa contra uma parede de pedra, e o levaria para fora, arremessando-o sobre a neve. Ele congelaria até morrer, mas antes disso, suas pernas pulsariam e gritariam. É que meu pai sempre me falou para ficar de olho na minha carteira, disse ele, surpreso com a facilidade com que a mentira escapara. Seu pai sempre se esforçara ao máximo para não ter que notar Paul mais que o estritamente necessário, e, tanto quanto Paul podia lembrar, só tinha lhe oferecido um único conselho a vida inteira. Num aniversário de 14 anos de Paul, seu pai lhe entregar uma camisinha Red Devil em um envelope. Guarde na carteira, dissera Rogers Sheldon. E, se você ficar com tesão dando uma massa em alguém no cinema, lembre-se de usar antes de passar o controle para a cabeça de baixo. Já há bastardos demais no mundo e eu não quero ver você entrando para o exército aos 16. Paul continuou. Acho que ele me falou tanto para eu não perder a carteira de vista que isso acabou ficando comigo para sempre. Se eu a ofendi, sinto muito, de verdade. Ela relaxou, sorriu. O abismo se fechou. As flores de verão balançaram alegremente outra vez. Ele pensou que, se empurrasse aquele sorriso com a mão, não encontraria nada atrás além de trevas maleáveis. Não foi nada. A carteira está em um lugar seguro. Espere. Eu tenho algo para você. N saiu e voltou com uma tigela fumegante de sopa. Havia vegetais flutuando nela. ele não conseguiu comer muito, mas comeu mais do que esperava. Ela pareceu satisfeita. Enquanto Paul comia sopa, ela contou o que tinha acontecido. E ele se lembrou enquanto ela relatava. Era bom saber, afinal, como tinha acabado com as pernas fraturadas. Mas a maneira como esse conhecimento se descortinava era inquietante. como se ele fosse um personagem em uma história ou peça. Um personagem cuja história não fosse relatada, mas criada como fixa. Ela fora de jipe até Sidewinder para comprar a ração dos animais e alguns mantimentos. E também para dar uma olhada nos romances da drogaria Wilson. Isso fora na quarta-feira, há quase duas semanas. Os novos romances sempre chegavam às terças. — Eu estava pensando em você, na verdade, contou ela, enquanto lhe dava sopa e limpava profissionalmente o canto da boca de Paul com um guardanapo. Não foi mesmo uma coincidência incrível. Eu estava esperando que o filho de Misery finalmente saísse em bruxura. Mas até agora nada. Ela disse que havia uma tempestade a caminho naquela quarta, mas até o meio-dia a previsão meteorológica estava confiante de que o mau tempo seguiria para o sul, em direção ao novo México e às montanhas Sangre de Cristo. — Sim, disse ele, lembrando enquanto falava. — Disseram que iria para longe. Foi só por isso que caí na estrada. Ele tentou mudar a posição das pernas. O resultado foi uma terrível mordida de dor e ele gemeu. — Não faça isso, disse ela. — Se suas pernas começarem a falar, Paul, não vão mais parar e eu não posso lhe dar mais comprimidos até daqui a duas horas. Já estou dando até demais. — Por que eu não estou em um hospital? Era pergunta óbvia a ser feita, mas ele não tinha certeza se era a pergunta que ambos queriam que fosse feita, pelo menos no momento. — Quando eu entrei na loja de ração, Tony Roberts falou para eu me apressar se quisesse voltar antes da tempestade. E eu disse... — Qual a distância daqui até a cidade? — Um pouco longe, respondeu ela vagamente, olhando para a janela. Houve um estranho intervalo de silêncio e Paul teve medo do que viu em seu rosto, pois não havia nada ali. Era o nada escuro de um abismo, escondido em uma campina, trevas onde flor nenhuma desabrochava e onde se poderia cair para sempre. Era o rosto de uma mulher que, momentaneamente, se desgarrara de todas as posições e marcos vitais da existência. Uma mulher que esquecera não apenas a lembrança que buscava, mas a própria capacidade de lembrar. Ele, uma vez, conhecera o interior de um manicômio, anos antes, ao pesquisar para escrever Misery, o primeiro dos quatro livros que tinham se tornado sua principal fonte de renda nos últimos oito anos. E vira aquele olhar, ou, mais precisamente, aquele não olhar. O nome daquilo era catatonia, mas o que o assustava não tinha um nome tão preciso. Era antes uma comparação vaga. naquele momento, ele achou que os pensamentos dela tinham se tornado idênticos à sua constituição física, como ele imaginara, sólidos, fibrosos, não vascularizados, sem lugares vazios. Então, aos poucos, o rosto dela se iluminou, os pensamentos pareceram refluir de volta, e ele percebeu que refluir não era bem a palavra. Ela não estava sendo preenchida, como uma fonte ou lago. Ela estava se aquecendo, sim, ela estava se aquecendo como algum aparelhinho elétrico, uma torradeira ou cobertor elétrico. Eu disse ao Tony, essa tempestade está indo para o sul. Ela falou lentamente a princípio, quase grogue, mas então suas palavras começaram a retornar à cadência normal, preenchendo-se com o calor de uma conversa normal. Mas agora, ele estava alerta. tudo o que ela dizia era um pouco estranho, um pouco descompassado. Ouvir Annie era como ouvir uma canção tocada no tom errado. Mas aí, ele disse, ela mudou de ideia. Eu disse, ai, mas que caquinha, é melhor então eu motar no alazão e trotar para casa. E ele disse, se eu fosse você, ficaria na cidade, dona Wilkes. estão dizendo no rádio que vai ser brabo o negócio e que ninguém está preparado. Mas, claro, que eu tinha que voltar. Não tem ninguém para alimentar os bichos, só eu. Quem mora mais perto daqui são os Roidmans. E, ainda assim, são vários quilômetros até lá. Além disso, os Roidmans não gostam de mim. Ela lançou um olhar astuto para Paul ao contar a última parte. e, quando ele não respondeu, ela bateu com a colher na borda da tigela de modo peremptório. Acabou? Sim, estou satisfeito. Obrigado. Estava muito bom. Você tem muitos animais? Pois, se você tiver, isso significa que deve haver mais alguém, um empregado, pelo menos, para ajudar, pensou ele. Ênfase em ajudar. Ajuda. Já aparecia ser a palavra mais importante ali. e ele tinha notado que ela não tinha um anel de casamento. Não muitos, respondeu ela. Meia dúzia de galinhas, poedeiras, duas vacas e misery. Ele piscou. Ela riu. Você deve me achar ruim dando o nome da mulher valente e bonita que você criou para uma leitoa. mas é o nome dela e não foi por desrespeito nem nada. Depois de pensar o momento, ela acrescentou. Ela é muito boazinha. N. franziu o nariz e por um momento se transformou em uma porca. Tinha até mesmo alguns fios esparsos, grossos no queixo. então fez um som suíno. Poa encarou de olhos arregalados. Ela não notou. Já tinha se apagado outra vez com o olhar esgaziado e perdido. Nenhum reflexo naqueles olhos além da lâmpada núclea do mudo, refletida fracamente duas vezes. Finalmente, com um leve tremido, ela pareceu voltar a si e disse Eu andei uns oito quilômetros e aí começou a nevar. Fechou rápido. Quando começa a nevar aqui é sempre assim. Eu vim devagarzinho com as luzes acesas e aí vi o seu carro virado na estrada. Ela olhou para ele como se repreendesse. As suas luzes não estavam acesas. Eu fui pego de surpresa, disse ele, lembrando-se apenas naquele momento de como fora pego de surpresa. naquele instante ainda não se lembrava de que também estava muito bêbado. Eu parei, disse ela. Se fosse uma subida, eu não teria parado. Sei que isso não é lá muito cristão, mas a estrada já estava com dez centímetros de neve e mesmo com tração nas quatro rodas é complicado conseguir voltar a andar depois de parar. É mais fácil a gente dizer Ah, eles devem ter conseguido sair, pegaram uma carona e etc, etc, etc. Mas era já o topo da terceira colina, maior depois dos Reudmans. E por ali o terreno fica plano ainda há algum tempo. Então eu parei e assim que saí do carro ouvi uns gemidos. Era você, Paul. Ela lhe deu um estranho sorriso maternal. Pela primeira vez o pensamento emergiu na mente de Paul Sheldon. Eu estou encrencado. essa mulher não bate bem. Seis. Ela ficou sentada ao lado enquanto Paul jazia no que parecia ser o quarto de hóspedes e falou pelos vinte minutos seguintes. Seu corpo se fortalecia com a sopa e a dor nas pernas recrudecia. Ele se forçou a prestar atenção no que ela dizia mas não conseguiu completamente. Sua mente se bifurcara. De um lado ele a escutava contar como o salvara dos destroços do Camaro sete e quatro. Aquele era o lado em que a dor pulsava e mordia como um par de morões rachados começando a aparecer intermitentes entre as oscilações da maré vazante. Do outro lado ele podia se ver no hotel bolderado terminando seu novo romance em que aleluia Misery Chastain não aparecia. Havia várias razões para ele não escrever mais sobre Misery mas o motivo pairava acima dos demais férreo e irrevogável. Misery Osana nas alturas tinha morrido finalmente morrera faltando cinco páginas para o fim de o filho de Misery. Quando isso aconteceu as lágrimas rolaram desimpedidas incluindo as de Paul exceto que as dele eram causadas por gargalhadas histéricas. Ao finalizar o novo livro um romance contemporâneo sobre um ladrão de carros ele se lembrava de ter datilografado a sentença final de O Filho de Misery. Assim Ian e Joffrey saíram juntos do adro da igreja de Little Dunthorpe apoiando-se mutualmente em sua dor. determinados a encontrar suas vidas novamente. Enquanto datilografava a última linha ele gargalhava tão forte que mal conseguia bater nas teclas certas tendo que refazer o trabalho várias vezes. Mas tudo dera certo graças à boa e velha fita corretiva IBM. Ele escreveu FIM embaixo e então começou a saracotear pelo quarto aquele mesmo quarto no hotel bolderado gritando Livre finalmente livre finalmente Deus todo poderoso até que enfim eu estou livre a vaca tonta finalmente bateu as botas. O novo romance se chamava Carros Velozes e ele não gargalhara ao terminá-lo. Apenas ficou parado olhando para a máquina de escrever por um instante pensando Periga você ter acabado de ganhar o American Book Award do ano que vem meu chapa. Então ele pegou o machucado na sua têmpora direita mas não parecia sério mas suas pernas eu logo vi mesmo com a luz acabando que as suas pernas não estavam telefone e ligou para o serviço de quarto pedindo uma garrafa de Tom Perignon lembrava-se de ter ficado esperando o pedido caminhando de um lado para o outro no quarto onde finalizara todos os seus livros desde 1974 lembrava-se de dar uma nota de 50 dólares de gorjeta ao funcionário e de perguntar se o rapaz sabia qual a previsão do tempo lembrava-se de um empregado feliz e empolgado dizer sorrindo que a tempestade que se aproximava deveria se dirigir para o sul na direção do novo México lembrava-se da sensação gelada da garrafa o som discreto da rolha sendo empurrada lembrava-se do gosto seco e um tanto ácido do primeiro gole e de abrir a bolsa de viagem e ver a passagem de avião para Nova York lembrava-se de ter decidido subitamente no calor do momento que era melhor levar você para casa imediatamente foi uma luta carregar você para a picape mas eu sou uma mulher grande você deve ter notado e eu tinha uma pilha de cobertores atrás no carro eu deitei você enrolei todo e já ali mesmo com pouca luz eu achei que você parecia familiar eu pensei em talvez tirar o velho camaro do edifício garagem e dirigir para o oeste em vez de pegar o avião ora o que esperava por ele em Nova York a casa vazia soturna nada acolhedora provavelmente arrombada dane-se pensou ele bebendo mais champanhe vá para o oeste meu jovem vá para o oeste a ideia era louca o suficiente para fazer sentido levar apenas uma muda de roupas e a bolsa que eu encontrei então peguei também mas não tinha mais nada que eu pudesse ver e eu fiquei com medo de que você fosse morrer então liguei a velha B.S. e peguei-o seu manuscrito de carros velozes e pegar a estrada para Vegas ou Reno ou quem sabe até Los Angeles ele se lembrava de que a ideia também parecia tola a princípio uma viagem que o guri de 24 anos que ele era quando vender a seu primeiro romance poderia ter feito mas não um homem de 42 anos mas algumas taças de champanhe e a ideia já não parecia nem um pouco tola de fato parecia quase nobre como uma grande odisseia para algum lugar uma maneira de se acostumar novamente com a realidade depois do terreno fictício do romance e então ele apagou apagadinho eu tinha certeza de que você ia morrer assim certeza mesmo aí eu peguei sua carteira do bolso traseiro olhei sua carteira de motorista e vi o nome Paul Sheldon e pensei ah deve ser coincidência mas a foto na carteira também parecia com você e eu fiquei tão assustada que tive de me sentar um pouco na cozinha no começo eu achei que ia desmaiar depois de um tempo eu comecei a pensar que a foto também era uma coincidência a gente nunca sai parecendo com a gente nessas fotos de documento mas aí encontrei seu cartão da associação de escritores e o da P.E.N e foi quando vi que você P.E.N Associação Internacional de Escritores Nota de Rodapé tinha-se encrencado quando a neve começou a cair mas bem antes disso ele tinha parado no bardo ou bolderado e dado 20 dólares a George por mais uma garrafa de Dom Perignon que ele secou dirigindo pela rodovia e 70 subindo as montanhas rochosas sob o céu de cor azul metálica em algum ponto a leste do túnel Eisenhower ele desviara da barreira porque as estradas estavam vazias e secas a tempestade estava indo para o sul e que diabos o maldito túnel o deixava nervoso ele estava escutando uma velha fita cassete de Bo Didley e não ligou o rádio até o Camaro começar a deslizar e escorregar e ele perceber que não se tratava de um chuvisco passageiro e sim de coisa séria parecia que no fim a tempestade não estava se dirigindo para o sul parecia na verdade que estava vindo na direção dele e que era uma encrenca da grossa como essa em que você está agora mas ele estava bêbado o suficiente para achar que podia escapar dirigindo assim em vez de parar em cana e pedir abrigo ele seguira em frente lembrava-se da tarde se tingindo lentamente de um cinza fosco como uma lente lembrava-se da champanhe perdendo o efeito lembrava-se de se inclinar para adiante para pegar os cigarros no painel e da última derrapagem que ele ainda tentou domar mas que começou a piorar rapidamente lembrava-se do baque forte e pesado e do mundo girando céu e terra trocando de lugar ele gritou e quando ouvi você gritando eu soube que você ia viver gente morrendo geralmente não grita não tem energia eu sei eu decidi que faria você viver então peguei um pouco de analgésico e fiz você tomar e aí você dormiu quando você acordou e começou a gritar novamente eu dei um pouco mais você teve febre por algum tempo mas eu também cuidei disso eu dei que flex para você você ficou por um filme as duas vezes mas agora já passou eu prometo ela se levantou e agora é hora de você descansar você precisa recuperar sua força minhas pernas dói sim aposto que dói daqui a uma hora você pode tomar mais remédio agora por favor ele sentiu vergonha de implorar mas não pôde se conter a maré se fora e os mourões rachados estavam à mostra dolorosamente reais impossíveis de evitar e de tratar em uma hora disse ela firme ela foi em direção à porta segurando a tigela e a colher espere ela se voltou olhando para ele com uma expressão severa e amorosa ele não gostou da expressão não gostou nem um pouco já passaram duas semanas desde que você me salvou ela apareceu dispersa novamente irritada aos poucos ele perceberia que N não tinha uma ideia precisa de tempo tipo isso eu estava inconsciente quase o tempo todo o que eu comi ela o encarou foi por IV IV repetiu ele e ela confundiu sua surpresa tônica com ignorância intravenoso alimentei alimentei você por meio de tubos por isso essas marcas em seu braço ela olhou para ele com uma expressão ponderada e séria você me deve a vida Paul eu espero que você se lembre disso espero que você mantenha isso em mente e então saiu a hora passou de alguma forma finalmente a hora passou ele jazia na cama suando e tremendo do outro cômodo vieram primeiro os sons de Hawkey e Hot Lips e então dos DJs da WKRP a estação de rádio louca e imprevisível de Cincinnati a voz de um locutor surgiu louvou as facas Guinso deu um número 0800 e informou aos telespectadores de Colorado que pelo jeito andavam subindo pelas paredes por um bom conjunto de facas Guinso que os atendentes estavam a postos Paul Sheldon também estava a postos ela reapareceu bem no momento em que o relógio na outra sala bateu às oito com dois comprimidos e um copo de água ele se ergueu avidamente sobre os cotovelos enquanto ela se sentava na cama finalmente eu comprei seu livro novo comprei faz dois dias disse ela gelo tilintava no copo era um som enlouquecedor o filho de misery estou amando é tão bom quanto os outros melhor ou melhor obrigado ele conseguiu dizer ele podia sentir o suor porejando na testa por favor minhas pernas dói muito eu sabia que ela se casaria com Ian disse ela sorrindo sonhadoramente e acho que no final Joffrey e Ian vão voltar para ser amigos eles voltam não, 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 não diga eu quero descobrir eu mesma eu estou lendo devagar para durar sempre parece que passa tanto tempo até sair outro a dor pulsava em suas pernas como um círculo de aço apertando sua virilha ele se tocara na região imaginara que a pélvis estava intacta mas algo parecia retorcido e esquisito abaixo dos joelhos era como se nada estivesse intacto ele não queria olhar ele podia ver as formas deformadas e nodosas delineadas sob o cobertor e já era o suficiente por favor senhorita Wilkes está doendo me chame de Annie é como meus amigos me chamam ela lhe passou o copo estava frio e perolado de umidade ela ficou com os comprimidos os comprimidos na mão dela eram a maré ela era a lua e tinha trazido a maré que recobria os morões ela levou os comprimidos até a boca de Paul ele abriu a boca imediatamente e então ela recuou eu tomei a liberdade de espiar dentro de sua bolsa você não se importa não é? não não é claro que não o remédio as gotas de suor em sua testa pareciam quentes e frias em turnos ele iria gritar achava que sim eu vi que tem o manuscrito disse ela segurando os comprimidos na mão direita e girando-os lentamente os comprimidos caíram na outra mão os olhos de Paul o seguiram se chama carros velozes não é um romance de Miserby eu sei ela olhou para ele com uma leve censura mas como antes misturada com amor era um olhar maternal não havia carros no século XIX nem velozes nem lentos ela deu risinhos pela brincadeira eu também tomei a liberdade de dar uma olhada nele você não se importa não é? por favor gemeu ele não me importo mas por favor a mão esquerda dela girou os comprimidos rolaram hesitaram então caíram de volta na mão direita com um leve ruído e se eu lesse você se importaria se eu lesse? não seus ossos estavam estilhaçados suas pernas repletas de estilhaços postulentos de vidro quebrado não ele conjurou algo que esperava que parecesse com um sorriso não claro que não porque eu jamais faria uma coisa dessa sem permissão disse ela sincera eu respeito demais você na verdade eu amo você ela enrubeceu rápido de forma alarmante um dos comprimidos caiu sobre o cobertor Paul tentou pegá-lo mas ela foi mais rápida ele gemeu mas ela não notou depois de pegar o comprimido ela pareceu se abstrair novamente olhando para a janela eu quis dizer sua mente sua criatividade só isso em desespero pois aquilo era a única coisa que lhe ocorria falar ele disse eu sei você é minha fã número 1 ela não pareceu apenas se alegrar com aquilo ficou realmente esfuziante sim exatamente e nesse caso não se importaria se eu lesse não é no espírito de amor de fã mesmo eu não gostando dos seus outros livros tanto quanto gosto das histórias de misery não disse ele e fechou os olhos faça chapéus de soldado com as páginas se quiser mas por favor eu estou morrendo de dor você é bom disse ela gentilmente eu sabia que você era bom só de ler os seus livros eu sabia um homem que consegue imaginar misery chastain primeiro pensar nela depois soprar vida dentro dela não podia ser outra coisa os dedos dela subitamente estavam em sua boca com uma intimidade chocante sordidamente bem vindos ele sugou os comprimidos e os engoliu antes de conseguir levar o copo de água à boca parece um bebê disse ela mas Paul não podia vê-la porque seus olhos ainda estavam fechados e ele sentiu a ferroada das lágrimas mas tão bonzinho há tanta coisa que eu quero perguntar tanta coisa que eu quero saber as molas rangeram quando ela se levantou nós vamos ser bem felizes aqui disse ela e embora um clarão de horror iluminasse seu coração Paul permaneceu de olhos fechados oito Paul vagou a deriva a maré veio e ele vagou a deriva a TV ficou ligada no outro cômodo por algum tempo e então foi desligada às vezes o relógio dava as horas e ele se perdia entre elas e vi por meio de tubos por isso essas marcas no seu braço ele se ergueu sobre um cotovelo tateou pela lâmpada e finalmente a ligou olhou para os braços e nas dobras do cotovelo viu fracas manchas roxas e ocres sobrepostas com um buraco cheio de sangue negro no centro de cada uma ele se recostou olhando para o teto escutando o vento estava perto do topo da grande divisória continental no meio do inverno com uma mulher ruim do juízo que o alimentara por via intravenosa quando ele estava inconsciente que tinha um suprimento aparentemente limitado de drogas uma mulher que não contara a ninguém que ele estava ali tudo aquilo era importante mas ele começou a perceber que havia algo mais importante a maré estava recuando outra vez ele começou a aguardar o som do despertador no andar de cima ainda demoraria até o relógio disparar mas era hora de começar a esperar que desse a hora Annie era louca mas ele precisava dela ah eu realmente estou na merda pensou ele e encarou o teto sem ver nada realmente enquanto as gotas de suor começavam a brotar em sua testa nove na manhã seguinte ela trouxe mais sopa e disse a ele que tinha lido quarenta páginas do livro manuscrito como ela chamava e disse que achava que não era tão bom quanto os outros é difícil de acompanhar fica pulando para frente para trás é uma técnica ele estava a meio caminho entre a dor e a não dor e assim podia pensar um pouco melhor sobre o que ela dizia é só técnica o assunto o assunto determina a forma ele supunha vagamente que os truques do ofício poderiam interessar quem sabe até fasciná-la certamente tinham fascinado o público das oficinas literárias em que ele às vezes dava palestras quando era jovem entende a mente do rapaz está confusa e por isso sim ele é muito confuso e por isso não é muito interessante não é que ele seja desinteressante eu tenho certeza de que você não conseguiria criar um personagem desinteressante só é menos interessante e os palavrões quase toda frase tem palavrão não tem ela ponderou dando-lhe sopa automaticamente enxugando sua boca quase sem olhar quando um pouco de sopa escorria da mesma maneira que uma datilógrafa experiente nem precisa olhar para o teclado e assim ele compreendeu sem esforço que ela tinha sido enfermeira não uma médica oh não médicos não sabiam antecipar a hora de enxugar nem prever a trajetória de pingos de sopa tão acertadamente se a previsão do tempo tivesse um pingo da competência que m wilkes tem eu não estaria nessa merda pensou ele amargo não tem nobreza ela disse alto com um espasmo súbito que quase derramou sopa de carne conservada no rosto pálido de pão sim concordou ele paciente eu entendo o que você quer dizer é verdade tony bonassaro não tem nobreza ele é um pivete de cortiço tentando sair de um ambiente ruim entende e essas palavras todo mundo usa essas palavras do não usam não interrompeu ela lançando-lhe um olhar de reprovação você acha que eu falo isso quando entro na loja para comprar ração o que você acha que eu falo tony me dá aí um saco dessa caquinha de ração de porco um saco desse milho para a vaca mequetrefe e me dá essa titica de remédio para carrapato e você acha que ele responde o que caraca pode deixar dona n já vou pegar essa pinóia que a senhorita pediu n olhou para ele e seu rosto agora parecia um céu onde tornados podiam surgir a qualquer momento ele ficou recostado na cama com medo a tigela de sopa tremia nas mãos dela uma gota caiu no cobertor depois outra e depois o que eu vou ao banco e digo para o senhor Bollinger olha aqui essa meleca desse cheque pode ir passando cinquenta dólares para cá seu velho do diacho você acha que quando me intimaram para depor em den um jorro de sopa de carne cor de lodo caiu no cobertor ela olhou para aquilo então para ele e seu rosto se contorceu olha aí olha o que você me fez fazer sinto muito ah sente muito ela remissou a tigela no canto estilhaçando-a sopa borrifou pela parede e Paul arquejou ela pareceu se desligar só ficou ali sentada por uns bons trinta segundos durante esse tempo o coração de Paul Sheldon pareceu não bater uma única vez ela pareceu voltar assim um pouco de cada vez e então deu um risinho súbito esse meu gênio eu sinto muito disse ele sentindo a garganta seca e devia sentir mesmo seu rosto se nublou outra vez e ela olhou pesarosa para a parede ele pensou que ela ia se apagar outra vez mas em vez disso ela suspirou e se ergueu da cama você não precisa usar essas palavras nos livros da Misery porque eles não usavam essas palavras naquela época não tinham nem sido inventadas acho que tempos brutos pedem palavras brutas mas aquele era um tempo bom você devia ficar nas histórias de Misery Paul falo sinceramente como sua fã número um ela foi até a porta e olhou para ele vou deixar o manuscrito na sua bolsa e terminar o filho de Misery talvez eu volte a ler o outro quando terminar não faça isso se for ficar aborrecida ele tentou sorrir eu preferiria que você não se aborrecesse eu meio que dependo de você sabe ela não devolveu o sorriso sim depende sim depende não depende Paul ela saiu 10 a maré se afastou os morões retornaram ele começou a esperar que o relógio batesse duas batidas as batidas vieram ele jazia sobre os travesseiros observando a porta ela veio estava de saias usando um avental por cima do suéter em uma mão trazia um balde de limpeza acho que você quer essa meleca desse seu remédio agora sim por favor ele tentou sorrir de forma que agradasse sentiu vergonha outra vez ele sentia grotesco um estranho para si mesmo estou com ele aqui mas preciso primeiro limpar a sujeira ali do canto a sujeira que você fez você vai ter que esperar eu terminar Paul ficou deitado com as pernas sob o cobertor desenhando as formas de galhos quebrados e sentindo o suor frio escorrendo lentamente pelo rosto ele ficou deitado e observou ela foi até o canto do quarto pôs o balde no chão se abaixou para pegar os pedaços da tigela e levou os cacos para fora retornou e se ajoelhou perto do balde pegou um trapo úmido o torceu e começou a limpar a sopa seca da parede ele ficou deitado observou e finalmente começou a tremer e o tremor piorava a dor mas ele não podia se conter ela se voltou e o viu tremendo e encharcando a roupa de cama de suor ele deu um pequeno sorriso tão astuto que ele sentiu que poderia matá-la facilmente acabou secando disse ela voltando o rosto para o canto infelizmente vai demorar um pouco Paul ela esfregou a mancha desapareceu lentamente do gesso mas ela continuou mergulhando o trapo no balde torcendo e esfregando e repetindo o processo ele não podia ver seu rosto mas a ideia a certeza de que a mente dela se apagara e que ela continuaria a esfregar a parede por horas o atormentava finalmente logo antes de o relógio bater uma vez dando as duas e meia ele se levantou e jogou o trapo na água ela tirou o balde do quarto sem uma palavra ele ficou deitado na cama escutando as tábuas pontuarem a passagem daquele corpo pesado com rangidos ouviu quando ela derramou a água e inacreditavelmente o som da torneira quando voltou a encher o balde ele começou a chorar silenciosamente a maré jamais estivera tão longe ele não via nada a não ser baixios úmidos e os morões rachados que projetavam sombras perpetuamente aleijadas ela voltou e ficou apenas um instante na passagem observando seu rosto úmido com aquela mistura de severidade e amor materno então seus olhos foram até o canto onde não havia mais sinal da mancha de sopa eu tenho que enxaguar agora ou o sabão vai deixar fosco eu tenho que fazer tudo tenho que fazer tudo certinho morar sozinha não é desculpa para relaxar em serviço minha mãe tinha um lema Paul e eu carrego ele comigo ela dizia pau que nasce torto nunca se endireita por favor gemeu ele por favor está doendo eu vou morrer não não morre não eu vou gritar disse ele e começou a chorar mais alto doia chorar machucava as pernas e o coração não vou conseguir evitar então grite mas lembre-se de que você fez aquela sujeira não eu a culpa não é de mais ninguém só sua de alguma forma Paul conseguiu não gritar ele observou enquanto ela mergulhava o trapo o torcia e enxaguava mergulhava torcia e enxaguava finalmente quando o relógio que ficava onde ele achava ser a sala de estar começou a bater as três ela se ergueu e pegou o balde ela vai sair vai sair e eu vou ouvi-la derramando a água na pia e acho que ela não vai voltar por horas porque acho que ela não terminou de me castigar mas em vez de sair N foi até a cama e pegou algo do bolso do avental ela pegou não dois comprimidos mas três aqui disse ela ternamente ele os enfiou na boca com avidez e ao olhar para cima viu que ela erguia o balde amarelo em sua direção o balde preencheu sua visão como uma lua de plástico água cinzenta se derramava da beirada pingando no cobertor é para tomar com isso a voz ainda era terna ele a encarou com os olhos arregalados anda eu sei que você consegue engolir a seco mas acredite eu posso fazer os comprimidos voltarem rapidinho é só água da limpeza não vai fazer mal ela se debruçou sobre ele como um monólito inclinando um pouco o balde ele podia ver o trapo girando lentamente no fundo escuro como um bicho afogado viu uma camada fina de sabão na superfície parte dele gemeu mas parte nenhuma hesitou ele bebeu rápido fazendo descerem os comprimidos e o gosto era como quando sua mãe o obrigava a escovar os dentes com sabão seu estômago se contorceu e ele fez um ruído cavo eu não vomitaria só vai ter mais as nove da noite enn olhou para ele por um instante com um olhar vazio e sem vida então seu rosto se iluminou e ela sorriu você não vai se aborrecer de novo não é? não sussurrou ele aborrecer a lua que trazia a maré que ideia que péssima ideia eu amo você disse ela e o beijou na bochecha enn saiu sem olhar para trás carregando balde como uma mulher robusta do campo carregaria o balde de leite um pouco longe do corpo para que nada derramasse ele ficou recostado na cama sentindo gosto de sujeira e gesso na boca e na garganta gosto de sabão não vou vomitar não vou vomitar não vou vomitar finalmente o pensamento foi parecendo menos urgente e ele percebeu que caía no sono conseguira evitar vomitar por tempo suficiente e o remédio começou a agir ele vencera daquela vez 11 ele sonhou que estava sendo devorado por um pássaro não era um bom sonho houve um estampido e ele pensou sim ótimo muito bem atira nele atira nessa porra então ele estava acordado sabendo que era apenas Annie Wilkes fechando a porta de trás tinha saído para fazer as tarefas ele ouviu o ruído abafado dos passos na neve ela passou por sua janela vestida em um casaquinho com capuz levantado sua respiração saía em tufos de vapor que se afastavam do rosto enquanto ela seguia ela não olhou para ele provavelmente concentrada nas tarefas do celeiro alimentar os animais limpar as baias quem sabe fazer umas bonecas voodoo ele não duvidaria disso o céu era de um roxo escuro já era o pôr do sol cinco e meia talvez seis da tarde a amarece demorava e ele poderia voltar a dormir queria voltar a dormir mas precisava pensar sobre aquela situação bizarra enquanto ainda era capaz de ter pensamentos mais ou menos racionais estava descobrindo que o pior era que não queria pensar naquilo mesmo quando podia mesmo sabendo que não seria possível acabar com aquela situação sem pensar antes sua mente tentava afastar o assunto como uma criança empurra a refeição mesmo sabendo que não pode sair da mesa até comer tudo ele não queria pensar a respeito porque viver aquilo já era difícil demais não queria pensar porque sempre que o fazia imagens incômodas apareciam a maneira como ela apagava como fazia-se lembrar de ídolos de pedra e agora havia também a lembrança do balde amarelo de plástico indo em direção ao seu rosto como uma lua despencando do céu pensar naquelas coisas não mudaria sua situação e era realmente pior do que não pensar em nada mas quando ele parava para pensar em Annie Wilkes e em sua situação preso na casa dela esses eram os pensamentos que apareciam sufocando todos os outros seu coração começava a bater rápido demais um pouco por medo mas também por vergonha ele se via colando os lábios à borda do balde amarelo via água suja com a camada de sabão e o trapo flutuando se via bebendo sem hesitar jamais contaria aquilo para ninguém se conseguisse escapar algum dia e achou que talvez tentasse até mentir sobre aquilo para si mesmo embora soubesse que jamais conseguiria ainda assim arrasado ou não e ele estava arrasado ele ainda queria viver pense porra Jesus Cristo você não consegue nem tentar de tanto medo não era verdade mas era quase então um pensamento estranho e zangado lhe ocorreu ela não gostou do livro novo porque é burra demais para entender o pensamento não era só estranho naquelas circunstâncias a opinião dela sobre carros velozes não importava nada mas pelo menos pensar nas coisas que ela dizia era uma via de escape e sentir raiva dela era melhor que sentir medo e assim Paul perseguiu aquela ideia avidamente burra demais não mal acostumada demais não só não quer mudar mas é hostil a própria ideia de mudança sim e ela podia ser louca mas seu julgamento sobre o trabalho de Paul não era diferente do de centenas de milhares de pessoas pelo país 90% mulheres que aguardavam em dóceis cada novo episódio de 500 páginas sobre a vida turbulenta da órfão que ascendera socialmente até casar com um nobre não não era mesmo elas queriam misery 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 sempre que Paul passava um ano ou dois escrevendo um de seus outros romances que ele considerava seus trabalhos sérios a princípio com certeza depois esperança e por fim uma espécie de desespero sombrio ele recebia uma enxurrada de cartas de protesto dessas mulheres muitas das quais se diziam suas fãs número um o tom daquelas cartas variava de confusão por algum motivo eram as que mais o magoavam a censura ia até a raiva mas a mensagem era sempre a mesma não era o que eu esperava não era o que eu queria por favor volte a escrever sobre misery eu quero saber o que miser está fazendo ele podia escrever o novo a sombra do vulcão Tess o som e a fúria não importava elas só queriam misery 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 é difícil de acompanhar ele não é interessante e os palavrões a raiva voltou raiva pela lerdeza torrou na diane raiva por ela ter sido capaz de sequestrá-lo mantê-lo prisioneiro forçá-lo a escolher entre beber água suja ou sofrer a dor das pernas partidas e então ainda por cima ter a cara de pau de criticar a melhor coisa que ele já escrevera vá pra puta que a pariu sua mequetrefe disse ele e subitamente sentiu-se melhor sentiu-se ele mesmo novamente embora soubesse que essa rebelião era mesquinha risível e vazia ela estava no celeiro onde não podia ouvi-lo e a maré ainda cobria os morões rachados ainda assim ele se lembrou dela entrando no quarto sonegando os comprimidos coagindo-o a permitir que ela lesse o manuscrito de carros velozes ele corou de vergonha e humilhação mas agora havia raiva verdadeira também de uma faísca a raiva passara um fogo baixo e constante ele jamais mostrara um manuscrito a ninguém antes de tê-lo revisado e redatilografado jamais nem mesmo a Bryce seu agente jamais ora ele nem mesmo por um momento seus pensamentos se interromperam ele ouviu o som longínquo de uma vaca mugindo ora ele nem fazia uma cópia até que a versão revisada estivesse pronta o manuscrito de carros velozes que estava com Annie Wilkes era de fato único ele queimara até as anotações dois anos de trabalho duro e ela não gostou e era louca o que ela gostava era de misery de quem ela gostava era de misery não de um cucaracha boca suja ladrão de carros do Harlem latino ele se lembrava de pensar faça chapéus de soldado com as páginas se você quiser mas por favor a raiva e a humilhação retornaram despertando o primeiro pulsar abafado de dor nas pernas sim o trabalho o orgulho do trabalho o valor do próprio trabalho tudo aquilo não passava de sombras quando a dor ficava realmente forte pensar no que ela fizera pensar que ela podia fazer aquilo com ele quando ele passar a maior parte da vida adulta pensando que a palavra escritor era sua definição mais importante tornava um monstro completo algo de que ele precisava escapar ela realmente era um ídolo e se não o matasse talvez matasse o que havia dentro dele ele ouviu o grunhido ávido de um porco recordou então como Annie dissera temer que ele não fosse gostar da homenagem mas ele achava que misery era um ótimo nome para um porco lembrou-se de como ela tinha imitado um porco como seu lábio superior franzira ao subir como suas bochechas se achataram e ela pareceu mesmo um porco por um instante oink Paul ouviu a voz dela chamando um animal no celeiro ei aqui aqui por quem ele se recostou cobriu os olhos com o braço e tentou agarrar-se a raiva que sentia pois a raiva o deixava valente um homem valente conseguia pensar um covarde não eis uma mulher que tinha sido enfermeira disso ele tinha certeza ela ainda era enfermeira não porque não saía para trabalhar porque ela já não trabalhava ela certamente não batia bem dava para ouvir os parafusos soltos chacoalhando quando ela mexia a cabeça se aquilo era óbvio para ele mesmo em meio a névoa de dor em que vivia certamente teria sido óbvio para os colegas de trabalho e ele tinha algumas informações extras que lhe permitiam julgar quantos parafusos ela tinha perdido não é ela o arrastou dos destroços do carro e em vez de chamar a polícia ou uma ambulância o instalou em seu quarto de hóspedes o alimentou por agulhas espetadas no braço e entupiu seu corpo de drogas tanto que ele chegou a ter parada respiratória pelo menos uma vez ela não contara a ninguém que Paul estava ali e se não fizer até o momento é porque não tensionava fazê-lo será que ela teria agido da mesma forma caso se tratasse de um zé ninguém de algum cafundó não ele achava que não ela o aprisionara porque ele era Paul Sheldon e ela ela é minha fã número um murmurou Paul e cobriu os olhos com o braço outra vez uma memória horrível apareceu nas trevas sua mãe o levar ao zoológico de Boston lá ele vira um grande pássaro tinha uma plumagem belíssima vermelho roxo e azul real a mais bela que ele já vira e os olhos mais tristes Paul perguntara a mãe de onde era aquele pássaro ela disse que era da África e ele entendeu que o bicho estava destinado a morrer na jaula longe de onde quer que Deus o tivesse colocado originalmente e ele chorou e sua mãe comprou um sorvete para calá-lo Paul parou de chorar por alguns instantes mas então se lembrou do pássaro e recomeçou a chorar e ela teve que levá-lo para casa dizendo-lhe enquanto entravam no bonde de volta a Lynn que ele era fresco e frouxo as penas os olhos a pulsação nas pernas começou a acelerar não 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 ele apertou a dobra do cotovelo mais forte contra os olhos do celeiro vinham barulhos espaçados como impactos abafados não dava para saber o que significavam claro mas em sua imaginação sua mente sua criatividade é só isso ele podia ele podia vê-la empurrando fardos de feno do segundo andar com o calcanhar da bota podia ver os fardos batendo no chão do celeiro África ele veio da África da então ele ouviu a voz dela agitada cortando o pensamento feito faca afiada quase gritando você acha que quando me intimaram para depor em dem intimaram para depor quando me intimaram para depor em Denver você jura dizer a verdade toda a verdade nada além da verdade em nome de Deus não sei de onde ele puxou isso eu juro ele está sempre escrevendo essas coisas digo seu nome ninguém do meu lado da família tem essa imaginação Annie Wilkes tão vívida meu nome é Annie Wilkes ele esforçou-se por fazê-la falar demais ela não falou vamos murmurou ele com os olhos cobertos com o braço era a maneira como Paul pensava melhor como imaginava melhor sua mãe gostava de dizer a senhorita Mulvaney vizinha de cerca que ele tinha uma imaginação maravilhosa tão vívida e que estava sempre escrevendo historinhas tão interessantes exceto é claro quando ela o chamava de fresco e frouxo vamos 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 Paul podia ver a sala da audiência em Denver podia ver Annie Wilkes no banco ela não usava jeans e sim um vestido roxo escuro puído e um chapéu horroroso ele viu a sala repleta de testemunhas viu o juiz calvo e de óculos o juiz tinha um bigode branco havia um sinal sob o bigode branco o bigode branco cobria parte do sinal mas não tudo Annie Wilkes ele aprendeu a ler aos três anos acredita nisso? no espírito de amor de fã ele está sempre inventando coisa e escrevendo agora eu preciso enxaguar África ele veio da vamos ele sussurrou mas não conseguiu mais nada o meirinho pediu que ela dissesse o nome ela pediu várias vezes que seu nome era Annie Wilkes mas não disse mais nada só ficou ali sentada o corpo sólido e febroso ocupando espaço repetindo o nome mas nada além disso ainda tentando imaginar porque a ex-enfermeira que o fizera prisioneiro fora intimidada de pôr em Denver Paul adormeceu 12 ele estava em um quarto de hospital sentiu um alívio tão forte que achou que fosse chorar algo acontecer enquanto ele dormia alguém tinha aparecido ou quem sabe algo tivesse mudado no coração ou na mente de Annie não importava ele adormecera na casa da mulher monstro e acordara no hospital mas por que o teriam colocado em um quarto tão grande grande como um hangar o lugar estava repleto de fileiras idênticas de homens deitados em camas com soros idênticos dependurados ao lado ele se ergueu e viu que os homens também eram idênticos eram todos ele então Paul ouviu o bater longínquo do relógio e entendeu que as batidas vinham do outro lado do sonho era um sonho a tristeza substituiu o alívio a porta do outro lado do quarto enorme se abriu e Annie Wilkes entrou mas dessa vez vestida em um vestido longo com avental e uma touca de enfermeira estava vestida como Misery Chase 10 em o amor de Misery ela trazia uma cesta de palha em um braço uma toalha cobria o conteúdo da cesta Paul a viu dobrando a toalha para trás ela retirou algo da cesta e arremessou no rosto do primeiro Paul Sheldon que dormia era areia Annie Wilkes fingia ser Misery Chase 10 fingindo ser o homem dos sonhos mulher dos sonhos nota de rodapé Sandman no original literalmente homem da areia personagem folclórico responsável pelo sono e pelos sonhos fim da nota de rodapé então ele viu que o rosto do primeiro Paul Sheldon assumira um horrendo tom pálido ao primeiro contato com a areia e o medo o acordou levando-o de volta ao quarto onde Annie Wilkes o aguardava inclinada sobre ele ela segurava a broxura grossa de o filho de Misery o marcador indicava que ela havia lido três quartos do livro você está gemendo eu só tive um sonho ruim sobre o que a primeira mentira que surgiu em sua mente foi sobre a África treze ela apareceu tarde na manhã seguinte e seu rosto tinha um tom sujo de cinza ele estivera cochilando mas ficou desperto de súbito erguendo-se nos cotovelos senhorita Wilkes está tudo não Cristo é um ataque cardíaco pensou ele e um rápido momento de apreensão foi substituído por júbilo é isso aí tomara que seja dos grandes tomara que exploda o peito ele ficaria mais do que satisfeito em rastejar até o telefone não importava o quanto do esse ele rastejaria sobre o vidro partido se fosse necessário e tinha sido um ataque do coração mas não do tipo clínico ela foi na direção de Paul não cambaleando mas quase rolando como um marinheiro que sai do navio depois de uma longa viagem o que ele tentou se encolher para longe dela mas não havia para onde ir só havia a cabeceira da cama e atrás a parede não N alcançou o lado da cama bateu contra ela balançou e por um instante pareceu prestes a cair em cima de Paul então ficou ali olhando para ele com o rosto branco feito papel as veias do pescoço destacadas uma veia puçando no centro da testa as mãos se fechavam em punhos sólidos feito rocha e abriam novamente se eu se eu se eu coisa feia o que eu não mas então ele entendeu e todo o seu torso pareceu se esvaziar então sumir ele se lembrou de onde o marcador do livro estava na noite anterior a um quarto do final ela terminara o livro sabia tudo o que havia para saber sabia que Misery não era estéreo afinal Ian era teria ela ficado sentada na sala de estar que ele ainda não vira de boca aberta e olhos arregalados quando Misery finalmente percebeu a verdade tomou sua decisão e fugiu para se encontrar com Joffrey teriam seus olhos se enchido de lágrimas quando ela compreendeu que Misery e Joffrey não estavam tendo um caso pelas costas do homem que ambos amavam muito pelo contrário que estavam lhe dando o maior presente que podiam um filho que ele acreditaria ser seu teria seu coração saltado no peito quando Misery cortou a Ian que estava grávida e ele a estreitou nos braços com lágrimas rolando dos olhos murmurando meu amor ó meu amor repetidas vezes ele teve certeza naqueles poucos segundos que tudo aquilo havia acontecido mas em vez de chorar com dor em levada como deveria ter feito quando Misery expirou ao dar à luz o menino que Ian e Joffrey provavelmente queriam juntos ela tinha ficado furiosa para valer ela não pode ter morrido Ian Wilkes gritou suas mãos se abriam e fechavam cada vez mais rápido Misery Jason não pode ter morrido Ian Ian por favor havia uma jarra de vidro cheia de água na mesa ela a pegou e sacudiu na direção dele água fria se derramou sobre seu rosto um cubo de gelo voou bateu ao lado de sua orelha esquerda e deslizou pelo travesseiro até aninhar-se em sua clavícula em sua mente tão vívida Paul a viu batendo com a jarra em seu rosto viu-se morrendo de fratura canerniana e hemorragia cerebral em meio a um jorro de água congelante seus braços se arrepiaram ela queria fazer aquilo não havia a menor dúvida no último instante Annie girou para o lado oposto e arremessou a jarra na porta onde ela se espatifou como a tigela no dia anterior ela olhou para Paul e afastou o cabelo do rosto com as costas da mão duas pequenas manchas rosadas tinham aparecido em seu rosto antes pálido coisa feia arquejou ela ah seu coisa feia como você pôde Paul falou rápido com urgência os olhos esgaziados cravados no rosto dela ele teve certeza naquele instante de que sua vida dependia do que conseguisse dizer nos próximos vinte segundos Annie em mil oitocentos e setenta e um era comum as mulheres morrerem no parto misery deu a vida pelo marido pelo melhor amigo e pelo filho o espírito de misery faz sempre eu não quero o espírito dela gritou Annie curvando os dedos em garras e sacudindo para ele como se fosse arrancar seus olhos eu quero ela você a matou você a assassinou suas mãos se fecharam em punhos outra vez e bateram feito pistões contra os travesseiros uma de cada lado da cabeça de Paul deixando marcas profundas ele se misery se misery fosse uma pessoa real ele sabia que provavelmente teria sido chamado para ajudar a polícia com o inquérito como se dizia eufemisticamente afinal ele tinha um motivo ele a odiava quatro anos antes no dia primeiro de abril ele mandara imprimir um livreto e o enviara a uma dúzia de conhecidos próximos se chamava o passatempo de misery nele misery passava um alegre fim de semana no campo mandando ver com growler o irish setter de ian ele podia tê-la matado mas não o fizera no final apesar de desprezar misery a morte dela fora um tanto surpreendente para ele Paul permanecera fiel a si mesmo o suficiente para que a arte imitasse a vida ainda que debilmente até o fim das aventuras batidas de misery ela sofrera uma morte inesperada o fato de ele ter saracoteado de júbilo não alterava nada mentira murmurou Annie eu pensei que você era bom mas você não é bom você não passa de uma coisa feia mentiroso ela não aguentou foi só isso às vezes acontece na vida real é assim às vezes a pessoa não Annie virou a mesa que havia ao lado da cama com o movimento a gaveta abriu e caiu e o relógio e os trocados de Paul se espalharam pelo chão ele sequer sabia que estavam ali ele olhou de volta para ela encolhido você acha que eu nasci ontem disse ela seus lábios se franziram expondo os dentes no meu trabalho eu já vi dezenas de pessoas morrerem centenas melhor dizendo às vezes elas morrem gritando e às vezes elas morrem dormindo e sim claro às vezes elas não aguentam é que nem você disse mas personagens de história não Deus leva a gente quando chega a hora e um escritor é Deus para as pessoas da história ele cria elas assim como Deus criou a gente ninguém sabe onde Deus está nem tem como fazer ele explicar nada sim tudo bem mas escute o que eu vou dizer seu coisa feia e escute bem no caso de misery Deus está com as duas pernas quebradas e Deus está na minha casa comendo da minha comida e ela apagou se endireitou e ficou com os braços frouxos dependurados olhando para a parede onde havia uma fotografia do arco do triunfo ficou ali parada e Paul ficou deitado na cama com marcas de punhos no travesseiro olhando para ela podia ouvir a água da jarra pingando no chão e lhe ocorreu que ele poderia cometer assassinato aquela era uma questão que lhe ocorria às vezes estritamente teórica é claro mas agora já não era mais teórica e ele sabia a resposta se ela não tivesse arremessado a jarra ele mesmo a teria espatifado contra o chão e tentado enfiar um dos cacos de vidro na garganta de Enne enquanto ela estava ali parada inerte feito um porta chapéus ele olhou para o conteúdo esparramado na gaveta mas só viu trocados uma caneta um pente e seu relógio nada de carteira e mais importante nada de canivete suíço Enne voltou aos poucos e a raiva finalmente passara ela olhou para Paul com tristeza acho melhor eu ir agora acho melhor eu não ficar perto de você por um tempo acho que não é bom para onde você vai não interessa um lugar que eu conheço se eu ficar aqui vou fazer algo estúpido eu preciso pensar adeus Paul ela atravessou o quarto você vai voltar para me dar o remédio perguntou ele alarmado Enne pegou a maçaneta e puxou a porta fechando-a sem responder pela primeira vez ele ouviu o barulho da chave girando Paul ouviu seus passos se afastando fez uma careta ao ouvi-la gritar com raiva palavras que ele não conseguiu compreender e então mais alguma coisa caiu e se quebrou uma porta bateu o motor engasgou e então começou a funcionar ele ouviu o guinchado baixo de pneus girando sobre neve compacta o ruído do motor foi enfraquecendo até tornar-se um ronco distante então um murmúrio então nada ele estava sozinho sozinho na casa de Annie Wilkes trancado no quarto entrevado na cama a distância dali a Denver era bom como a distância entre o zoológico de Boston e a África ele ficou deitado olhando para o teto com a garganta seca e o coração acelerado depois de algum tempo o relógio da sala bateu o meio-dia e a maré começou a se afastar 51 horas Paul sabia quanto tempo por causa da caneta a Flair Fine Liner que estava em seu bolso no momento do acidente ele conseguira se abaixar e fisgá-la sempre que o relógio batia ele fazia uma marca no braço quatro traços verticais e uma linha em diagonal para fechar o quinteto quando ela voltou havia dez grupos de cinco e um traço os pequenos conjuntos organizados a princípio tornavam-se cada vez mais tortos à medida que o tremor nas mãos aumentava ele achava que não tinha deixado passar nenhuma hora conseguira cochilar mas não tinha dormido de verdade a batida do relógio acordava a cada hora quando você queimar o livro manuscrito aí eu lhe dou os comprimidos os quatro e a dor vai sumir você vai ficar em paz de novo e quando estiver melhor eu vou trocar sua roupa de cama eu vi que você se molhou e deve estar desconfortável também vou trocar suas roupas você vai ficar com fome e eu vou lhe dar sopinha talvez torrada sem manteiga mas até você queimar o livro manuscrito eu não posso fazer nada sinto muito sua língua queria dizer sim sim tudo bem e por isso ele a mordeu ele se afastou outra vez para longe da enlouquecedora cartela de papelão com os comprimidos brancos nas bolhas transparentes em formato de losango demônio ele se preparou para a raiva dela mas o que ouviu foi uma risada complacente com um som de tristeza sábia ah sim sim isso é o que a criança diz quando a mamãe chega na cozinha e pega ela brincando com o que não deve a criança não fala assim claro porque não tem a mesma educação que você ela diz mamãe você é malvada ela afastou os cabelos de polo a testa febril os dedos desceram por sua bochecha pelo lado do pescoço e então apertaram levemente o seu ombro com compaixão antes de se afastar a mãe se sente mal quando o filho chama ela de malvada ou quando ele chora porque ela tomou o brinquedo que nem você está chorando agora mas ela sabe que está certa e por isso cumpre o seu dever como eu estou cumprindo o meu N deu três batidas com os nós dos dedos no manuscrito cento e noventa mil palavras e cinco vidas pelas quais um Paul Sheldon saudável e sem dor tinha se importado bastante cento e noventa mil palavras e cinco vidas que ele achava cada vez mais descartáveis à medida que o tempo passava os comprimidos os comprimidos ele precisava da porra dos comprimidos as vidas eram sombras os comprimidos não eles eram de verdade Paul não soluçou ele o chacoalhar baixo dos comprimidos silêncio e depois o chacoalhar dos fósforos na caixa Paul não estou esperando Paul por que em nome de Deus você está bancando Horácio na ponte seu cretino que em nome de Deus você quer impressionar porque em nome de Deus você está bancando Horácio na ponte seu cretino que em nome de Deus você quer impressionar nota de rodapé Públio Horácio Cocles oficial militar romano do final do século 6 antes de Cristo defendeu sozinho a ponte Sublícia impedindo que Roma fosse tomada pelos etruscos fim da nota de rodapé você acha que isso é um filme uma série de TV acha que tem uma plateia julgando sua valentia você pode fazer o que ela quer ou pode tentar aguentar se tentar aguentar vai acabar morrendo e ela vai queimar o manuscrito do mesmo jeito o que você vai fazer ficar sofrendo por um livro que não ia vender nem metade do que o livro de pior venda de Misery e que aquele afetadinho malicioso do Peter Prescott ia cagar em cima na resenha para Newsweek esse grande oráculo da literatura anda anda seja esperto até Galileu se retratou quando viu que a coisa era séria Paul estou esperando posso esperar o dia todo mas acho que você logo vai entrar em coma acho que já está perto e eu tenho muita sua voz continuou em um zumbido sim me dê os fósforos um lança-chamas um helicóptero e napalm eu jogo uma bomba nuclear nessa porra se você quiser sua megera escrota assim falou oportunista o sobrevivente mas outra parte já débil já quase comatosa sucumbiu às trevas enquanto gemia 190 mil palavras cinco vidas dois anos de trabalho e o que realmente importava a verdade tudo o que você sabia sobre a porra da verdade as molas me derrubá eu tenho que desculpar você dessa agonia por que não porque você tem que fazer isso por livre e espontânea vontade ela disse impertigada ele começou a rir então e o rosto de N se escureceu pela primeira vez desde seu regresso e ela saiu do quarto levando o manuscrito sob o braço 18 quando voltou uma hora depois ela trouxe os fósforos ela pôs a primeira página na churrasqueira Paul tentou acender um dos fósforos e não conseguiu eles ficavam caindo ou não raspavam direito na lixa lateral N pegou a caixa acendeu um fósforo e o entregou aceso na mão dele Paul encostou a chama no canto do papel e deixou o fósforo cair no fundo da churrasqueira observando fascinado enquanto a chama provava o papel e então o devorava N tinha trazido um grande garfo de churrasco e quando a página começou a se encarquilhar ela a empurrou pelo gradil isso vai demorar demais disse ele eu não posso não a gente vai fazer bem rápido mas você tem que queimar algumas páginas Paul como o sinal do seu entendimento ela pôs a primeira página de carros velozes na churrasqueira palavras que ele se lembrava de escrever 24 meses antes na casa de Nova York eu não tenho carro disse Tony Bonassaro indo até a moça que descia as escadas e aprendo devagar mas dirijo rápido ah aquilo fez-se lembrar daquele dia como se fosse uma canção que se ouve no rádio ele se lembrava de caminhar pelos cômodos do apartamento inchado com o livro mais que inchado grávido e sentia a dor do parto lembrava-se de encontrar um dos sutiãs de Joan debaixo de uma almofada no sofá ela já tinha partido havia três meses para ter uma ideia da qualidade do trabalho da equipe de limpeza lembrava-se de ouvir o tráfego de Nova York e ao longe o bater monótono de um sino de igreja conclamando os fiéis à missa lembrava-se de se sentar como sempre o alívio abençoado de começar uma sensação como cair em um buraco repleto de luz como sempre a certeza melancólica de que ele não escreveria tão bem quanto desejava escrever como sempre o terror de não conseguir terminar de acelerar em um beco sem saída como sempre a sensação maravilhosa e empolgante de ter começado a jornada ele olhou para Annie Wilkes e disse baixo mas com clareza Annie por favor não me faça fazer isso ela segurava os fósforos imóveis diante dele e disse a escolha é sua e assim ele queimou o livro 19 ela o fez queimar a primeira página a última página e nove pares de páginas de vários pontos do manuscrito disse que nove era um número de poder e nove dobrado dava sorte Paul viu que ela tinha usado caneta hidrográfica para arriscar os palavrões até a parte em que tinha lido agora disse ela quando o nono par de páginas queimou já que você foi um bom menino e soube levar na esportiva eu sei que dói quase tanto quanto suas pernas e não vou prolongar mais isso ela retirou a grelha e pôs o resto do manuscrito dentro da churrasqueira esmagando os restos carbonizados das páginas já incineradas a sala fedia fósforo e papel queimado parece a antessala do inferno pensou ele em delírio e se houvesse alguma coisa na casa de nós enrugada que já fora seu estômago paul achou que teria vomitado ela acendeu outro fósforo e entregou na mão dele de alguma forma paul conseguiu se inclinar e jogar o fósforo lá dentro não importava mais não importava ela o cutucou ele abriu os olhos estenuado apagou enriscou outro fósforo e o entregou a ele de alguma forma ele conseguiu se inclinar para diante outra vez acordando suas pernas que o ivaram e encostou o fósforo no canto da pilha de papel e dessa vez o fogo se espalhou ele voltou a se recostar de olhos fechados ouvindo o crepitar das chamas sentindo o calor próximo minha nossa gritou ela alarmada ele abriu os olhos e viu que pedaços de papel calcinado subiam no ar quente N saiu do quarto atabalhoada ele ouviu a água da torneira batendo no fundo do balde observou sem reação um pedaço escuro do manuscrito flutuar pelo quarto e pousar em uma das cortinas de gaze houve um breve clarão ele chegou a se perguntar se o quarto ia pegar fogo que fugurou uma vez e então se apagou deixando um pequeno buraco como marca de cigarro cinzas caíam na cama algumas pousavam em seus braços ele não se importou nem se mexeu N voltou e seus olhos saltavam de um canto a outro tentando seguir o curso de cada página carbonizada que subia em zigue-zague pelo ar as chamas estalavam e subiam pelas beiradas da churrasqueira minha nossa repetiu ela segurando o balde e olhando ao redor tentando decidir onde jogar água ou se seria mesmo necessário jogar água seus lábios tremiam úmidos de saliva Paul viu quando ela passou a língua por eles umedecendo-os outra vez minha nossa minha nossa parecia ser tudo o que ela conseguia dizer mesmo preso nas tenazes implacáveis da dor Paul sentiu um momento de prazer intenso foi quando Annie Wilkes pareceu estar assustada aquela era uma expressão que ele podia vir a amar outra página subiu sendo ainda devorada por pequenas línguas azuis de fogo baixo e aquilo fez Annie se decidir dizendo minha nossa outra vez ela despejou o balde com cuidado dentro da churrasqueira houve um chiado monstruoso e uma coluna de fumaça se ergueu o cheiro era úmido e horrível calcinado e algo cremoso quando Annie saiu ele conseguiu se erguer sobre o cotovelo uma última vez olhou para dentro da churrasqueira e viu algo que parecia um tronco de madeira queimado flutuando em uma fonte imunda depois de algum tempo Annie Wilkes retornou inacreditavelmente ela estava cantarolando ela o ergueu sentado e empurrou os comprimidos para sua boca ele engoliu e se recostou pensando eu vou matar essa mulher 20 coma disse ela de muito longe e Paul sentiu uma pontada de dor abriu os olhos e viu-a sentada ao seu lado pela primeira vez ele estava na mesma altura que Annie encarando-a compreendeu com surpresa cansada e distante que pela primeira vez em eras incontáveis ele estava sentado realmente sentado quem liga pensou e permitiu que seus olhos se fechassem de novo a maré tinha chegado os morões estavam cobertos a maré finalmente viera e da próxima vez que fosse embora talvez fosse para sempre e por isso ele iria surfar nas ondas enquanto havia ondas para surfar mais tarde pensaria sobre estar sentado direito coma repetiu ela e a dor retornou mordendo o lado esquerdo da cabeça fazendo-o choramingar e tentar se afastar é coma Paul você tem que acordar um pouco só para comer senão sua orelha ela estava apertando tá murmurou ele tá não precisa arrancar Jesus ele forçou os olhos a abrir parecia haver um bloco de cimento amarrado às suas pálpebras súbito a colher foi enfiada em sua boca derramando sopa quente garganta abaixo ele engoliu para não sufocar então inesperadamente a recuperação mais surpreendente que este locutor já viu senhoras e senhores eu tô com fome e rompeu na pista foi como se a primeira colherada de sopa tivesse despertado sua barriga de um transe hipnótico ele engoliu o resto mais rápido que pôde parecendo ficar mais faminto enquanto engolia Paul tinha uma vaga lembrança de verene levando a churrasqueira fumigante para fora e depois trazendo um item que em seu estado do padre confuso ele imaginou ser um carrinho de supermercado a ideia não surpreendeu nem intrigou ele estava hospedado na casa de Annie Wilkes afinal churrasqueiras carrinhos de supermercado quem sabe amanhã não haveria um parquímetro e uma ogiva nuclear quando se vive no parque de diversões a festa nunca termina Paul adormecera mas agora compreendia que o carrinho de compras era uma cadeira de rodas dobrável ele estava sentado nela com as pernas atadas e rígidas estendidas para diante e sua área pélvica inchada e desconfortável reclamando da nova posição ela me pôs aqui enquanto eu estava apagado pensou ele ergueu-me nos braços peso morto Deus ela deve ser bem forte pronto fico feliz de ver como você tomou a sopa Paul eu acho que você vai sarar não vai ficar novinho em folha não mesmo mas se não tivermos mais nenhum contratempo acho que você vai sarar direitinho agora eu vou trocar essa roupa de cama suja e depois vou trocar essas suas roupas sujas também e depois se não estiver doendo muito e você ainda tiver fome eu vou trazer umas torradinhas obrigado Annie disse ele com humildade pensou sua garganta se eu puder vou fazer você lamber os lábios e dizer minha nossa mas só uma vez Annie só uma vez 21 4 horas depois ele estava de volta na cama e teria queimado todos os seus livros por um único comprimido de novil ficar sentado não tinha sido incômodo na hora pois havia droga o bastante em sua corrente sanguínea para adormecer metade do exército prussiano mas agora parecia que um enxame de abelhas estava solta na metade inferior do seu corpo ele gritava bem alto a comida devia ter algo a ver com isso pois ele não se lembrava de ser capaz de gritar assim desde que emergira da nuvem escura Paul sentiu a presença dela de pé do lado de fora do quarto parada por um bom tempo no corredor antes de finalmente entrar lenta desligada apagada olhando para a maçaneta ou quem sabe as linhas nas palmas das mãos sem ver nada realmente aqui ela lhe deu remédio dois comprimidos dessa vez ele engoliu segurando o pulso dela para firmar o corpo eu trouxe dois presentes para você da cidade disse ela se levantando ah é ela apontou para a cadeira de rodas no canto com os descansos de aço para pernas estendidos o outro eu mostro amanhã agora durma Paul vinte e dois mas o sono demorou bastante tempo para chegar ele flutuou na onda da droga pensou em sua situação atual parecia um pouco mais fácil agora era mais fácil do que pensar no livro que ele criara e depois destruíra coisas coisas isoladas como pedaços de tecido que podiam ser costurados para formar uma colcha de retalhos eles estavam a quilômetros dos vizinhos que segundo N não gostavam dela qual era o nome? Boyton não Roydman isso Roydman e qual a distância até a cidade? não seria muito longe com certeza ela estava em um círculo cujo diâmetro devia ter entre vinte e cinco e setenta e três quilômetros a casa de Annie Wilkes ficava nesse círculo e a dos Roydmans e o centro de Sidewinder não importava quão pequena fosse a cidade e meu carro meu camário está em algum ponto desse círculo também será que a polícia o encontrou? Paul achava que não ele era uma pessoa famosa se um carro tivesse sido encontrado com documentação em seu nome uma verificação rápida diria que ele tinha estado em Boulder e então tinha desaparecido a descoberta do caco destruído e vazio teria dado início a uma busca a reportagens ela nunca assiste a jornal na tv nem no rádio a menos que use fones de ouvido era como o cão na história de Sherlock Holmes o que não latiu seu carro não tinha sido encontrado porque a polícia não tinha procurado por ele se tivesse sido encontrado eles teriam vindo verificar todos que morassem dentro desse círculo hipotético não viriam e quantas pessoas podiam haver dentro desse círculo tão perto da encosta ocidental os Roidmans N. Wilkes talvez 10 ou 12 outras pessoas é só porque o carro ainda não tinha sido encontrado não queria dizer que nunca o seria sua imaginação vívida que ele não puxara do lado da família da mãe assumiu o controle o policial era alto bonito de um jeito frio com costeletas talvez um pouco maiores do que o regulamento permitia usava óculos escuros nos quais a pessoa interrogada veria o próprio reflexo duplicado sua voz tinha a reverberação típica do meio oeste nós encontramos um carro virado no meio da descida da montanha rambangue pertence a um escritor famoso chamado Paul Sheldon achamos um pouco de sangue nos assentos e no painel mas nem sinal dele deve ter se arrastado para fora talvez até vagado para longe em choque era uma piada considerando o estado de suas pernas mas claro que eles não teriam como saber a extensão dos ferimentos apenas iriam pressupor que se ele não estava no local do ocidente provavelmente tinha forças para se afastar dali nem que fosse apenas um pouco o curso das deduções não levaria a uma possibilidade tão improvável quanto o sequestro não a princípio pelo menos e mais provavelmente nunca você se lembra de ver alguém na estrada no dia da tempestade um homem alto 42 anos cabelo ruivo provavelmente usando jeans camisa xadrez de flanela e um casaco com uma aparência meio manchucada cacete talvez até nem soubesse o próprio nome N daria café ao policial na cozinha N se certificaria de que todas as portas dali até o quarto de hóspedes permaneciam bem fechadas caso ele gemesse uai oficial não eu não vi ninguém na verdade eu voltei da cidade rapidinho quando Tony Roberts me falou que a tempestade não ia virar para o sul ele viu o policial deixando a xícara de café na mesa e se levantando bem se a senhorita ver alguém que bata com a descrição por favor entre em contato conosco o mais rápido possível ele é bem famoso apareceu na People em outras revistas também com certeza ex-oficial e ele iria embora talvez algo assim já tivesse acontecido e ele não tivesse anotado talvez o policial imaginário tivesse se materializado e visitado N enquanto ele estava apagado afinal ele passava muito tempo dopado não é? mas ao continuar pensando naquilo ele ponderou que era improvável ele não era um zé ninguém de algum cafundó nem um vagabundo de passagem ele tinha aparecido na People primeiro livro campeão de vendas e na US primeiro divórcio Walter e Scott fizeram uma pergunta sobre ele no programa de TV Personality Parade haveria outras averiguações talvez via telefone talvez pessoalmente pelos próprios policiais quando uma celebridade e até uma semi-celebridade como escritores desaparecia havia encrenca isso é o que você acha cara achar deduzir não importava de um jeito ou de outro era melhor que ficar ali sem fazer nada e quanto as barreiras laterais da estrada ele tentou se lembrar e não conseguiu só se lembrava de tentar alcançar os cigarros do jeito fantástico como o céu e terra tinham trocado de lugar e então das trevas mas novamente o processo dedutivo ou achismo se você estivesse a fim de ser chato indicava que não havia proteção lateral proteções amassadas e rompidas alertariam as equipes de manutenção de estradas então o que tinha acontecido exatamente ele perdera o controle do carro em um local onde a queda não era muito pronunciada apenas o bastante para que o carro virasse se a queda fosse maior e mais íngreme haveria proteções laterais no local nesse caso teria sido difícil impossível para Annie Wilkes ir buscá-lo e ainda por cima arrastá-lo sozinha de volta para a estrada então onde estava seu carro enterrado na neve é claro Paul cobriu os olhos com o braço e viu um trator de neve vindo pela estrada onde duas horas antes ele tinha capotado o trator é uma mancha alaranjada apagada em meio a neve o dia está no fim o motorista está agasalhado até os olhos e usa um boné antiquado de ferroviário azul e branco à direita no fundo de uma depressão rasa que um pouco mais à frente se tornará uma ravina está o camaro de Paul Sheldon e o adesivo desbotado azul Hart para presidente no para-choque traseiro é o item de cor mais brilhante lá embaixo o sujeito dirigindo o trator não vê o carro o adesivo é desbotado demais e não chama atenção as pás laterais bloqueiam a maior parte da visão dos lados e além disso está quase escuro e ele está cansado ele só quer terminar aquela última passagem para poder virar o trator voltar para a cidade e pegar uma xícara de café quente ele passa pelo local as pás empurram neve suja para fora da estrada o camaro com neve até as janelas agora é soterrado até o teto mais tarde na hora mais escura de um alvorecer tempestuoso quando até as coisas mais próximas parecem irreais o motorista do segundo turno fará o caminho contrário e empurrando mais neve terminará de sepultar o veículo Paul abriu os olhos e olhou para o teto de gesso havia uma série de rachaduras finais como fios de cabelos que formavam um trio de letras V entrecruzadas ele se acostumara com elas no decorrer dos dias sem fim em que ficar ali deitado e voltou a tracejá-las mentalmente pensando em palavras com V como vadia vagabunda vampira e vaca sim podia ter acontecido desse jeito podia sim será que ela tinha pensado no que aconteceria quando o carro dele fosse encontrado talvez tivesse ela era louca não queria dizer que fosse burra e no entanto ela não havia considerado que Paul podia ter uma cópia de carros velozes é e tinha razão a vaca tinha razão eu não tinha uma cópia imagens das páginas enegrecidas flutuando as chamas os sons o cheiro de destruição ele rilhou os dentes e tentou evitar as imagens pensando em qualquer outra coisa uma imaginação vívida nem sempre era algo bom não não havia uma cópia mas nove entre dez escritores teriam feito uma especialmente se estivessem sendo pagos tão bem quanto você mesmo por livros que não eram os de misery ela nem pensou nisso ela não é uma escritura e nem é burra como já vimos eu acho que ela é cheia de si mesma seu ego não é só grande é grandioso queimar o livro pareceu a coisa certa se fazer e a ideia de que seu conceito de algo certo pudesse ser atrapalhado por algo tão medíocre feito uma fotocopiadora xerox e alguns trocados esse pontinho nunca piscou no radar dela meu chapa suas outras deduções podiam ser castelos de areia mas essa opinião sobre n wilkes lhe pareceu sólida como a rocha de gibraltar devido a suas pesquisas para misery ele tinha bastante conhecimento sobre neuroses e psicoses sabia que embora um psicótico latente pudesse ter períodos alternados de depressão profunda e alegria e hilaridade quase agressiva o ego inchado e doente subjazia tudo certo de que todos os olhos se voltam para ele certo de ser a estrela de um drama grandioso cujo resultado milhões aguardam com a respiração presa um ego assim simplesmente ignora certos padrões de pensamento esses padrões são previsíveis pois progridem na mesma direção da pessoa instável para objetos situações ou outras pessoas fora do seu campo de controle ou fantasia pode haver alguma diferença para o neurótico mas para o psicótico trata-se da mesma coisa Annie Wilkes quis destruir carros velozes e assim para ela aquela era a única cópia existente talvez eu pudesse ter salvado essa droga dizendo que havia cópias ela teria entendido que destruir o manuscrito era inútil ela sua respiração que vinha se acalmando preparando o sono parou em sua garganta e ele arregalou os olhos sim ela teria visto que era inútil teria sido forçada a reconhecer a existência de um padrão que se afastava de sua esfera de influência o ego seria machucado e guincharia eu tenho um gênio ruim se ela tivesse sido forçada a encarar o fato de que não poderia destruir aquele livro sujo será que não teria decidido destruir o criador do livro sujo afinal não havia uma cópia de Paul Sheldon seu coração agora batia rápido o relógio começou a bater na outra sala e ele ouviu os passos pesados dela no andar de cima o som baixo dela unilando a descarga os sons abafados de seus pés indo de volta para a cama o ranger das molas você não vai me deixar aborrecida de novo vai sua mente tentou iniciar um galope como um cavalo trotador tentando mudar de ritmo o que significava toda aquela psicologia barata no que dizia respeito ao seu carro no que dizia respeito ao que aconteceria quando ele fosse encontrado o que aquilo significava para ele espere um minuto murmurou ele no escuro espere espere aí calma mais devagar ele cobriu os olhos com o braço outra vez e conjurou o policial de óculos escuros e costeletas grandes encontramos um carro capotado descendo a montanha rambangue e blá 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 mas dessa vez n não o convidou para um café dessa vez ela não se sentiria salvo até que ele saísse de sua casa e se afastasse pela estrada mesmo da cozinha mesmo com duas portas fechadas entre eles e o quarto de hóspedes mesmo com o hóspede dopado o policial poderia ouvir um gemido se seu carro fosse encontrado em new wilkes saberia que estava encrencada não é sim sussurrou paul suas pernas começaram a doer mas ele mal notou absorto no horror tal última constatação ela estaria encrencada não porque o levara para casa especialmente se a casa ficasse mais perto que sidewinder como paul acreditava isso resultaria em uma medalha e associação vitalícia ao fã-clube de misery chase 10 para a vergonha infinita de paul tal coisa realmente existia o problema é que ela o levara para casa e o instalara no quarto de hóspedes sem contar para ninguém não ligara pedindo uma ambulância aqui é a n na estrada da montanha rambang e eu encontrei um sujeito aqui parece que o king kong sapateou em cima dele o problema é que ela o entupira de drogas as quais não deveria ter acesso para começo de conversa o fato de ele já sentir-se viciado corroborava isso o problema é que anne wilkes tinha sido intimada para depor em denver e não no papel de testemunha paul pensou eu aposto tudo nisso então ela ficava vendo o policial indo embora em seu carro novinho novinho exceto pelos pedaços emplastados de neve e sal alinhados nos recessos do pneu e sob os para-choques e se sente segura outra vez mas não muito segura porque agora ela é como um animal contra o vento e os predadores agora sentiram o cheiro os policiais não vão parar de procurar pois ele não é um zé ninguém de um cafundó qualquer ele é paul sheldon o zeus literário de cuja fronte surgiu misery cheschen diva das bancas de jornal e queridinha dos supermercados quem sabe depois de terem falhado em encontrá-lo eles parem de procurar ou pelo menos vão procurar em outra parte mas talvez um dos roidmans a tivesse visto naquela noite talvez tivesse visto algo esquisito na carroceria da velha besse algo enrolado em um cobertor uma forma vagamente humana mesmo se não tivessem visto nada era bem a cara dos roidmans fazer algo assim só para complicar o lado de n já que não gostavam dela os policiais podiam voltar e da próxima vez o seu hóspede podia não estar tão quieto ele se lembrou dos olhos dela chispando de um lado ao outro quando o fogo na churrasqueira quase escapou ao controle viu a língua dela espetada entre os lábios podia se lembrar dela andando para frente para trás mãos abrindo e fechando olhando de vez em quando para o quarto de hóspedes onde ele jazia perdido em sua nuvem de vez em quando ela dizia minha nossa para os cômodos vazios ela roubara um pássaro raro com belas penas um pássaro raro vindo da África e o que eles fariam se descobrissem ora a intimidariam para depor outra vez é claro a intimidariam para depor em Denver e dessa vez talvez ela não saísse em Columby ele afastou o braço dos olhos olhou para as letras V que se espraiavam ao acaso pelo teto ele não precisava cobrir os olhos com o braço para ver o resto ela poderia ficar com ele por um dia ou uma semana talvez fosse necessário mais um telefonema ou uma visita para que ela decidisse se livrar de sua aves rara mas ela o faria da mesma forma que cães selvagens começam a enterrar suas presas ao serem caçados por algum tempo ela lhe daria cinco pílulas em vez de duas ou o sufocaria com o travesseiro talvez apenas atirasse nele certamente haveria um rifle por ali quase todo mundo que vivia no interior tinha um e isso resolveria o problema não não com um rifle muito sujo podia deixar provas nada daquilo acontecer ainda porque ninguém tinha encontrado o carro podiam estar à procura de Paul em Nova York ou Los Angeles mas ninguém estava procurando por ele em Sidewinder colorado mas na primavera as letras V se arrastavam pelo teto vulnerável vencido varrido o pulsar nas pernas agora era mais insistente da próxima vez que o relógio batesse ela viria mas Paul quase sentia medo de que ela pudesse ler aqueles pensamentos em seu rosto como um resumo de uma história horrível demais para se escrever seus olhos vagaram à esquerda havia um calendário na parede mostrava um menino descendo uma colina de tobogã segundo o calendário era fevereiro mas se seus cálculos estivessem certos já era começo de março Annie Wilkes apenas esquecera de virar a página quanto tempo até que o derretimento da neve expusesse seu camaro com as placas de Nova York e os documentos no porta-luvas indicassem que o proprietário era Paul Sheldon quanto tempo até que o policial a visitasse ou até que ela lesse a respeito nos jornais quanto tempo até a primavera seis semanas cinco pode ser tudo o que me resta de vida pensou Paul e começou a tremer suas pernas já haviam despertado totalmente e foi só depois de ela vir e lhe dar outra dose do remédio que ele conseguiu adormecer 23 na tarde seguinte ela trouxe a Royal era um modelo de escritório de uma era em que máquinas elétricas TVs em cores e telefones com botões eram só coisa de ficção científica negra e formal feito um par de sapatos sociais havia placas de vidro nas laterais revelando as catracas molas alavancas e varetas uma alavanca de retorno de aço fosca pela falta de uso se projetava de um lado feito polegar de um caronista o cilindro de borracha dura riscada e marcada estava coberto de poeira a palavra Royal aparecia na parte frontal da máquina formando um semicírculo grunhindo ela adepôs na cama entre os pés de Paul depois de ergui-la para que ele a inspecionasse ele olhou para a máquina estava sorrindo para ele de um jeito sacana Cristo era o que parecia já de cara a máquina prometia problemas a fita de dois tons vermelho e preto estava gasta ele já nem lembrava que existiam fitas assim a visão daquela não causou nenhuma pontada de nostalgia e então ela sorria ansiosa o que você acha é boa respondeu ele imediatamente uma antiguidade mesmo o sorriso dela arrefeceu eu não comprei nada de antiguidade é de segunda mão mas está bem conservada ele respondeu com sinceridade afetada ah sim na verdade não tem isso de máquina de escrever velha uma máquina boa dura para sempre essas de escritório então são tanques ele teria dado tapinhas nelas se pudesse alcançá-la teria até beijado o sorriso retornou Paul sentiu o coração desacelerar um pouco eu comprei na usados novos não é um nome meio besta mas Nancy Dartmonger a dona é meio besta mesmo N ensombrou-se um pouco mas ele viu imediatamente que o problema não era com ele Paul estava descobrindo que o instinto de sobrevivência podia ser apenas instinto mas criava uma incrível empatia ele percebeu que se sentia mais sintonizado com os ciclos e humores de N e conseguia escutá-la como se ela fosse um relógio de corda besta e má Dartmonger devassa que ela é se divorciou duas vezes e agora mora com um barman por isso quando você disse que era uma antiguidade a máquina está boa ela fez uma longa pausa e então disse como se confessasse está faltando N está sim está vendo ela inclinou a máquina e olhando para o semicírculo de tipos Paul constatou que um deles estava faltando como um molar em uma boca cheia de dentes gastos mas inteiros sim vi ela depôs a máquina na cama outra vez a cama balançou um pouco Paul estimou o peso da máquina em até 22 quilos ela viera de uma época em que não havia ligas metálicas nem plástico nem adiantamentos editoriais na casa dos seis dígitos novelizações de filmes o US Today o Entertainment Tonight celebridades fazendo comerciais para cartões de crédito ou vodka a Royal sorriu para ele de um jeito sacana prometendo problemas ela queria 45 dólares mas deixou por 40 por causa do N que falta ela deu um sorriso maroto que dizia aqui não tem trouxa ele sorriu de volta era amarela o que tornava mais fácil sorrir e mentir deixou então você não pechinchou N se empertigou um pouco eu disse que o N era uma letra importante ah você fez muito bem puxa exaí uma nova descoberta puxa saquismo é fácil quando você se acostuma um pouco o sorriso dela ficou mais significativo convidando a compartilhar um segredo delicioso eu disse que N era uma das letras do nome do meu escritor favorito são duas letras no nome da minha enfermeira favorita o sorriso dela encandesceu inacreditavelmente suas bochechas sólidas ficaram rubras é assim que ficaria pensou ele uma fornalha construída dentro da boca de um daqueles ídolos de pedra das histórias de age rider haggard a noite ficaria desse jeito mesmo seu enrolão disse ela afetando faceirice não sou não não mesmo é bom ela apareceu estranha por um momento não apagada apenas contente um pouco atrapalhada levando alguns instantes para organizar as ideias ou talvez pudesse sentir algum prazer com o jeito que as coisas se encaminhavam se não fosse o peso da máquina sólida feito N e igualmente problemática ali parada sorrindo com um dente faltando e prometendo problemas a cadeira de rodas foi bem mais cara equipamento de ostomia anda os olhos da cara desde a época em que eu ela se interrompeu franziu o senho e limpou o pigarro então olhou outra vez para ele sorrindo mas já era a hora de você começar a se sentar e eu não ligo nem um pouco por preço e você não pode datilografar deitado não é? não eu peguei uma tábua cortei do tamanho certinho e papel espere aí ela correu para fora do quarto feito uma menininha deixando Paul e a máquina avaliando-se mutuamente o sorriso dele desaparecera no momento em que ela lhe deu as costas o da Royal não mudou mais tarde ele supôs ter sabido do que se tratava aquilo tudo assim como supôs ter sabido como era o som que a máquina faria como ela estalaria sorrindo como Duck Daddy's o velho personagem de tirinha de jornal ela voltou com uma resma de papel corazabel bond envolta em celofane e uma tábua de mais ou menos um metro de largura e um e vinte de comprimento olha ela pôs a tábua nos braços da cadeira que se postava ao lado de sua cama como uma solene visita esquelética ele já podia ver o próprio fantasma atrás daquela tábua entalado feito um prisioneiro ela pôs a máquina de escrever em cima da tábua de frente para o fantasma e colocou a resma de corazabel bond o papel que ele mais odiava no mundo por causa do jeito que as folhas se borravam ao ser manuseadas ao lado ela tinha criado uma espécie de estúdio para entrevados o que você acha parece bom disse ele proferindo a maior mentira de sua vida com perfeita facilidade e então fez a pergunta cuja resposta já sabia o que é que você acha que eu vou escrever ora pô ela se voltou para ele e seus olhos dançaram animados em seu rosto afogueado eu não acho eu sei você vai usar essa máquina para escrever um romance novo seu melhor romance o retorno de misery 24 o retorno de misery ele não sentiu nada imaginou que um homem que tivesse acabado de decepar a mão em uma serra circular talvez sentisse o mesmo tipo de nada encarando com surpresa anestesiada o toco do punho esguichando o sangue sim o rosto de n se acendeu como um farol as mãos poderosas agarravam o espaço entre os seios um livro só pra mim paul meu pagamento por cuidar de você o único exemplar do novo livro de misery eu vou ter algo que ninguém mais no mundo tem não importa o quanto queiram pense só n misery e morreu e ao dizer isso inacreditavelmente paul já pensava eu posso ressuscitá-la o pensamento o encheu de repulsa cansada mas não foi nenhuma surpresa afinal um homem que bebia água suja de um balde de limpeza não teria maiores problemas em escrever por encomenda não morreu não respondeu n sonhadoramente mesmo quando mesmo quando eu fiquei muito aborrecida com você eu sabia que ela não tinha morrido mesmo eu sabia que você não podia ter matado misery porque você é bom sou perguntou ele e olhou para a máquina de escrever ela sorria para ele vamos descobrir o quanto você é bom mesmo camarada ela parecia sussurrar sim n eu não sei se consigo sentar na cadeira de rodas da última vez da última vez doeu ah com certeza e da próxima vez vai doer também talvez até um pouco mais mas vai vir um dia e não vai demorar muito embora não pareça quando vai doer menos e um pouco menos e depois menos n me diga uma coisa claro coração se eu escrever essa história para você romance um livrão grandão como os outros talvez até maior ele fechou os olhos por um momento então os abriu ok se eu escrever esse romance para você você vai me deixar ir embora quando eu terminar por um momento alguma inquietação apareceu no rosto de Annie e ela olhou para Paul com cuidado e atenção você fala como se eu estivesse mantendo você prisioneiro Paul ele não disse nada e continuou a encará-la eu acho que quando você terminar já vai estar forte o bastante para 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 lidar com as pessoas novamente era isso que você queria ouvir sim era isso o que eu queria ouvir olha vou te contar eu sabia que escritores tem egos inflados mas não achava que eram ingratos também ele continuou olhando para Annie e depois de um instante ela virou o rosto impaciente e um pouco atarantada finalmente ele disse vou precisar de todos os livros de Misery se você tiver porque não tenho minha bíblia aqui é claro que tenho a bíblia como assim é o documento onde ficam todas as informações sobre uma série personagens locais tudo indexado com referências cruzadas linhas do tempo informações históricas ele viu que ela mal prestava atenção era a segunda vez em que ela não demonstrava o menor interesse nos truques do ofício que fascinariam toda uma turma de aspirantes a escritor ele achava que o motivo era bem simples Annie Wilkes era a plateia perfeita uma mulher que adorava as histórias sem se importar nem um pouco com a mecânica por trás dos panos ela era a encarnação do estereótipo vitoriano do leitor fiel ela não queria saber de bíblias e índices pois para ela Misery e os personagens que a rodeavam eram perfeitamente reais índices não queriam dizer nada para ela se ele tivesse falado do senso populacional de Little Dumthorpe talvez ela tivesse se interessado vou pegar os livros para você eles estão com os cantos das páginas dobrados mas isso é um sinal de que o livro foi lido direitinho e que foi muito apreciado também não é? sim ele respondeu não havia por que mentir dessa vez é sim eu vou estudar encadernação disse ela sonhadoramente eu mesma vou encadernar o retorno de Misery tirando a bíblia que era da minha mãe vai ser o único livro com capa de verdade que eu vou ter que bom disse ele só para ter o que responder sentia-se um pouco enjoado bom eu vou sair para você ficar pensando em paz que emocionante você não acha? sim com certeza daqui a meia hora eu volto com peito de frango purê de batata com ervilha e até gelatina porque você se comportou direitinho e pode deixar que vou dar seu remédio para a dor na hora certa você pode até tomar mais um comprimido à noite se precisar quero que você descanse e durma bem porque você precisa trabalhar agora aposto que vai até sarar mais rápido se estiver trabalhando ela foi até a porta parou lá por um instante então lhe soprou um beijo grotesco a porta se fechou atrás dela ele não queria olhar para a máquina de escrever ainda e resistiu por algum tempo mas finalmente seus olhos se cravaram nela a máquina estava na mesa e sorria de um jeito sacana era como olhar para um instrumento de tortura inativo bota malaya mesa de estiramento ou pêndulo mas que em breve seria utilizado acho que quando você terminar já vai estar forte o bastante para lidar com as pessoas novamente ah n você estava mentindo para nós dois eu sabia e você sabia também eu vi em seus olhos a perspectiva limitada que se abria para ele era bem desagradável seis semanas que ele passaria sofrendo com os ossos quebrados e reatando laços com misery chase em nome de solteira car mikhail seguidas por um enterro às pressas no quintal ou talvez ela desce seus restos de comer para misery haveria certa justiça nisso embora sorda e sinistra então não faça aborreça ela ela já é um barril de pólvora normalmente você só tem que sacudi-la um pouco faça ela explodir é melhor que ficar aqui sofrendo ele tentou olhar para os v's entrecruzados mas logo estava olhando para a máquina outra vez ela estava ali parada muda e pesada e cheia de palavras que ele não queria escrever sorrindo com um dente faltando acho que você não acredita nisso meu velho eu acho que você quer ficar vivo mesmo que doa se você tiver que trazer misery de volta para o bis você vai trazer vai tentar pelo menos mas antes você vai ter que lidar comigo e acho que eu não fui com a sua cara eu digo mesmo grunhou paul então olhou pela janela onde podia ver neve fresca caindo mas logo ele estava olhando para a máquina de escrever novamente com um facinho ávido e enojado sem sequer se dar conta de que seu olhar tinha mudado de direção 25 sentar na cadeira não doeu tanto quanto ele temia e isso era bom porque sua experiência prévia tinha deixado claro que mais tarde iria doer bastante ele pôs a bandeja de comida na mesa e então empurrou a cadeira de rodas para perto da cama ela o ajudou a sentar houve um clarão de dor grave na área pélvica mas logo passou e então ela se inclinou para diante e o lado do seu pescoço pressionou o ombro de Paul como o pescoço de um cavalo por um momento ele sentiu pulsar de seu fluxo sanguíneo e seu rosto se contorceu de nojo então o braço direito dela passou firme por suas costas e o esquerdo passou debaixo de suas nádegas tem que não se mexer do joelho para baixo enquanto isso disse ela e então simplesmente o deixou escorregar para a cadeira com a facilidade de alguém enfiando um livro num espaço vazio na estante sim ela era forte mesmo que ele estivesse em boa forma uma luta entre ele e N seria como uma criança enfrentando um urso ela pôs o apoio na frente dele viu como encaixou direitinho perguntou ela e foi até a mesa para pegar a comida ele sim dá para você virar a máquina de frente para a parede ela franziu a testa uai para que isso porque eu não quero ela sorrindo para mim a noite toda é superstição minha coisa antiga eu sempre viro a máquina para a parede antes de começar a escrever ele fez uma pausa e acrescentou todas as noites quando estou escrevendo aliás que nem quando a gente tenta não pisar nas rachaduras da calçada eu sempre evito pisar nas rachaduras ela virou a máquina que agora só podia sorrir para a parede melhor? bem melhor você é tão bobo disse ela e se aproximou para lhe dar de comer 26 ele sonhou com Annie Wilkes ela estava na corte de um califa conjurando diabretes e gênios da garrafa depois voou pelo passo em um tapete mágico quando o tapete passou por ele o cabelo de Annie a seguia soprado pelo vento seus olhos eram brilhantes e duros feitos os olhos de um capitão de navio navegando entre icebergs Paul viu que era todo tecido em verde e branco era uma placa de carro do colorado era uma vez Annie estava chamando era uma vez e foi assim que aconteceu foi no tempo do avô do meu avô essa é a história de um rapazinho pobre foi um homem quem contou era uma vez era uma vez 27 quando ele acordou Annie o sacudia e o sol da manhã iluminava o quarto a neve parara de cair acorda do minhoco Annie estava quase cantarolando eu trouxe iogurte e ovo cozido bem gostoso e aí você pode começar ele olhou para seu rosto ávido e sentiu uma emoção nova e estranha esperança ele sonhara que Annie era xerazade o corpo sólido envolto em vestes de afanas os grandes pés metidos em sandálias rosas com borlas e pontas curvas ela andava de tapete mágico e recitava as frases encantadas que abrem as portas das melhores histórias mas é claro que Annie não era xerazade ele era e se o que ele escrevesse fosse bom o suficiente se ela não pudesse matá-lo até descobrir como tudo acabava não importava o quão alto e forte gritassem os seus instintos animais que ela precisasse matá-lo será que ele não teria uma chance ele olhou para além dela e viu que Annie tinha virado a máquina de escrever antes de acordá-lo ela sorria para ele resplendente com o dente faltando dizendo-lhe que era bom ter esperanças e que era nobre lutar mas que no fim só o que importava era o seu destino a ruína 28 ela o empurrou para a janela e ele sentiu o sol pela primeira vez em semanas parecia-lhe sentir a pele branca e emaciada pontilhada aqui e ali com escaras murmurando um agradecimento os caixilhos da janela se recobriam de neve e ao esticar a mão ele sentiu uma redoma de frio envolvendo o vidro a sensação era refrescante e nostálgica como uma mensagem de um velho amigo pela primeira vez em semanas pareciam anos ele pôde olhar para uma geografia diferente daquela de seu quarto imutável o velho papel de parede a imagem do arco do triunfo o longo longo mês de fevereiro simbolizado pelo menino deslizando de tobogã ele pensou que sua mente se voltaria para o rosto e cap daquele menino sempre que janeiro se tornasse fevereiro mesmo se ele vivesse para ver a mudança dos meses outras cinquenta vezes olhou para aquele novo mundo com a mesma avidez com que tinha assistido seu primeiro filme Bambi quando criança o horizonte estava próximo sempre estava nas montanhas rochosas onde vistas mais amplas do mundo eram sempre interrompidas por placas de rochas erguidas o céu tinha um tom perfeito de azul de manhã cedo e sem nuvens um tapete de floresta verde subia o flanco da montanha mais próxima havia talvez duzentos e oitenta metros de terreno aberto entre a casa e o começo da floresta a capa de neve que recobria a distância era de um branco perfeito e cegante era impossível dizer se a terra sob a neve era arada ou se era campo não cultivado a visão desse quadrado aberto era interrompida apenas por uma construção um celeiro vermelho quando N falava dos bichos ou quando ele havia passando por sua janela rompendo as baforadas de ar quente com a proa impenetrável do rosto Paul imaginar uma construção depauperada como uma ilustração de livro de terror para crianças arquitraves cedendo ao peso de anos de neve acumulada janelas empoiradas e baças algumas quebradas e tampadas com pedaços de papelão portas duplas talvez tortas pendendo para adiante com as dobradiças arrebentadas aquela estrutura nova e bem conservada com tinta vermelha escura e vigas cor de creme parecia a garagem para cinco carros de algum ricaço do interior disfarçada de celeiro na frente havia um jipe Cherokee com uns cinco anos mas obviamente bem cuidado de um lado havia um arado Fischer em um suporte de madeira artesanal para conectar o jipe ao arado ele só precisava dar a ré com cuidado de forma que os ganchos da armação se encaixasse nas ranhuras do arado e em seguida usava o botão de travamento no painel do carro o veículo perfeito para uma mulher que vivia sozinha e não tinha vizinhos para chamar caso precisasse de ajuda exceto os Roidmans coisa feia é claro e N provavelmente não aceitaria um prato de costeletas deles nem se estivesse morrendo de inanição a trilha tinha sido bem arada provando que ela de fato usava o equipamento mas ele não conseguia ver a estrada pois a casa se intrometia no campo de visão então você está admirando meu celeiro Paul ele olhou para o lado assustado um movimento rápido e mal calculado despertou a dor que rosnou no que restava de suas canelas e no domo salino empolado que substituíra seu joelho esquerdo a dor deu algumas voltas incomodando-o aprisionada na caverna de ossos e então voltou a dormir seu sono leve N trazia comida em uma bandeja comida mole comida de inválidos mas seu estômago grunhou da mesma forma ela se aproximou e Paul viu seus sapatos brancos com solas de borracha sim é muito bonito ela pôs a tábua nos braços da cadeira e a bandeja sobre a tábua puxou uma cadeira para o lado de Paul e se sentou observando enquanto ele comia é que o que minha mãe dizia que quem é um feio bonito lhe parece eu mantenho o celeiro ajeitadinho porque se não fizesse isso os vizinhos iam falar eles estão sempre procurando algum motivo para me incomodar ou espalhar intriga então eu prefiro deixar tudo ajeitadinho é muito importante manter as aparências e o celeiro não dá muito trabalho é só não deixar as coisas acumulando tirar a neve do telhado é a parte mais cri-crizinha a parte mais cri-crizinha pensou ele guarde isso para botar em suas memórias se você tiver a chance de um dia escrever as suas memórias junto com coisa feia e que o que e todo o resto há dois anos eu contratei Billy Haversham para colocar fitas térmicas no telhado a gente liga e elas esquentam e derretem o gelo mas não vou precisar delas muito mais tempo a neve já está derretendo sozinha uma garfada de ovos ia em direção a sua boca o garfo parou no meio do caminho e Paul olhou para o celeiro havia uma fileira de pontas de gelo cercando a borda do telhado as pontas pingavam e rápido cada gota brilhava ao cair em um canal estreito de gelo que ficava na lateral do celeiro já está sete graus e nem são nove horas ainda N continuou a falar alegremente enquanto Paul imaginava o para-choque traseiro do Camaro aparecendo entre a neve suja refletindo a luz do sol mas não deve durar o tempo deve voltar a fechar logo logo e ainda vem tempestade por aí mas a primavera está chegando Paul e minha mãe sempre dizia que a esperança da primavera é que nem a esperança do paraíso ele pousou o garfo ainda com um bocado de ovos no prato não quer mais acabou? acabei disse ele imaginou os Roidmans voltando de Sidewinder de carro ele viu um facho de luz atingir o rosto da senhora Roidman fazendo-a franzir o rosto e erguer a mão o que é aquilo ali embaixo Ham? louca uma pinóia estou dizendo que tem alguma coisa ali embaixo quase fiquei cega com o reflexo dê a ré eu quero ver o que era então vou levar a bandeja para você começar ela lhe lançou o olhar cálido nem sei dizer o quanto estou empolgada Paul ela saiu e o deixou sentado na cadeira de rodas olhando para a água que escorria das pontas de gelo que se agarravam a borda do telhado do celeiro 29 eu preciso de outro tipo de papel se der para comprar disse ele enquanto ela terminou de ajeitar a máquina de escrever na tábua outro tipo perguntou ela batendo na resma de papel com o arzabel bond em volta em celofane mas esse aqui é o mais caro de todos foi o que eu pedi quando comprei na paper pat sua mãe nunca lhe disse que o mais caro nem sempre é o melhor o senho de n escureceu sua postura defensiva inicial foi substituída por indignação Paul imaginou que um acesso de fúria se seguiria não nunca disse o que ela disse seu sabichão é que o barato sai caro Paul percebeu que o temperamento de Annie era como a primavera no meio oeste ela era uma mulher cheia de tornados em potencial e se ele fosse um fazendeiro observando um céu parecido com o rosto de Annie teria ido imediatamente reunir a família no porão para protegê-la da tempestade a testa dela estava pálida suas narinas abriam e fechavam como um animal sentindo cheiro de incêndio suas mãos tinham começado a se abrir e fechar rapidamente pegando e espremendo o ar a necessidade que ele tinha dela e sua vulnerabilidade insistiam para que ele recuasse que a apaziguasse enquanto ainda havia tempo se é que ainda havia como uma tribo das histórias de Hyder Haggard teria apaziguado sua deusa furiosa com algum sacrifício a sua efígie mas havia outra parte dele mais calculista e menos amedrontada lembrando-o de que ele não poderia ser Xerazade se ficasse assustado e dócil sempre que ela se enfesava Annie apenas se enfesaria mais se você não tivesse algo que ela quer uma parte dele ponderava ela teria levado você para o hospital imediatamente ou teria matado você para se proteger dos Hoidmans pois para Annie o mundo está cheio de Hoidmans eles estão atrás de cada arbusto e se você não enfrentar essa vaca agora Polly meu velho então não vai conseguir nunca ela começou a respirar mais forte quase hiperventilando o ritmo de suas mãos se abrindo e fechando também acelerava e ele soube que um instante ela estaria além de qualquer apaziguamento reunindo a pouca coragem que lhe restava tentando obter desesperadamente o tom certo de irritação pronunciada mas casual ele disse e pode parar com isso ficar com raiva não vai mudar nada ela estacou como se Poa tivesse estapeado e olhou magoada para ele Annie disse ele paciente isso não é nada demais é um truque você não quer escrever meu livro e aí fica dando desculpas para não começar eu sabia que você ia fazer isso ai ai mas não vai funcionar que bobagem eu falei que não queria começar não não mas não porque eu vou vem aqui e eu mostro qual é o problema traga aquele pote Webster aqui por favor aquele o que o copinho de lápis e caneta o pessoal de redação de jornal chama de pote Webster por causa de Daniel Webster aquela era uma mentira inventada no calor do momento mas teve o efeito desejado ela pareceu mais confusa do que nunca perdida em um mundo de especialistas sobre o qual nada sabia a confusão dispersou e diminuiu sua raiva ainda mais Paul viu que ela não sabia nem se tinha algum direito a estar zangada ela levou o porta-lápis e o bateu com força na tábua ele pensou borra eu venci não não era bem assim Misery tinha vencido mas aquilo também não estava certo Xerazade era Xerazade quem tinha vencido e então perguntou N rabugenta olha aqui Paul abriu a resma de papel corozebol e tirou uma folha ele pegou um lápis com a ponta feita e riscou uma linha então fez outra linha paralela à primeira com uma caneta esferográfica depois deslizou o dedão pela superfície do papel as linhas se borraram na direção em que ele deslizara o dedo a linha do lápis um pouco mais que da caneta viu e daí fita de máquina também borra não borra tanto quanto a linha do lápis mas é pior que a linha da caneta e você vai ficar borrando as páginas com o dedo é só mexer nas páginas já faz isso elas ficam encostando uma nas outras e depois de alguns dias fica tudo assim quando um manuscrito está sendo trabalhado a gente mexe muito nas páginas a gente volta e procura em algum lugar por um nome uma data nossa N uma das primeiras coisas que você aprende nesse ramo de negócios é que editores odeiam ler manuscritos datilografados em Corazable Bond quase tanto quanto odeiam ler manuscritos escritos à mão não fale assim eu odeio quando você fala desse jeito ele olhou para ela honestamente confuso falar assim como quando você perverte o talento que Deus lhe deu chamando de ramo de negócios rodeio isso eu sinto muito é para sentir mesmo disse ela ríspida por que não se chama logo de prostituta não N pensou ele furioso de repente eu não sou uma prostituta carros velozes foi o que me fez deixar de ser uma e pensando bem foi por isso que matei a escrota da misery eu estava indo para a costa oeste para celebrar minha alforria do prostíbulo o que você fez foi me puxar dos destroços e me meter de volta na zona dois dólar papai e mamãe quatro dólar completinha e de vez em quando eu vejo em seus olhos que uma parte de você sabe muito bem disso um júri pode absorver você por insanidade mas eu não N esse aqui não faz sentido agora sobre o papel eu vou pegar a meleca do papel só me diga qual é o tipo e eu pego mas você tem que entender que eu estou do seu lado essa é boa ninguém fica do meu lado desde que minha mãe morreu há 20 anos acredite no que quiser então se você é tão insegura que não acredita que eu estou grato por você salvar minha vida o problema é seu ele a observava astutamente e de novo percebeu nos olhos de N um que de incerteza de querer acreditar bom muito bom ele olhou para N com toda a sinceridade que conseguiu reunir e imaginou outra vez que enfiava um caco de vidro em sua garganta derramando de uma vez por todas o sangue que fazia funcionar aquele cérebro louco pelo menos você devia perceber que eu estou do lado do livro você falou de encaderná-lo acho que você está falando de encadernar o manuscrito as páginas datilografadas é claro que é isso que estou falando pode apostar porque se você levar o manuscrito para uma gráfica vai levantar suspeitas você até é ingênua no que diz respeito ao mundo dos livros e das editoras mas não tão ingênua Paul Sheldon está sumido e a gráfica pode se lembrar de receber um manuscrito do tamanho de um romance sobre o personagem mais famoso de Paul Sheldon e bem na época em que o sujeito desapareceu não é? e certamente lembrariam das instruções instruções tão esquisitas que qualquer gráfica se lembraria uma cópia impressa de um manuscrito do tamanho de um romance uma só como era ela? oficial? bom era uma mulher grande que nem um ídolo de pedra num romance de Age Rider Haggard só um minuto eu tenho o nome e endereço dela aqui nos arquivos é só eu ver a segunda via da nota fiscal essa não é uma ideia ruim um manuscrito encadernado pode ficar bem bonito tipo uma edição infólio mas N livro é para durar e se eu escrever usando esse papel daqui a 10 anos você vai ter só um monte de folhas em branco a menos é claro que você o deixe sempre na estante mas ela não faria isso não é? Cristo não ela iria pegar o livro todos os dias quem sabe de hora em hora ia se fartar de ficar admirando o rosto de N agora tinha uma estranha expressão endurecida ele não gostou daquela teimosia da aparência torrona e desafiadora faziam-no ficar nervoso ele conseguia calcular sua fúria mas havia algo naquela nova expressão que era tanto infantil quanto opaco não precisa falar mais eu já falei que vou pegar o papel qual é o tipo? essa papelaria onde você compra a paper patch sim paper patch diga que você quer duas resmas uma resma são 500 folhas eu sei disso eu não sou burra Paul eu sei que não disse ele ficando mais nervoso ainda a dor começara a murmurar por dentro de suas pernas e falava mais alto ainda na área da pélvis ele estava sentado havia mais de uma hora e sentia o corpo reclamando esfrie a cabeça pelo amor de Deus não ponha a perder tudo o que já conseguiu mas eu consegui alguma coisa ou só estou imaginando? peça duas resmas de papel extensio de fibra longa uma marca boa é a Hammer Mill Bond Triad Modern também duas resmas de papel extensio vão custar mais que esse pacote de Corazable e deve dar para o trabalho todo escrever e revisar eu já estou indo disse ela e se levantou ele olhou para ela alarmado compreendendo que ela iria deixá-lo ali sem medicação outra vez e sentado ainda por cima já doía ficar sentado a dor seria monstruosa quando ela voltasse mesmo que fosse rápido não precisa ir agora disse ele falando rápido esse aqui é bom para começar afinal eu vou ter que reescrever mesmo só sendo muito burro para querer trabalhar bem usando uma ferramenta ruim ela pegou o pacote de Corazable Bond e arrancou a folha de papel com as linhas borradas e as amassou em seguida jogou tudo na cesta de lixo e se voltou para ele a expressão turrona e endurecida cobria seu rosto como uma máscara os olhos brilhavam como moedas manchadas eu vou a cidade agora eu sei que você quer começar logo porque está do meu lado ela disse as últimas palavras com sacasmo intenso e Paul achou que com um ódio por si mesma que ela jamais perceberia então nem vou deitar você na cama ele sorriu e seus lábios franzidos para o alto lembraram um boneco de ventríloco grotesco ela foi até o lado de Paul em seus sapatos brancos e silenciosos de enfermeira seus dedos tocaram os cabelos dele Paul recuou ele tentou se conter mas não conseguiu o sorriso morto vivo se alargou mas eu acho que ainda deve demorar um dia ou dois quem sabe até três para você poder começar a escrever o retorno de misery é talvez leve aí uns três dias para você conseguir sentar novamente por causa da dor que chato eu tinha deixado champanhe esfriando na geladeira vai ter que ficar para depois N de verdade eu posso começar se você não Paul ela foi até a porta e se voltou para ele encarando com a expressão endurecida só os olhos as moedinhas manchadas pareciam vivas sob suas sobrancelhas eu quero que você pense numa coisa enquanto isso você pode achar que pode me enganar me passar para trás eu sei que eu pareço lerda e burra mas eu não sou burra Paul e eu não sou lerda subitamente seu rosto se transformou a atemosia endurecida se esfacelou e o que se revelou por trás foram as feições de uma criança enfurecida até a loucura por um momento Paul acreditou que a intensidade do horror iria matá-lo teria ele pensado que havia obtido vantagem? teria mesmo? seria possível tentar bancar a xerazade quando o algoz era insano? ela voou na direção dele as pernas grossas avançaram joelhos flexionando cotovelos balançando de um lado para o outro feito pistões no ar parado de um quarto de doente os cabelos sacudiam e batiam em seu rosto soltando-se dos grampos que os prendiam sua aproximação não era silenciosa soava como os passos de Golias atravessando o vale dos ossos secos o quadro do arco do triunfo sacudiu na parede com estrépito eia gritou ela e bateu com o punho fechado no domo salino inchado que já fura o joelho esquerdo de Paul ele jogou a cabeça para trás e o ivou as veias da testa e do pescoço saltaram pulsando a dor se radiou explodindo do joelho e envolvendo-o no interior branco irradiante de uma supernova ela tirou a máquina da tábua e a bateu com força no lintel erguendo o bloco de metal como se fosse uma caixa de papelão vazia então fique aí sentado disse ela com os lábios repuxados no ricto sorridente e lembre-se de quem é que manda e em tudo o que eu posso fazer para machucar você se você se comportar mal ou tentar me enganar fique aí sentado e grite o quanto quiser porque ninguém pode ouvir ninguém para aqui porque todo mundo sabe que Annie Wilkes é louca todo mundo sabe o que ela fez mesmo que tenham me absolvido ela ela voltou a porta e virou-se para ele outra vez Paul gritou ao imaginar outro ataque iminente e isso a fez sorrir ainda mais e eu digo mais eles acham que eu sou culpada e escapei estão certos pense a respeito Paul enquanto eu vou a cidade comprar essa meleca de papel ela saiu batendo a porta com tanta força que a casa pareceu sacudir então ele ouviu o clique da fechadura Paul se recostou na cadeira tremendo tentando não tremer porque doía mas sem conseguir evitar lágrimas desciam por sua face várias vezes ele viu em sua mente o momento em que ela voou pela sala vez após vez a viu batendo com um punho nos restos do seu joelho com a força de um bêbado irritado batendo em uma barra de carvalho vez após vez ele era engolido pela terrível supernova azul e branca de dor por favor Deus por favor gemeu ele e ouviu o motor do xeroqui sendo ligado com um estampido e um rugido por favor Deus por favor me deixe escapar ou me mate me deixe escapar ou me mate o rugido do motor sumiu ao longe e Deus não fez nada Paul ficou com suas lágrimas e a dor que agora tinha acordado completamente e atacava todo o seu corpo 30 mais tarde ele pensou que o mundo em sua perversidade infalível provavelmente consideraria o que ele fez como um ato de heroísmo e ele provavelmente deixaria que o fizessem mas de fato não passou de uma tentativa desesperada de ato preservação pareciera eu vir baixinho um locutor louco de entusiasmo Howard Cosell Warner Wolf ou talvez o maluquete Johnny Most descrevendo a cena como se seus esforços para chegar ao armário de remédios antes que a dor o matasse fossem algum estranho evento esportivo um programa para entrar no lugar do futebol americano de segunda noite talvez qual seria o nome de um esporte assim caça ao bagulho eu não acredito na garra que esse menino Sheldon está mostrando apregoava o locutor na cabeça de Paul Sheldon acho que ninguém aqui no estádio Annie Wilkes ou o pessoal que está nos assistindo em casa achou que ele teria a menor chance de botar a cadeira para andar depois daquele tostão que ele levou mas eu acho que sim está andando olho no replay Suor escorria por sua testa e picava seus olhos ele lambeu o sal e as lágrimas dos lábios os tremores não passavam a dor era como o fim do mundo ele pensou chega um ponto em que a própria discussão sobre a dor se torna redundante ninguém sabe que existe dor desse tamanho no mundo ninguém é como estar possuído por demônios era apenas o pensamento fixo nos comprimidos o novril que ela tinha em algum lugar da casa e que o fazia se mover a porta fechada do quarto a possibilidade de que a droga não estivesse no banheiro do andar de baixo como ele presumira mas escondido em outro lugar a chance de que ela voltasse e o surpreendesse nada daquilo importava eram apenas sombras atrás da dor ele lidaria com cada problema a seu tempo ou acabaria morrendo aquilo era tudo mover-se fazia com que o aro de fogo abaixo de sua cintura apertasse mais mordendo suas pernas feito aros cravejados de pregos quentes mas a cadeira se moveu lentamente a cadeira começou a se mover ele avançar a um pouco mais de um metro antes de perceber que do jeito que ia acabaria passando pela porta indo parar no outro canto a menos que virasse um pouco ele agarrou a roda direita convulsionando pense nos comprimidos pense no alívio dos comprimidos e aplicou nela todo o peso de que dispunha a borracha gritou baixinho no assoalho de madeira feito guinchos de ratos ele fez pressão os músculos outrora fortes e agora flácidos tremeram feito geleia seus lábios arrepanharam-se sobre os dentes rilhados e a cadeira de rodas girou lentamente ele agarrou as duas rodas e fez a cadeira se movimentar dessa vez andou um metro e meio e parou para se endireitar no momento seguinte apagou Paul nadou de volta à realidade cinco minutos depois ouvindo a voz abafada do locutor ele está tentando continuar eu não acredito na garra desse menino Sheldon a parte frontal de sua mente lidava apenas com a dor a parte de trás direcionava os olhos ele viu o item perto da porta e moveu-se até ele abaixou o torso para diante mas as pontas dos seus dedos pararam a dez centímetros do assoalho onde um dos três grampos de cabelo que tinham caído do cabelo de N durante o ataque tinha ficado ele mordeu o lábio sem perceber o suor que escorria por seu rosto e pescoço escurecendo a camisa do pijama eu acho que ele não consegue pegar o grampo amigos foi uma explosão fantástica mas infelizmente acho que vai ficar por aí bom talvez não ele tombou de lado curvando-se para a direita de início tentando ignorar a dor no flanco direito que parecia cada vez mais uma bolha de pressão parecida com um dente retido e então desistindo e gritando como ela dissera não havia ninguém por perto para ouvir as pontas dos seus dedos ainda se dependuravam a dois centímetros do chão indo e voltando acima do grampo e seu quadril direito pareceu que simplesmente explodiria num jorro branco de geleia de osso o Deus por favor por favor me ajude ele forçou-se a descer mais apesar da dor seus dedos roçaram o grampo mas só conseguiram empurrá-lo alguns milímetros para adiante Paul escorregou para baixo ainda curvado para a direita e a dor o fez gritar novamente seus olhos estavam arregalados a boca estava aberta a língua dependurava-se entre seus dentes como o cordão de uma cortina gotículas de cuspe pingavam no assoalho ele apertou o grampo entre os dedos como uma pinça quase o perdeu e então prendeu-o firme no punho endireitar-se trouxe uma nova carga de dor e ao finalizar a ação ele só conseguiu ficar sentado arfando por algum tempo com a cabeça voltada para trás tanto quanto as costas duras da cadeira permitiam o grampo ficou na tábua sobre os braços da cadeira por algum tempo teve certeza de que vomitaria mas então passou o que você está fazendo perguntou uma parte cansada de sua mente depois de algum tempo vai esperar que a dor passe não vai passar ela anda sempre repetindo os provérbios da mãe mas a mãe dele também tinha uns ditados não tinha? sim tinha sentado ali com a cabeça tirada para trás o rosto brilhando de suor cabelo emplastado na testa Paul recitou um deles em voz alta quase como um encantamento nem bruxaria nem galho de arruda Deus ampara quem se ajuda é então chega de esperar Paulie a única bruxa que vai aparecer é Annie Wilkes campeã dos pesos pesados ele se moveu outra vez fazendo a cadeira de rodas avançar lentamente até a porta estava trancada mas ele achava que podia destrancá-la Tony Bonassaro que agora não passava de flocos de cinza calcinada era um ladrão de carros como parte da preparação para escrever carros velozes Paul estudara a mecânica do roubo de carros com um policial aposentado chamado Tom Twiford Tom mostrara-lhe como fazer ligação direta como usar a tira fina e maleável de metal que os ladrões de carro usam para destravar a tranca de uma porta como dar curto em um alarme antifurto ou então dissera Tom em um dia de primavera em Nova York dois anos e meio antes digamos que você não queira roubar um carro você tem um carro mas está com pouca gasolina você tem uma mangueira mas o tanque do carro que você escolheu para fazer a doação tem uma tampa com trava e isso é um problema não se você souber o que está fazendo porque essas tampas de tanque são mais fáceis que mastigar água você só precisa de um grampo de cabelo cinco intermináveis segundos se passaram em que Paul manobrou incessantemente a cadeira para que ela ficasse do jeito certo com a roda direita quase tocando a porta o buraco da fechadura era antiquado fazendo Paul pensar nas ilustrações de John Tenniel para Alice no país das maravilhas dispostas no centro de uma fechadura manchada ele escorregou um pouco na cadeira dando um latido curto de dor e olhou podia ver um corredor pequeno levando ao que era claramente a sala de estar um carpete vermelho escuro um divã antiquado estofado com um material similar um abajur com borlas à esquerda no meio do corredor havia uma porta aberta a pulsação de Paul acelerou certamente era o banheiro do andar de baixo ele a ouvira pegando água de lá inclusive a vez em que Annie enchera o balde de limpeza de onde ele bebera tão entusiasticamente e não era dali que ela sempre vinha antes de lhe dar o remédio ele achava que era Paul pegou o grampo que escorregou dos seus dedos bateu na tábua e quicou para a beirada não gritou ele rouco e bateu com a mão no grampo antes que ele caísse agarrou-o firme no pulso e apagou novamente embora não tivesse como saber achou que tinha ficado apagado mais tempo da segunda vez a dor exceto a excruciante agonia no joelho esquerdo parecia ter amainado um pouco o grampo estava na tábua sobre os braços da cadeira desta vez ele flexionou os dedos da mão direita várias vezes antes de pegá-lo agora pensou ele desdobrando-o e segurando-o na mão direita não vai tremer foque nisso não vai tremer ele inclinou o torso para diante segurando o grampo e o enfiou no buraco escutando o locutor em sua mente tão vívida de escrever a ação suor porejava sem parar descendo por seu rosto feito óleo ele escutou e mais do que isso sentiu o tambor de um cadeado barato é como o pé curvo de uma cadeira de balanço dissera Tom Twiford fazendo movimento com a mão para demonstrar você quer virar uma cadeira de balanço é a coisa mais fácil do mundo não é? basta pegar pelos pés e empurrar para cima até ela virar mole mole é a mesma coisa com cadeados assim empurre o tambor para cima e abra a tampa de combustível rápido antes que ela feche Paul tocou o tambor duas vezes mas o grampo escapuliu e o tambor voltou à posição antes que ele pudesse começar a movê-lo o grampo estava começando a dobrar e Paul imaginou que ele quebraria depois de mais duas ou três tentativas por favor Deus disse ele tentando outra vez por favor Deus hein só me dá uma folga é só o que eu peço bom amigos Sheldon teve um desempenho heróico hoje mas essa é a última chance todo mundo do mundo no estádio ele fechou os olhos e a voz do locutor começou a desaparecer enquanto ele escutava com atenção o chacoalhar discreto do grampo no cadeado agora resistência o tambor ele podia vê-lo como o pé curvo de uma cadeira de balanço pressionando a lingueta do cadeado prendendo-a no lugar prendendo-o no lugar é mais fácil que mastigar água Paul é só ficar frio quando doía daquele jeito era difícil ficar frio ele agarrou a maçaneta com a mão esquerda passando-a por baixo do braço direito e começou a aplicar suave pressão no grampo um pouco mais um pouco mais em sua mente ele podia ver a peça curva começando a se mover em seu recesso empoeirado ele podia ver a lingueta do cadeado retraindo por Deus não precisa ir até o fim não não precisa virar a cadeira para usar a metáfora de Tom Twiford bastava só a lingueta sair da jamba um empurrão o grampo estava dobrando e escorregando ao mesmo tempo ele sentiu acontecer e em desespero empurrou para cima o mais forte que pôde virou a maçaneta e sacudiu a porta houve um estalo o grampo se partiu o pedaço no buraco da fechadura ficou lá dentro e Paul ficou considerando seu fracasso bestamente antes de perceber que a porta se abria pouco a pouco com a lingueta do cadeado projetando-se como um dedo de metal Jesus murmurou ele Jesus obrigado olho no replay gritou Warner Wolf exultante e milhares de torcedores no estádio Annie Wilkes sem mencionar os milhões que assistiam de casa e romperam em vivas delirantes agora não Warner ganhou ele e começou o longo e cansativo processo de manobrar a cadeira de forma a alinhá-la e conseguir passar pela porta 31 houve um momento ruim não, não só ruim terrível horrível quando pareceu que a cadeira não iria passar não era mais que 5 centímetros mas 5 centímetros eram demais ela a trouxe dobrada por isso você pensou que fosse um carrinho de compras informou-lhe sua mente no fim ele conseguiu passar apertado posicionando-se alinhado com a porta e rodas e inclinando-se para diante o suficiente para agarrar as jambas da porta as tampas do eixo das rodas gritaram ao raspar na madeira mas ele conseguiu passar então apagou outra vez 32 a voz dela o despertou do transe Paul abriu os olhos e viu que ela apontava uma espingarda para ele os olhos dela brilhavam de fúria cuspe reluzia em seus dentes se você quer tanto assim sua liberdade Paul vou ter prazer em concedê-la ela puxou os dois percussores 33 ele se sacudiu esperando o impacto do tiro mas ela não estava lá é claro sua mente já reconhecia tratar-se de um sonho sonho não aviso ela pode voltar a qualquer momento a qualquer momento mesmo a qualidade da luz que vinha da porta semiaberta do banheiro tinha mudado tornando-se mais forte parecia a luz do meio-dia ele quis que o relógio batesse para ter certeza da hora mas o aparelho permaneceu obstinadamente silencioso da outra vez ela ficou fora por 50 horas ficou mesmo e pode muito bem ficar 80 dessa vez ou talvez você escute o xeruqui se aproximando em 5 segundos caso você não saiba amigão a previsão do tempo até consegue avisar sobre a aproximação de tornados já dizer a hora e o lugar certinho aí nem fodendo é isso aí disse ele fez a cadeira de rodas avançar para o banheiro olhando para dentro ele viu uma sala austera ladrilhada com pequenos hexágonos brancos uma banheira com aletas enferrujadas sobre as torneiras postava-se sobre pés em forma de garra ao lado um armário de toalhas à frente a pia acima da pia o armário de remédios o balde de limpeza estava na banheira ele podia ver a tampa de plástico o corredor era amplo o suficiente para ele girar a cadeira e ficar de frente para a porta mas agora seus braços tremiam de exaustão ele tinha sido um garoto fracote e por isso tentara cuidar razoavelmente do corpo na idade adulta mas seus músculos agora eram os músculos de um inválido e o garoto fracote estava de volta como se todo o tempo gasto nadando correndo e malhando tivesse sido apenas um sonho pelo menos aquela porta era mais ampla não muito mas o suficiente para permitir uma passagem tranquila Paul passou pelo desnível com um baque suave e então as rodas da cadeira giraram suavemente pelo ladril ele sentiu um cheiro azedo que associou automaticamente com hospitais provavelmente lisou não havia vaso sanitário mas ele já desconfiava disso os únicos sons de descarga vinham do andar de cima e agora que pensava no assunto percebeu que sempre havia uma descarga depois que ele usava o pinico no cômodo havia apenas a banheira a pia e o armário de roupa de cama e banho com a porta aberta ele olhou rapidamente para as pilhas organizadas de toalhas de corpo e rosto azuis já as conhecia bem dos banhos de esponja que recebera de N então voltou sua atenção para o armário de remédios em cima da pia estava fora de alcance não importava o quanto tentasse estava uns bons 22 centímetros acima da ponta dos dedos ele podia ver isso mas ainda se esforçava incapaz de acreditar que o destino ou Deus ou seja lá o que pudesse ser tão cruel ele parecia um defensor de beisebol tentando desesperadamente alcançar um home run que não tinha a menor chance de pegar Paul fez um ruído magoado e frustrado abaixou a mão e então se recostou arfando a nuvem cinzenta ameaçou descer ele forçou-se a expulsá-la e olhou em volta procurando algo que pudesse usar para abrir a porta do armário de remédios e viu um esfregão encostado rígido no canto uma longa vara azul você vai usar isso sério bom talvez dê para abrir o armário de remédios e derrubar a porra toda na pia mas as garrafas vão quebrar e mesmo se não houver garrafas até parece todo mundo tem ao menos uma garrafa de Listerine não tem como você botar de volta o que cair e quando ela voltar e vira bagunça hein e aí eu digo a ela que foi misery gransnou ele eu digo que ela veio aqui procurando algum elixir para voltar a vida então ele enrompeu em lágrimas mas mesmo em meio às lágrimas seus olhos varriam o cômodo procurando alguma coisa qualquer coisa inspiração uma folga uma porra de uma ele olhava para o armário de toalhas quando sua respiração frenética travou na garganta seus olhos se arregalaram na primeira olhadela ele vira as prateleiras com as pilhas de lençóis e capas de travesseiro e toalhas de corpo e de rosto agora ele olhava para o chão do armário e ali havia algumas caixas de papelão algumas rotuladas com Up John outras com Lily algumas com Cam farmacêutica ele virou a cadeira com respidez se machucando e sem se importar por favor Deus que não seja shampoo nem absorvente nem fotos da santa mãezinha ele pegou uma das caixas atabalhadamente puxou-a e abriu nada de shampoo ou amostras a vão longe disso havia um monte de remédios na caixa a maioria em caixas pequenas com amostra escrito do lado no fundo algumas cápsulas e comprimidos de cores diferentes rolaram soltos algumas ele conhecia como motrim e ilopressor o remédio para a pressão alta que seu pai tomara durante os três últimos anos de vida outras ele jamais tinha visto no frio murmurou ele vasculhando a caixa loucamente enquanto o suor escorria por seu rosto e suas pernas pulsavam e latejavam novril cadê a porra do novril nada de novril ele fechou as tampas da caixa e a empurrou de volta para o armário fazendo apenas um esforço perfunctório para deixar tudo como estava antes não devia ser problema o lugar parecia um monturo esticando-se bem para a esquerda ele conseguiu agarrar outra caixa ele abriu e mal conseguiu acreditar no que viu darvon darvosete composto de darvon morfose e complexo de morfose librium valium e novril dúzias e dúzias e dúzias de caixas de amostra caixas lindas caixas queridas oh caixas amadas e adoradas ele abriu uma com violência e viu os comprimidos que ela lhe dava a cada seis horas encapsulados em bolhas de plástico não deve ser administrado sem prescrição médica dizia a caixa oh meu jesus o doutor chegou arquejou paul ele rasgou o celofane com os dentes e mastigou três comprimidos mal percebendo o gosto terrivelmente amargo ele parou olhou para as cinco unidades que restavam na cartela mutilada de celofane e engoliu mais uma ele olhou em volta rapidamente com o queixo enfiado no peito e os olhos assustados e astutos embora ele soubesse que era cedo demais para sentir algum alívio ele sentia parecia que ter os comprimidos era ainda mais importante que tomá-los era como se ele tivesse recebido o controle da lua e das marés ou tivesse estendido as mãos e tomado era um pensamento enorme impressionante e também assustador com tons de culpa e blasfêmia se ela voltar agora tudo bem certo já entendi ele tentou calcular quantas das caixas de amostra poderia pegar sem que ela percebesse que um ratinho chamado Paul Sheldon andava tirando lasquinhas do suprimento ele deu uma risadinha ao pensar nisso um som aliviado e agudo e percebeu que o remédio não estava funcionando apenas em suas pernas usando um termo vulgar ele tinha conseguido fazer a cabeça anda logo seu idiota você não tem tempo para ficar curtindo a onda ele pegou cinco caixas trinta comprimidos teve que se conter para não pegar mais em seguida sacudiu as caixas e os frascos esperando que o resultado ficasse parecido com o estado em que se encontraram os remédios ao abrir a caixa ele tampou a caixa e a pôs de volta no armário de toalhas um carro se aproximava ele se ergueu arregalando os olhos em pânico suas mãos desabaram sobre os braços da cadeira e agarraram forte se era N ele estava ferrado e era o fim da história ele jamais conseguiria manobrar aquele troço enorme desajeitado de volta ao quarto a tempo talvez ele conseguisse bater nela uma vez com o esfregão antes de ela torcer seu pescoço como uma galinha ele sentou na cadeira com as caixas de amostra de novril no colo e as pernas quebradas estiradas rígidas para diante e esperou que o carro passasse ou se aproximasse o som aumentou sem parar e então começou a diminuir ok você precisa de outro aviso Paul Benzinho na verdade não precisava ele olhou uma última vez para as caixas elas lhe pareceram iguais como estavam quando ele as vira pela primeira vez embora ele as visse em meio a uma névoa de dor e não pudesse ter muita certeza mas ele sabia que as pilhas de caixas talvez não estivessem jogadas tão ao acaso como pareciam ah não mesmo N tinha a percepção aumentada dos neuróticos e talvez tivesse memorizado cuidadosamente a posição de cada caixa talvez conseguisse com uma única olhada casual perceber imediatamente o que tinha acontecido saber disso não o amedrontou em vez disso ele sentiu resignação precisara de remédio e de alguma forma conseguira escapar do quarto para obtê-lo se fosse haver consequências punição ele poderia enfrentar tudo sabendo que não poderia ter agido de outra forma e de tudo que N lhe fizera tal resignação certamente era um sintoma do pior ela o transformar em um animal ao quebrado de dor incapacitado para tomar quaisquer escolhas morais ele recuou lentamente a cadeira pelo banheiro olhando para trás de vez em quando para se certificar de que não estava saindo de curso antes movimentar-se assim o teria feito urrar mas a dor já desaparecia sob a superfície lisa e macia do efeito da droga ele rolou para o corredor e parou quando um pensamento terrível o acometeu se o piso do banheiro estivesse um pouco úmido ou mesmo um pouco sujo ele olhou para o chão e por um momento a ideia de que devia ter deixado rastros nos ladrilhos brancos e limpos foi tão persuasiva que ele chegou a ver as marcas Paul sacudiu a cabeça e olhou de novo nada de marcas mas a porta estava mais aberta do que antes ele avançou girou a cadeira um pouco para a direita para conseguir se inclinar e agarrar a maçaneta e então puxou a porta olhou com atenção e depois de alguns segundos puxou mais um pouco pronto agora estava igual Paul estendeu as mãos para as rodas de forma a girar a cadeira e voltar para o quarto quando percebeu que estava mais ou menos de frente para a sala de estar e a sala de estar era onde a maioria das pessoas deixava o telefone luz estourou em sua mente como um sinalizador em campo de névoa alô delegacia de polícia de Sidewinder oficial Hamburg falando me escute oficial Hamburg escute com muita atenção e não me interrompa porque eu não sei quanto tempo tenho meu nome é Paul Sheldon estou ligando da casa de Annie Wilkes eu estou preso aqui já tem pelo menos duas semanas talvez um mês eu Annie Wilkes venham para cá agora mesmo mandem uma ambulância e pelo amor de Deus venham antes que ela volte antes que ela volte gemeu Paul ah sim genial por que você acha que ela sequer tem um telefone você já ouviu ligando para alguém para quem ela ligaria os hoidmans camaradas só porque ela não tem com quem ficar de papo o dia todo não quer dizer que ela não saiba que acidentes acontecem ela pode cair das escadas quebrar um braço ou uma perna o celeiro pode pegar fogo quantas vezes você ouviu algum telefone tocar então agora tem um mínimo seu telefone tem que tocar pelo menos uma vez por dia se não a mountain bell vem e toma ele e eu andei apagado a maior parte do tempo você está abusando da sorte está abusando da sorte sabe disso sim ele sabia mas pensar no telefone a sensação do plástico negro frio sob os dedos o clique do dial ou o som de bip ao pressionar zero eram tentações muito fortes para resistir Paul manobrou a cadeira de rodas até que ela ficou de frente para a sala e então ele a moveu a sala tinha um cheiro de ar parado mofado e cansado embora as cortinas que recobriam as janelas em arco só estivessem repuxadas pela metade permitindo uma bela visão das montanhas a sala parecia escura demais Paul achou que era porque as cores da sala eram escuras demais vermelho escuro predominava como se alguém tivesse derramado um monte de sangue ali sobre o lintel ficava um retrato em sépia de uma mulher austera com olhos pequenos enterrados num rosto carnudo a boca de botão estava franzida a fotografia protegida em uma moldura rococó dourada era do tamanho da fotografia do presidente que fica no lobby das agências de correio em cidades grandes Paul não precisava de um testemunho juramentado para saber que aquela era a santa mãe de Annie ele avançou pela sala o lado esquerdo da cadeira bateu contra uma mesinha coberta de bibelôs de cerâmica eles tilintaram e um deles caiu um pinguim de cerâmica em cima de um bloco de gelo sem pensar Paul estendeu a mão e pegou o bibelô o gesto foi quase casual e então veio a reação ele segurou o pinguim apertado no punho fechado tentando forçar a tremedeira a passar você pegou tranquilo além disso tem carpete não teria quebrado mas se tivesse gritou sua mente se tivesse por favor volte para o quarto antes que você deixe algum sinal alguma marca não ainda não ainda não não importava o quão assustado estivesse aquilo havia custado demais se havia algo a ser obtido ele queria iria obter ele olhou a sala repleta de móveis pesados e deselegantes era para o lugar ser dominado pelas janelas e pela espetacular vista das rochosas mas em vez disso era dominado pela fotografia da mulher corpulenta aprisionada na moldura horrenda com volutas e adornos imitando fitas douradas enrodilhadas em uma mesa encostada ao sofá em que ela se sentava para assistir televisão havia um telefone gentilmente mal se atrevendo a respirar ele pôs o pinguim de cerâmica agora a minha história foi contada dizia a legenda impressa no bloco de gelo de volta na mesinha de bibelos e avançou pela sala na direção do telefone havia uma mesinha de centro em frente ao sofá ele passou ao largo nela havia um buquê de flores secas em um vaso verde feio o conjunto todo parecia pesado e instável pronto a tombar ao menor toque não havia carros vindo lá fora apenas o som do vento ele pegou o receptor do telefone e ergueu lentamente uma estranha sensação de fracasso encheu sua mente mesmo antes de colar o receptor ao ouvido e ouvir o silêncio ele depôs o receptor lentamente e um trecho de canção de Roger Miller surgiu em sua mente parecendo fazer sentido embora não o fizesse no phone no pool no pets I ain't got no cigarettes nota de rodapé sem telefone sem piscina sem animais de estimação eu não tenho cigarros fim da nota de rodapé ele seguiu o fio do telefone com os olhos viu o pequeno módulo quadrado na base do aparelho e o plugue enfiado nele tudo parecia em perfeita ordem como o celeiro com as fitas térmicas manter as aparências é muito muito importante ele fechou os olhos e viu N removendo o plugue e enchendo o buraco com cola viu quando ela enfiou o plugue no buraco onde a cola endureceria estragando a recepção para sempre a companhia telefônica não tinha como saber que havia algo errado só se alguém ligasse para N e avisasse que a linha estava com defeito mas ninguém ligava para N não é mesmo ela receberia a conta telefônica todo mês e pagaria imediatamente mas o telefone era apenas uma peça de decoração parte de sua batalha sem fim para manter as aparências como celeiro em bom estado de conservação com a tinta vermelha madeirame cor de creme e fitas térmicas para derreter o gelo teria ela inutilizado o telefone para o caso de Paul tentar alguma coisa teria ela prevista a possibilidade de que ele pudesse escapar do quarto ele duvidava o telefone o telefone funcionando teria lhe dado nos nervos bem antes de ele aparecer ela teria ficado deitada à noite acordada olhando para o teto do quarto ouvindo o gemido agudo do vento imaginando as pessoas que deviam estar pensando nela com desgosto ou malignidade todos os roidmans do mundo pessoas que podiam a qualquer momento resolver ligar para ela e gritar foi você mesmo N eles levaram você para Denver e a gente sabe que foi você eles não levam ninguém inocente lá para Denver ela teria pedido e obtido um número não listado claro pessoas julgadas e absolvidas de crimes notórios e ela não teria que ter ido até Denver se não fosse notório costumavam fazer isso mas mesmo um número não listado não traria conforto a uma neurótica feito N. Wilkes por muito tempo eles estavam de conluio contra ela eles podiam obter o número se eles quisessem provavelmente os advogados que tinham ficado contra ela ficariam felizes de informar o número para qualquer um que pedisse e as pessoas iriam pedir ah sim pois ela via o mundo como um lugar sombrio repleto de massas humanas moventes feito o mar um universo malévolo cercando um palco pequeno no qual um único ponto luminoso brilhava ela então era melhor se livrar do telefone silenciá-lo como ela silenciaria Paul se soubesse que ele tinha ido tão longe o pânico despertou agitado em sua mente dizendo que ele tinha que sair dali e voltar para o quarto esconder os comprimidos em algum lugar voltar para seu lugar na janela para que quando ela voltasse não visse diferença nenhuma diferença nenhuma mesmo e dessa vez ele concordou concordou de todo o coração ele recuou com cuidado do telefone e ao chegar à área mais desimpedida do cômodo começou a tarefa laboriosa de girar a cadeira com cuidado para não topar com a mesinha de centro Paul tinha quase terminado de se virar quando ouviu um carro se aproximando e soube simplesmente soube que era N retornando da cidade 34 ele quase desmaiou presa do maior terror que já experimentara um terror repleto de culpa profunda e emasculante 34 ele quase desmaiou presa do maior terror que já experimentara um terror repleto de culpa profunda e emasculante subitamente lembrou-se do único incidente em sua vida que era remotamente assimilhar em desespero ao que agora sentia ele tinha 12 anos eram as férias de verão o pai estava no trabalho a mãe estava passando o dia em Boston com a senhora Caspe Brack da casa em frente ele encontraram o maço dos cigarros da mãe e acenderam fumara com entusiasmo sentindo-se enjoado mas alegre como imaginava que ladrões se sentiam ao assaltar um banco na metade do cigarro com a sala cheia de fumaça ele ouvira a mãe abrindo a porta da frente Pauli sou eu eu esqueci minha bolsa ele começara a sacudir os braços loucamente para dissipar a fumaça sabendo que não adiantaria sabendo que tinha sido surpreendido sabendo que ia apanhar dessa vez ele não iria apenas apanhar ele se lembrou do sonho que tivera em uma das ocasiões em que apagara N armando os gatilhos gêmeos da espingarda e dizendo se você quer tanto sua liberdade Paul vou ficar feliz em concedê-la o som do motor começou a diminuir enquanto o carro desacelerava era ela Paul colocou mãos que ele mal sentia nas rodas e empurrou a cadeira na direção do corredor dando uma última olhada para o pinguim de porcelana no bloco de gelo estava no mesmo local de antes ele não sabia dizer teria que esperar pelo melhor ele avançou pelo corredor na direção do quarto ganhando velocidade esperava passar direto mas estava um pouco fora de rumo apenas um pouco mas a passagem era tão estreita que não dava para passar a cadeira bateu a direita da porta e recuou um pouco marcou a parede gritou sua mente Jesus Cristo arranhou a tinta deixou marca não um pequeno assado mas nada de arranhões graças a Deus ele recuou e manobrou freneticamente tentando negociar com a estreiteza da passagem o barulho do motor do carro cresceu ao se aproximar ainda desacelerando ele ouviu o ruído dos pneus esmagando a neve calma é com jeitinho ele foi para a frente então as calotas do eixo das rodas bateram contra as jambas da porta ele empurrou mais forte sabendo que não adiantaria estava preso na porta como uma rolha em uma garrafa de vinho incapaz de avançar ou recuar Paul fez um último esforço e os músculos dos braços tremeram como cordas de violino tensas demais a cadeira passou produzindo o mesmo barulho baixo e agudo o xeroqui virou entrando no caminho até a casa ela está carregando pacotes murmurou sua mente há as resmas de papel quem sabe outras coisas ela vai vir com cuidado pelo caminho por causa da neve você já chegou o pior passou ainda há tempo ainda há tempo ele avançou mais para dentro do quarto e então girou em um semicírculo desajeitado ao deixar a cadeira paralela à porta aberta do quarto Paul ouviu o motor do xeroqui ser desligado ele se inclinou para adiante agarrou a maçaneta e tentou fechar a porta a lingueta da fechadura ainda projetada para fora como um dedo de aço bateu contra a jamba ele a empurrou com o polegar a lingueta começou a se mover e então parou simplesmente parou impedindo que a porta se fechasse ele olhou para a porta estupidamente por um instante pensando no velho ditado da marinha tudo o que pode dar errado vai dar errado por favor Deus já chega não basta ela ter inutilizado o telefone Paul largou a lingueta que sacou toda para fora outra vez ele a empurrou outra vez e deu com a mesma obstrução dentro das entranhas do cadeado ele ouviu um chacoalhar esquisito e compreendeu era a parte do grampo que tinha se quebrado tinha caído de mau jeito e estava impedindo a lingueta de se retrair completamente ele ouviu a porta do xeroqui se abrir ouviu até o grunhido de N quando saía do carro ouviu o farfalhar das sacolas de papel quando ela reuniu os pacotes anda sussurrou ele e começou a forçar repetidamente a lingueta a cada vez ela entrava um milímetro e então parava Paul ouvia o maldito grampo chacoalhando lá dentro anda 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 ele estava chorando outra vez sem se dar conta e lágrimas e suor se misturavam em seu rosto estava vagamente côncio de que ainda sentia muita dor apesar de toda a medicação que consumira e que iria pagar um preço alto por todo aquele esforço não tão alto quanto o que ela vai cobrar se você não conseguir fechar a porra dessa porta ele ouviu os passos cautelosos dela se aproximando pelo caminho as sacolas farfalhando e o tilintar das chaves quando ela as retirou da bolsa anda 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 dessa vez quando ele empurrou a lingueta houve um clique dentro da fechadura e o dedo de metal deslizou quatro milímetros para dentro da porta não era o suficiente para passar pela jamba mas era quase por favor anda ele começou a forçar a lingueta mais rápido sacudindo-a e ouviu N abrir a porta da cozinha então como um retorno odioso ao dia em que sua mãe o surpreendera fumando N gritou alegremente pô sou eu eu trouxe o papel foi pego fui pego por favor Deus não Deus não deixe ela me machucar Deus seu polegar pressionou desesperadamente a lingueta e houve um estalo abafado quando o grampo quebrou a lingueta escorregou toda para dentro da porta ele ouviu quando N abriu o zíper do casaco na cozinha ele fechou a porta o clique da trava ela ouviu 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 só pode ter ouvido soou como um tiro de largada ele fez a cadeira recuar até a janela manobrando enquanto os passos dela ficavam mais altos no corredor eu trouxe o papel Paul você está acordado não dá não vai dar ela vai ouvir ele deu um último empurrão e fez a cadeira rolar para o local perto da janela justo quando ela enfiou a chave na fechadura não vai funcionar o grampo ela vai desconfiar mas o grampo devia ter caído no fundo da fechadura pois a chave funcionou perfeitamente ele ficou na cadeira com os olhos semiabertos esperando com todas as forças que a cadeira estivesse no local certo ou pelo menos perto bastante para que ela não notasse esperando que ela interpretasse seu rosto empapado de suor e os tremores apenas como reações à abstinência do remédio e mais do que tudo que não tivesse ficado nenhum rastro e quando a porta se abriu ele olhou para baixo e viu que terrivelmente preocupado em não deixar pequenos rastros espalhados acabar ignorando algo que era um verdadeiro estouro de boiada as caixas de no vril ainda estavam em seu colo 35 ela trazia dois pacotes de papel um em cada mão sorrindo é certinho que você pediu não é? triad modern duas resmas e mais duas na cozinha para algum imprevisto então você ela se interrompeu e olhou para ele franzindo o senho você está ensopado de sumor e está com uma cor ela fez uma pausa o que você andou fazendo? embora aquilo fizesse com que a vozinha amedrontada dos seus instintos mais baixos começasse a gritar que ele tinha sido pego e que era melhor desistir e confessar esperando misericórdia Paul conseguiu encarar os olhos desconfiados dela com uma expressão de ironia exausta eu acho que você sabe o que eu andei fazendo sofrendo ela tirou um lenço de papel do bolso da saia e enxugou a testa dele o lenço voltou empapado ela sorriu com aquela terrível expressão maternal fingida você passou muito mal muito muito agora será que eu posso eu avisei para não me aborrecer vivendo e aprendendo não é bom se você viver vai acabar aprendendo posso tomar o remédio agora já já os olhos dela não se despregavam do rosto suado de Paul examinando a palidez macerada e as manchas vermelhas antes eu quero ter certeza de que você não precisa de mais nada alguma coisa que a burra de Annie Wilkes esqueceu porque ela não sabe como é que o seu sabichão escreve um livro quero ter certeza de que você não quer que eu volte à cidade para comprar um gravador ou pantufinhas de escritor ou sei lá o que porque se você quiser eu vou seu desejo é uma ordem não vou nem parar para lhe dar o remédio antes vou direto para a velha Bessy outra vez e parto para a cidade e então seu sabichão está tudo como você gosta está tudo como eu gosto Annie por favor e você não vai mais me aborrecer não eu não vou mais aborrecer você porque quando eu me aborreço eu viro outra pessoa ela olhou para baixo para as mãos de Paul que se dobravam apertada sobre a virilha escondendo as caixas de amostra de novil Annie ficou olhando por um bom tempo Paul perguntou ela suavemente Paul porque suas mãos estão assim ele começou a chorar chorava de culpa e odiava aquilo mais do que tudo além de todo o resto que aquela mulher monstruosa lhe fizera ela também o fizera sentir-se culpado e assim ele chorou de culpa mas também por puro cansaço de criança ele olhou para ela lágrimas descendo pelo rosto e usou a última carta de que dispunha eu quero o remédio e preciso do pinico eu estou segurando desde que você saiu Annie mas não posso segurar mais e eu não quero me molhar de novo ela deu um sorrisinho brando radiante e afastou os cabelos de Paul da sua testa ó coitadinho Annie fez você sofrer um bocado não é sofrer demais Annie malvada vou pegar o urinol agora mesmo 36 ele não teria ousado esconder os comprimidos debaixo do tapete mesmo que achasse que haveria tempo para isso antes de ela voltar as caixas eram pequenas mas ainda formariam calombos óbvios no tapete quando ouviu Annie indo até o banheiro ele pegou as caixas voltou-se dolorosamente para trás e as enfiou nos fundilhos da cueca os cantos duros de papelão espetaram suas nádegas ela voltou com o urinol um recipiente antiquado de metal com o formato absurdo de um secador de cabelos na outra mão trazia dois comprimidos de novril e um copo d'água mas dois além dos que você tomou a meia hora podem fazer você entrar em coma e matar você ele pensou e uma segunda voz respondeu imediatamente por mim ótimo ele tomou os comprimidos com água ela estendeu o urinol para ele você precisa de ajuda eu posso fazer isso ela se virou respeitosa enquanto ele enfiava o pênis no recipiente frio e urinava calhou de estar olhando para ela quando o barulho de líquido escorrendo começou e Paul viu que ela sorria acabou perguntou ela depois de alguns instantes sim ele de fato precisava urinar bastante só não tivera tempo de pensar naquilo em meio a toda comoção ela pegou o urinol e o depositou com cuidado no chão agora vamos pôr você na cama você deve estar exausto e suas pernas devem estar cantando a ave maria ele aqueceu embora a verdade é que não estivesse sentindo nada os dois comprimidos extras estavam levando a inconsciência numa velocidade alarmante e ele começava a ver as coisas através de camadas cinzentas de gás ele agarrou-se a um pensamento ela iria erguê-lo e ao fazer isso não tinha como não notar que seus fundilhos estavam recheados de pequenas caixas ela o empurrou para o lado da cama só mais um minutinho Paul e você vai poder tirar um cochilo Annie por favor só mais cinco minutos ele ainda conseguiu dizer ela olhou para ele e apertou os olhos você não estava morrendo de dor sabichão estou está doendo demais o joelho quando você perdeu a calma eu não aguento ser levantado ainda só preciso de cinco minutos para ele sabia o que queria dizer mas estava ficando mais difícil as palavras sumiam perdiam-se na névoa cinzenta ele olhou para ela indefeso e soube que seria mesmo pego para deixar o remédio agir ele aqueceu com gratidão é claro eu vou só guardar umas coisas e já volto assim que ela saiu do quarto ele esticou as mãos para trás puxou as caixas e começou a enfiá-las debaixo do colchão uma por uma as camadas de gases cinzenta ficavam mais espessas a cada segundo e escureciam cada vez mais rápido empurre bem para dentro ele pensou concentrado aí se ela trocar a roupa de cama não vai acabar puxando as caixas junto com o lençol empurre bem para dentro bem para ele enfiou a última caixa debaixo do colchão então se recostou na cadeira e olhou para o teto onde os vês dançavam ébrios ao longo do gesso áfrica pensou ele agora preciso enxaguar ah eu me meti numa encrenca feia marcas será que eu deixei marcas será que eu Paul Sheldon perdeu a consciência quando ele acordou 14 horas tinham se passado e lá fora nevava outra vez pasta 2 capítulo 2 misery escrever não causa sofrimento mas é fruto do sofrimento montanha 1 o retorno de misery Paul Sheldon para Annie Wilkes capítulo 1 embora Jan Carmichael não fosse se mudar de Little Dunthorpe nem por todas as joias da rainha ele tinha que admitir que quando chovia em Cornwall chovia mais forte que em qualquer outro lugar da Inglaterra havia uma toalha velha pinturada em um gancho no vestíbulo e depois de pendurar o casaco encharcado e remover as botas ele a usou para secar os cabelos loiros escuros ao longe da sala de estar vinha o som de Chopin em cascatas fluídas e ele parou com a toalha ainda na mão e escutou o que descia por seu rosto já não era apenas água da chuva eram lágrimas ele se lembrou de Jofrey dizendo não chore na frente dela meu velho essa é a única coisa que você não deve fazer jamais Jofrey estava certo é claro o caro Jofrey raramente errava mas às vezes quando estava sozinho ele não conseguia evitar pensar quão perto a morte chegara de levar misery e então era impossível conter as lágrimas ele a amava tanto sem ela morreria sem misery simplesmente não haveria mais vida para ele ou dentro dele o trabalho de parto fora demorado e difícil mas não mais demorado e difícil que o de muitas outras jovens que ela ajudara declarou a parteira foi só depois da meia-noite uma hora depois de Jofrey partir em meio a tempestade para buscar o médico que a parteira ficar alarmada foi quando a hemorragia começou meu caro Jofrey dessa vez ele falou alto ao entrar na cozinha enorme quente demais o senhor disse alguma coisa patrãozinho perguntou a senhora Ramaid a governanta ranzinza mais adorável dos Karmishael ao chegar da dispensa como sempre sua touca estava torta e ela recendia ao rapé que assim ela acreditava piamente depois de tantos anos era seu vício secreto não foi nada senhora Ramaid disse Ian seu casaco pingou um horror ali na entrada o senhor deve ter quase se afogado vindo para cá sim quase me afoguei respondeu Ian e pensou se Jofrey tivesse retornado com o médico apenas dez minutos atrasado acho que ela teria morrido aquele era um pensamento que ele tentava inibir forçosamente era tanto inútil quanto mórbido mas pensar na vida sem misery era tão terrível que aquele pensamento às vezes o surpreendia então interrompendo aquelas ideias sombrias houve um som de choro saudável de bebê seu filho acordado e mais do que pronto para a refeição da tarde ele podia ouvir vagamente os sons produzidos por Annie Wilkes a competente enfermeira de Thomas enquanto ela o apacentava e trocava suas fraldas eita que o pequeno está com a garganta boa hoje observou a senhora Ramage Ian passou um momento refletindo outra vez sobre agora ser pai e então a voz da esposa o chamou olá amor ele olhou para ela para sua misera e seu amor ela se postava graciosamente no umbral seus cabelos castanhos com misteriosos fulgores de um rubro profundo eram como brasas flutuando sobre os ombros bastos e belos sua tesa ainda era pálida mas Ian viu os primeiros sinais de cor em suas faces seus olhos eram negros e profundos e o brilho dos lampiões da cozinha fulgurava em cada um como pequenos diamantes sobre feltro negro de joalheria meu amor gritou ele e correu até ela como tinha corrido aquele dia em liverpool quando parecia certo que os piratas a tinham raptado como jack louco winkershan jurara que fariam a senhora remade lembrou-se subitamente de algo que deixara por terminar na sala de estar e os deixou sozinhos mas ela partiu com um sorriso no rosto a senhora remade também tinha momentos em que não podia evitar imaginar como seria a vida se Joffrey e o médico não tivessem chegado uma hora depois naquela noite sombria e tempestuosa há dois meses ou se a transfusão de sangue experimental em que seu jovem patrão corajosamente transferir o próprio sangue para as veias exauridas de misery não tivesse funcionado arre, te esconjuro disse ela enquanto seguia pelo corredor tem coisa que não compensa ficar matutando era um bom conselho e o próprio Ian lhe dissera aquilo mas ambos tinham descoberto que às vezes era mais fácil dar bons conselhos que recebê-los na cozinha Ian abraçou forte misery sentindo a alma viver e morrer e então viver novamente no cheiro doce da pele cálida da esposa ele tocou seu peito e sentiu a batida forte e regular do seu coração se você tivesse morrido eu teria morrido com você sussurrou ele ela passou os braços pelo pescoço de Ian apertando o peito mais forte contra a mão dele quietinho meu amor não seja bobo eu estou aqui bem aqui agora me beije se eu morrer acho que será de desejo por você ele pressionou os lábios contra os dela e enfiou as mãos em seus gloriosos cabelos castanhos e por alguns instantes não houve mais nada além deles dois dois Anne pôs as três páginas na mesinha ao lado de Paul e ele esperou para ver o que ela diria estava curioso mas não realmente nervoso surpreendera-se com o quão fácil fora retornar ao mundo de Misery o mundo dela era brega e melodramático mas isso não mudava o fato de que retornar a esse mundo não fora nem um pouco repelente como ele imaginara que seria na verdade foi até reconfortante como o calçar um par de pantufas velhas assim ele ficou de queixo caído e positivamente atônito quando ela disse não está direito você você não gostou ele mal podia acreditar como ela podia ter gostado dos outros romances de Misery e não gostar desse era tão próximo do mundo de Misery a ponto de ser caricatural a maternal senhora Ramade cheirando rapé na dispensa Ian e Misery se bolinando feito um casal de jovens com tesão voltando para a casa do baile de formatura e agora era a vez de ela parecer atônita gostar é claro que eu gosto é lindo quando Ian a embalou em seus braços eu chorei não aguentei os olhos dela estavam mesmo um pouco vermelhos e a enfermeira do Thomas você deu o meu nome a ela tão fofo ele pensou e foi esperto também pelo menos é o que eu espero aliás fofa o nome do bebê era para ser Shean caso você queira saber eu mudei porque decidi que já tinha N de mais faltando nessa porra então eu acho que não entendo não não entende mesmo eu não falei nada sobre gostar eu falei que não estava direito você trapaceou vai ter que mudar ele já considerara como uma plateia perfeita ah rapaz tenho que admitir Paul quando você comete um engano é para valer mesmo o leitor fiel acabara de se transformar em editor implacável sem que ele sequer notasse o que acontecia o rosto de Paul se rearranjou na expressão de concentração sincera que ele sempre fazia ao escutar editores ele chamava de sua expressão posso ajudar moça pois a maioria dos editores era como mulheres que levam o carro à oficina e dizem ao mecânico que deu um jeito no barulho esquisito no capô ou nos ruídos engasgados sob o painel e por favor é para ontem um olhar de concentração sincera era bom porque os lisonjeava e quando editores ficavam lisonjeados às vezes desistiam de algumas de suas ideias idiotas como assim trapaceei bom Joffrey foi a cavalo buscar um médico até aí tudo bem isso foi no capítulo 38 de O Filho de Misery mas o médico não apareceu como você sabe porque o cavalo de Joffrey tropeçou na viga superior da cancela de pedágio daquele traste do senhor Cranthorpe quando Joffrey tentou pular por cima eu espero que aquele coisa feia receba o que merecem o retorno de Misery Paul espero mesmo e Joffrey quebrou o ombro e as costelas e ficou lá a noite quase toda na chuva até que o pastorzinho de ovelhas veio e o encontrou então o doutor nunca apareceu entendeu sim subitamente ele não conseguia desgrudar os olhos do rosto dela Paul achara que ela estava se dando ares de editora talvez até tentando assumir o papel de colaboradora dizendo-lhe o que e como escrever mas não era o caso o senhor Cranthorpe por exemplo ela esperava que o senhor Cranthorpe recebesse o que merecia mas não exigiu nada ela via o curso criativo da história como algo fora de seu controle embora obviamente controlasse Paul mas algumas coisas eram impossíveis criatividade ou falta dela não tinha a menor importância nesses casos tentar essas coisas impossíveis era tão tolo quanto proclamar uma lei revogando a gravidade ou tentar jogar pingue-pongue com um tijolo ela era mesmo o leitor fiel mas o leitor fiel não era um otário fiel ela não permitiria que ele matasse misery mas também não permitiria que ele trapaceasse para trazê-la de volta à vida mas Cristo Jesus eu a matei pensou ele cansado o que é que eu vou fazer agora quando eu era menina eles passavam seriados no cinema um episódio por semana o vingador mascarado Flash Gordon tinha um também sobre Frank Buck o homem que foi até a África para capturar animais selvagens e que conseguia dominar leões e tigres só olhando para eles você se lembra dos seriados lembro sim mas você não é dessa época N você deve ter visto na tv ou algum irmão ou irmã mais velho contou para você covinhas apareceram rapidamente desapareceram nos cantos da boca de N tá bom seu enrolão mas é eu tinha irmão mais velho e todo sábado à tarde nós íamos ao cinema isso foi em Bakersfield Califórnia onde eu cresci eu gostava das notícias dos desenhos e dos filmes mas o que eu gostava mesmo era dos seriados eu ficava pensando neles a semana inteira quando a aula era chata ou quando eu tinha que tomar conta dos quatro pestes da senhora Kramitz como eu odiava aqueles pestinhas N quedou-se em um silêncio amuado encarando o canto do quarto ela tinha se desligado era a primeira vez que isso acontecia em alguns dias e Poe se perguntou inquieto se aquilo significava que ela estava passando para a parte mais baixa do ciclo caso positivo era melhor se preparar para o pior finalmente ela retornou como sempre com uma expressão de vaga surpresa como se não esperasse ver o mundo ainda ali o homem em foguete era o meu favorito lá ia ele no final do capítulo 6 morte no céu desmaiado enquanto o avião despencava sem controle ou no fim do capítulo 9 chamas da morte amarrado em uma cadeira em um depósito pegando fogo ou então o perigo era um carro sem freios ou gás venenoso ou choques elétricos N falava dessas coisas com um afeto que era bizarro por ser obviamente genuíno o termo para isso é gancho arriscou ele ela franziu a testa eu sei disso seu sabichão gente às vezes eu penso que você me acha muito burra não N não mesmo ela fez um gesto impaciente e ele viu que seria melhor ao menos naquele dia não interrompê-la era divertido ficar pensando em como ele ia sair das enrascadas às vezes eu acertava às vezes não mas eu não me importava contanto que o pessoal que escrevia as histórias não trapaceasse ela olhou para ele com afinco para se certificar de que ele estava entendendo Paul achava que estava tudo claro demais por exemplo quando ele estava desmaiado no avião ele acordou e tinha um paraquedas debaixo do assento ele pulou do avião e usou paraquedas e eu achei que foi muito justo milhares de professores de literatura discordam meu bem pensou Paul você está falando do que chamamos de Deus ex machina o Deus saído da máquina usado pela primeira vez nos anfiteatros gregos quando o dramaturgo metia o herói em alguma complicação sem saída uma cadeira adornada com flores descia no palco o herói se sentava nela e era erguido para a salvação mesmo o pastor de ovelhas mais tosco entenderia o simbolismo o herói fora salvo por um Deus mas o Deus ex machina às vezes chamado de truque do paraquedas debaixo do assento saiu de moda ali pelo ano mil e setecentos exceto é claro para coisas como o homem foguete e os livros de Nancy Drew acho que você não foi informada a respeito N por um momento grotesco impossível de esquecer Paul achou que iria ter um ataque de riso considerando o gênio com que ela andava aquela manhã isso certamente teria resultado em alguma punição dolorosa e desagradável ele ergueu a mão rápido para tapar a boca cobrindo o sorriso que teimava em aparecer ali e fingiu que tossia ela bateu nas costas dele com força o suficiente para doer melhorou? sim, obrigado eu posso continuar Paul ou você ainda quer espirrar é para eu pegar o balde? você está com vontade de vomitar? não, N pode continuar isso é muito interessante ela apareceu um pouco apaziguada não muito mas um pouco quando eu vi o paraquedas debaixo do assento eu achei justo talvez não fosse muito realista mas era justo ele pensou a respeito surpreso os ocasionais clarões de sensatez de N nunca deixavam de surpreendê-lo e decidiu que era verdade justo e realista podiam ser sinônimos no melhor dos mundos possíveis mas se aquele era o caso então este não era o melhor dos mundos mas houve outro episódio continuou ela e foi bem igual a isso que você escreveu ontem Paul então preste atenção soltou do ouvidos ela o encarou atentamente para se certificar de que ele não estava brincando o rosto de Paul no entanto estava pálido e sério o rosto de um estudante responsável a vontade de rir desaparecera quando ele percebeu que N talvez soubesse tudo sobre Deus Ex Machina exceto o nome muito bem esse episódio era de carro sem freio os bandidos tinham colocado o homem foguete na verdade o homem foguete em sua identidade secreta em um carro sem frios e então soldaram as portas e empurraram o carro por uma estrada cheia de curvas montanha abaixo oh Paul eu estava sentada na pontinha da cadeira ela estava sentada na pontinha da cama Paul se sentava do outro lado do quarto na cadeira de rodas já tinham se passado cinco dias desde sua expedição ao banheiro e à sala e ele se recuperara daquela experiência mais rápido do que teria acreditado parecia que não ter sido pego tinha um maravilhoso efeito restaurador ela olhou vagamente para o calendário onde o menino sorridente seguia montado no tobogã por um fevereiro infinito então lá estava o pobre homem foguete preso no carro sem o foguete e sem o capacete especial tentando manobrar parar o carro abrir a porta tudo ao mesmo tempo mais ocupado que banheiro de rodoviária sim Paul de repente podia ver de forma instintiva ele entendeu exatamente como uma cena tão absurdamente melodramática podia ser trabalhada para aumentar o suspense o cenário passando veloz em um ângulo assustador corta para o pedal de freio que afunda todo quando o pé do homem ele viu o pé claramente usando um sapato estilo anos 1940 faz pressão nele corta para o lado de fora onde podemos ver as marcas da solda na porta fechada estúpido com certeza e nem um pouco literário mas dava para conseguir algo com aquela cena dava para acelerar corações com ela não era Sheva's Regal era o equivalente ficcional da pior cachaça artesanal e aí a gente via que a estrada terminava em um penhasco e todo mundo no cinema sabia que se o homem foguete não saísse daquele carro velho antes de chegar no penhasco babau opo e lá vem o carro com o homem foguete ainda tentando usar o freio arrombar a porta e então o carro caiu voou pelo ar e caiu lá embaixo bateu no lado do penhasco e explodiu pegou fogo e caiu no mar aí apareceu a legenda dizendo semana que vem capítulo 2 o voo do dragão ela estava na beirada da cama com as mãos apertadas bem juntas seu colo amplo subia e descia rápido bom continuou ela olhando apenas para a parede depois disso eu nem vi o filme durante a semana eu não pensei no homem foguete de vez em quando eu pensei nele o tempo todo como ele podia ter saído daquela enrascada eu não fazia ideia no próximo sábado quando deu meio dia eu já estava na frente do cinema embora a bilheteria só abrisse a uma e quinze e o filme só começasse as duas mas Paul o que aconteceu você não imagina Paul não disse nada mas podia imaginar ele entendeu como ela podia ter gostado do que ele escrevera e ainda assim dizer que estava errado e dizer não com a sofisticação literária às vezes pouco confiável de um editor mas com a certeza sólida e incontestável do leitor fiel ele entendeu e se espantou de ver que estava envergonhado ela estava certa ele tinha trapaceado o novo episódio sempre começa com o fim do último eles mostraram ele descendo a montanha mostraram penhasco mostraram ele batendo na porta tentando abrir e aí justo antes do carro despencar a porta se abriu e ele pulou para a estrada o carro saiu da estrada e caiu lá embaixo e todos os meninos estavam gritando e aplaudindo porque o homem foguete tinha escapado mas eu não estava comemorando Paul eu fiquei louca eu comecei a gritar não foi assim não foi assim que aconteceu semana passada Ennis se levantou e começou a caminhar rápido de um lado a outro com a cabeça baixa o cabelo descaindo por seu rosto batendo o punho na palma aberta e com os olhos chispando meu irmão tentou me fazer parar eu lutei e ele cobriu minha boca com a mão e eu mordi a mão dele e continuei gritando não foi assim que aconteceu semana passada vocês são burros vocês não lembram vocês têm amnésia e meu irmão disse você está louca Enne mas eu sabia que eu não estava e o gerente veio e disse que se eu não calasse a boca eu teria que sair e eu disse ah eu vou sair sim isso foi trapaça da grossa não foi isso que aconteceu na semana passada Enne olhou para Paul e ele viu puro assassinato nos olhos dela ele não saiu da meleca do carro o carro caiu no mar com ele lá dentro entendeu sim você me entendeu Paul subitamente ela pulou na direção dele com ferocidade ágil e embora Paul tivesse certeza de que ela iria machucá-lo novamente talvez por não conseguir botar as mãos no roteirista coisa feia que trapaceara e retirara o homem foguete do carro antes do penhasco ele não se moveu Paul podia ver as sementes da instabilidade de Enne naquela lembrança que ela compartilhara mas também que dava-se pasmo a injustiça de que ela se sentira vítima era apesar da infantilidade completamente indiscutivelmente real ela não bateu nele apenas agarrou a parte da frente do hobby que ele usava e o puxou para a frente até que seus rostos quase se tocaram entendeu mesmo sim Enne sim ela o encarou com aquele olhar negro e furioso e provavelmente viu a verdade ali porque depois de um momento ela o empurrou de volta com desprezo ele fez uma careta por causa da dor espessa e aguda mas logo a sensação começou a sumir então você sabe o que é que está errado acho que sei mas Deus me ajude porque eu não faço ideia de como vou consertar essa porra e a outra voz retornou imediatamente eu não sei se Deus vai ajudar ou atrapalhar mas sei de uma coisa se você não der um jeito de ressuscitar misery de um modo que Enne possa acreditar ela vai matar você então conserte disse ela ríspida e saiu do quarto 3 Paul olhou para a máquina de escrever ali estava ela N N ele jamais considerara quantos N havia em uma linha média de texto eu achei que você era bom disse a máquina a mente de Paul a adotara de uma voz desenhosa mas imatura a voz de um pistoleiro adolescente em um bang bang de Hollywood um guri querendo fazer fama na cidade você não é tão bom assim porra não consegue nem agradar uma ex-enfermeira obesa talvez seu osso de escrever tenha fraturado na batida também mas ele não está sarado ele se recostou tanto quanto a cadeira permitia e fechou os olhos seria mais fácil suportar a rejeição de N se ele pudesse ocupar a dor mas a verdade é que a dor havia diminuído um pouco de intensidade os comprimidos roubados estavam enfiados em segurança entre o colchão e a armação da cama ele não tomara nenhum saber que ele os tinha que eram como um seguro ante N já bastava ela os encontraria se enfiasse na cabeça de virar o colchão mas aquele era um risco que ele estava preparado para correr não houvera mais problemas entre eles depois da comoção por causa do papel o remédio era administrado regularmente e ele o tomava ele se perguntava se N sabia que ele estava viciado e Paul qual é? tá fazendo um draminha não tá? não não estava três noites antes quando teve certeza de que N estava no andar de cima ele surrupiara uma das caixas de amostra e lera a bula inteira embora pudesse ter parado de ler já ao constatar qual o principal ingrediente do novril codeína o fato é que você está sarando Paul abaixo dos joelhos você parece um garrancho de criança mas você está sarando em pirim ou aspirina já bastariam para você não são mais suas pernas que precisam do novril é o seu cérebro ele teria que diminuir o consumo fingir tomar alguns comprimidos até que ele conseguisse N eu teria preso em uma corrente além da cadeira de rodas uma corrente de comprimidos de novril ok eu finge engolir alguns comprimidos de vez em quando deixo embaixo da língua enquanto engulo o outro daí escondo debaixo do colchão junto com os outros quando ela sair com o copo mas hoje não não me sinto pronto para começar hoje eu começo amanhã ele ouviu a voz da rainha de copas dando um sermão em Alice aqui ontem nós tomamos jeito e planejamos tomar jeito amanhã mas hoje nunca tomamos jeito ho ho Paulie você é impossível disse a máquina na voz durona de pistoleiro que ele imaginara para ela nós coisas feias não somos muito engraçados mas nunca paramos de tentar você tem que admitir murmurou ele bom é melhor começar a pensar sobre toda a droga que você anda tomando Paul é melhor você começar a pensar bem sério a respeito subitamente ele decidiu no impulso do momento que começaria a fingir tomar os comprimidos assim que conseguisse escrever um primeiro capítulo que Anne gostasse que ela não considerasse trapaça parte dele a parte que escutava contra gosto até as melhores e mais justas sugestões editoriais protestou que a mulher era louca que não havia como saber o que ela aceitaria ou não que tudo que ele tentasse seria uma aposta mas outra parte uma parte bem mais sensata discordou ele saberia o que funcionaria para a história quando encontrasse a história boa faria a merda que ele dera a Anne para ler que lhe custara três dias inúmeros falsos começos parecer um cocô de cachorro do lado de um dólar de prata ele não tinha notado que aquilo não prestava não parecia coisa dele trabalhar tão laboriosamente nem encher a cesta de lixo com rascunhos amorfos ou meias páginas que terminavam com linhas como misery voltou-se para ele com os olhos brilhando e os lábios murmurando as palavras mágicas ah seu merda burro está tudo errado ele atribuíra aquilo a dor e ao fato de não estar só escrevendo pelo ganha-pão mas pela sobrevivência imediata ideias que eram apenas mentiras plausíveis o fato é que as coisas haviam empacado o trabalho não progredira porque ele estava trapaceando e sabia disso bom ela te pegou direitinho seu merda disse a máquina de datilografia em sua voz agressiva insolente não foi o que você vai fazer agora ele não sabia mas achava que teria que fazer alguma coisa e rápido não se importara com o gênio de n aquela manhã imaginou que devia se considerar com sorte por ela não ter quebrado suas pernas outra vez com um taco de beisebol ou mergulhado seus dedos em ácido de bateria ou algo parecido para indicar sua insatisfação com a maneira como ele começar o livro dela críticas daquele tipo eram sempre possíveis considerando-se a visão única que n tinha do mundo se ele saísse daquilo vivo talvez escrevesse para Christopher Hale Hale criticava livros para o New York Times a mensagem diria sempre que meu editor me ligava para dizer que você estava planejando resenhar um dos meus livros no Times eu chegava a ficar com as pernas bambas você falou bem de mim algumas vezes Chris meu chapa mas também já me sacaneou bonito não é verdade mas bom eu só queria dizer para você mandar bala e fazer o seu pior porque eu descobri uma nova escola crítica meu amigo é a escola churrasco do Colorado ou balde de limpeza e faz as coisas que vocês escrevem tão assustadoras quanto andar de carrossel no Central Park que divertido Paul você é escrevendo bilhetinhos imaginários para críticos sempre é engraçado mas não está na hora de você começar a trabalhar sim estava assim a máquina olhava para ele e sorria eu te odeio dissipou sem entusiasmo e olhou pela janela 4 a tempestade de neve durante a qual Paul acordara após sua expedição ao banheiro continuou por dois dias pelo menos 45 centímetros de neve fortes precipitações quando o sol finalmente apareceu entre as nuvens o xeroquide N no terreiro não passava de um monte de neve mas agora o sol tinha saído e o céu estava claro outra vez um sol com tanto calor quanto brilho calor que ele podia sentir no rosto e nas mãos ali sentado as pontas de gelo no telhado no celeiro pingavam outra vez ele pensou rapidamente em seu carro na neve e então pegou uma folha de papel e inseriu na máquina datilografou o retorno de misery no canto superior esquerdo e o número 1 no canto superior direito fez girar o carro de retorno cinco vezes centralizou o cilindro e digitou capítulo 1 batia nas teclas mais fortes do que o necessário para ter certeza de que ela o ouviria datilografando algo finalmente mas daí tinha todo um espaço em branco abaixo de capítulo 1 parecendo um branco de neve onde ele podia cair e morrer sufocado em neve África contanto que não trapaceassem o pássaro veio da África haviam paraquedas debaixo do assento África agora eu preciso enxaguar ele estava se distraindo e sabia que não deveria se ela entrasse no quarto e o visse cochilando em vez de escrever ela ficaria louca mas ele se permitiu deixar a mente vagar não estava apenas cochilando de um jeito estranho ele pensava considerava procurava procurava o que Polly era óbvio o avião estava em queda livre ele procurava o paraquedas debaixo do assento ok tá bom tá bom quando o homem foguete encontrou o paraquedas debaixo do assento não foi trapaça talvez não tenha sido muito realista mas não foi trapaça sua mãe o mandara por dois anos a um acampamento no centro comunitário de Maldon e lá eles tinham uma brincadeira ficavam sentados em círculo a brincadeira era como os seriados de N e ele quase sempre vencia como era o nome da brincadeira ele podia ver 15 ou 20 meninos e meninas sentados em círculo em um canto escuro do playground todos usando camisetas do centro comunitário de Maldon e escutando com atenção enquanto o monitor explicava as regras do jogo sai dessa o nome do jogo era sai dessa e era igual aos seriados de N o nome do jogo era sai dessa e é o mesmo nome desse jogo aqui não é poly sim pior que era mesmo na brincadeira de sai dessa o monitor começava uma história sobre um sujeito chamado Zezé Pé Frio ele estava por exemplo perdido em uma selva na América do Sul de repente ele olha ao redor e vê leões atrás dele leões dos lados e meu Deus leões à frente Zezé Pé Frio está cercado de leões e eles estão chegando perto são só cinco da tarde mas isso não é problema para os felinos os leões da América do Sul acham que essa história de jantar às oito é coisa de frutinha o monitor tinha um cronômetro e a mente sonolenta de Paul Sheldon ouviu com clareza cegante embora a cena já tivesse mais de trinta anos ele podia ver os números de latão a agulha menor embaixo que marcava os décimos de segundo podia ver a marca impressa em letras pequenas anex o monitor procurava alguém no círculo de crianças e escolhe uma delas Daniel sai dessa quando ele dizia sai dessa dava partida no cronômetro Daniel então tinha dez segundos exatos para continuar a história se ele não começasse a falar nesses dez segundos tinha que sair do grupo mas se ele conseguisse fazer Zezé fugir dos leões o monitor procurava outra criança no grupo e fazia outra pergunta uma que fazia Paul se lembrar da situação em que estava a pergunta era valeu? as regras para aquela parte da brincadeira eram as mesmas de N realismo não era necessário o que era preciso era ser honesto Daniel podia dizer por exemplo por sorte pé frio tinha uma espingarda e bastante munição ele atirou em três leões e o resto fugiu nesse caso então valia ele recebia o cronômetro e continuava a história terminando com pé frio se afogando em área movediça ou algo assim e então ele dizia sai dessa para outra pessoa e ligava o cronômetro mas dez segundos não era muito tempo e era fácil ficar nervoso e fácil trapacear a próxima criança podia dizer aí um pássaro enorme um abotre dos andes veio e pé frio pegou ele pelo pescoço e o pássaro puxou ele da areia movediça quando o monitor perguntava valeu? as crianças levantavam a mão se achassem que tinha valido e se achassem que não tinha valido não levantavam no caso do abotre dos andes com certeza teriam pedido para o menino sair do grupo sai dessa Paul? sim isso é o meu ganha-pão é assim que eu consigo manter as casas em Nova York e Los Angeles e ter mais carros que muito ferro velho por aí porque eu posso e não preciso pedir desculpas por isso porra tem um monte de sujeitos por aí que escrevem prosa melhor que eu e que entendem melhor as pessoas e o significado da humanidade porra eu sei disso mas quando o monitor pergunta valeu sobre o trabalho deles apenas algumas pessoas erguem as mãos às vezes mas elas sempre erguem as mãos para mim ou para a misery e no fim dá tudo no mesmo sair dessa sim pode apostar que eu consigo tem um milhão de coisas no mundo que eu não sei fazer não sei jogar bola não sei consertar uma pia não sei andar de patins ou fazer um fá na guitarra tentei duas vezes manter um casamento e não consegui mas se você quiser que eu rebate você assuste ou envolva você faça você chorar ou sorrir então sim eu posso sair dessa eu consigo e consigo de novo até você pedir água eu consigo eu posso a voz insolente de pistoleiro da máquina de escrever sussurrou naquele sonho cada vez mais denso o que nós temos aqui pessoal é muita conversa e muitas páginas em branco sai dessa sim sim valeu não ele trapaceara em O Filho de Mísseme o médico nunca chegou a tempo talvez alguns de vocês tenham se esquecido do que aconteceu semana passada mas o ídolo de pedra jamais esquece Paul tem que sair do grupo com licença com licença agora eu preciso enxaguar agora eu preciso 5 enxaguar murmurou ele e escorregou para a direita isto fez com que sua perna esquerda ficasse um pouco torta e o clarão de dor no joelho esmagado foi o suficiente para acordá-lo menos de 5 minutos haviam se passado ele podia ouvir Annie lavando pratos na cozinha geralmente ela cantava ao fazer as tarefas mas agora não estava cantando havia apenas o utilintar dos pratos e o chiado ocasional da água de enxague outro sinal ruim previsão do tempo especial para os moradores de Sheldon Country estado de alerta antitornados até as 17 horas de hoje repetindo estado de alerta mas era hora de parar de brincar e começar a trabalhar ela queria misery de volta dos mortos mas tinha que ser sem trapaça não necessariamente realista mas sem trapaça se ele conseguisse fazer isso aquela manhã talvez conseguisse descarrilar a depressão que sentia se aproximando antes que ela ficasse forte demais Paul olhou pela janela com o queixo na palma da mão agora tinha acordado completamente pensando rápido e com afinco mas sem se dar conta do processo as duas ou três camadas de sua mente consciente que se preocupavam com coisas tipo a última vez em que ele tinha usado shampoo ou se ele não se atrasaria com a próxima remessa de droga pareciam ter sumido completamente aquela parte de sua mente tinha saído de fininho para pegar um sanduíche ou algo assim havia sinais dos seus sentidos mas ele não estava fazendo nada com a informação não via o que via nem escutava o que escutava outra parte dele estava procurando furiosamente por ideias rejeitando-as tentando combiná-las rejeitando as combinações ele sentia que isso estava acontecendo mas não tinha nenhum contato direto com a experiência nem queria ter era bem sujo na oficina lá embaixo ele entendia que o que estava fazendo agora era tentando ter uma ideia tentando ter uma ideia não era a mesma coisa que ter uma ideia ter uma ideia era uma maneira mais humilde de dizer eu estou inspirado ou eureka minha musa falou a ideia para carros velozes surgira um dia em nova york ele saíra de casa sem nenhuma outra ideia além de comprar um videocassete para casa na 80 30 Street ao passar por um estacionamento vira um funcionário tentando abrir a porta de um carro à força aquilo fora tudo ele não fazia ideia se o que testemunhar era lícito ou ilícito e dois ou três quaterões depois não se importava mais o funcionário tornara-se Tony Bonassaro ele sabia tudo a respeito de Tony exceto seu nome que depois ele pescou de uma lista telefônica metade da história já existia em sua mente desenvolvida e o resto surgia rapidamente ele se sentia energético feliz quase bêbado a musa chegara uma visita tão agradável quanto um cheque inesperado na caixa de correio ele tinha saído para comprar um videocassete e conseguir algo muito melhor ele tivera uma ideia este outro processo tentar ter uma ideia não tinha nem um pouco daquele glamour mas era tão misterioso e tão necessário quanto porque quando você escrevia um romance quase sempre aparecia um bloqueio em algum ponto e não fazia sentido continuar até se ter uma ideia seu procedimento costumeiro quando era necessário ter uma ideia era colocar o casaco e sair para caminhar se ele não precisasse ter uma ideia ele levava um livro e saia para uma caminhada sabia que caminhar era um bom exercício mas era tedioso se você não tivesse com quem conversar enquanto caminhava era necessário ter um bom livro mas se você precisava ter uma ideia o tédio atacava o bloqueio criativo como a quimioterapia ataca o câncer pela metade de carros velozes Tony matava o tenente Gray quando este tentava algemá-lo em um cinema em Times Square Paul queria que Tony não fosse pego pelo menos por enquanto porque para o ato final da história Tony precisava estar em liberdade mas Tony não podia simplesmente deixar Gray lá sentado no cinema com uma faca espetada sob a axila esquerda pois pelo menos três outras pessoas sabiam que Gray tinha saído para encontrar Tony livrar-se do corpo era o problema e Paul não sabia como resolvê-lo era um bloqueio era brincadeira Tony pé frio matou esse cara em um cinema em Times Square e agora ele precisa levar o corpo de volta ao carro sem ninguém dizer ei moço esse cara aí está morto mesmo ou desmaiou ou o que? se ele conseguir levar o corpo de Gray até o carro ele pode dirigir até Queens e desová-lo em uma construção abandonada Paul sai dessa não havia prazo de dez segundos claro não havia contrato pelo livro pois ele o escrevera por conta própria e por isso não havia prazo de entrega mas sempre havia um prazo um período após o qual era melhor desocupar a moita e os escritores sabiam disso se um livro ficasse bloqueado por tempo demais ele começaria a apodrecer a se desconjuntar todos os pequenos truques e ilusões começavam a aparecer ele saíra para caminhar sem pensar em nada da mesma forma como agora não pensava em nada caminhar a quatro quilômetros antes que alguém mandasse uma mensagem lá da oficina e se ele atiasse fogo no cinema parecia que podia funcionar não havia uma sensação de euforia em um sentimento real de inspiração ele parecia um carpinteiro que olhava para um pedaço de madeira que talvez servisse ele podia atiar fogo no estofo do assento ao lado que tal os assentos de cinema velho são sempre rasgados haveria fumaça bastante fumaça ele poderia esperar o máximo que conseguisse então arrastaria Gray consigo Gray passaria fácil como vítima de asfixia o que você acha ele achava que funcionaria não era genial e havia muitos detalhes a resolver mas parecia que funcionaria ele tivera uma ideia o trabalho podia continuar ele jamais precisara ter uma ideia para começar um livro mas compreendia instintivamente que não era possível Paul ficou sentado quieto na cadeira com o queixo na palma das mãos olhando para o celeiro se ele pudesse caminhar estaria lá fora no campo ele ficou sentado quieto quase cochilando esperando que algo acontecesse sem perceber nada ao redor exceto que coisas estavam acontecendo lá embaixo que edifícios inteiros de faz de compra estavam sendo erguidos avaliados reprovados e demolidos em um piscar de olhos dez minutos se passaram quinze agora N passava o aspirador de pó na sala de estar mas ainda não cantava ele ouviu mas nada fez a respeito era um som desconexo que entrava em sua cabeça e saia como água correndo por um canal finalmente o pessoal lá embaixo deu sinal de vida como sempre acontecia os pobres coitados nunca paravam de dar duro e ele não nos invejava nem um pouco Paul ficou sentado quieto começando a ter uma ideia sua mente consciente retornou o doutor chegou e pegou a ideia como se fosse uma carta enfiada pela fenda da porta ele começou a examiná-la quase a rejeitou teria havido um gemido baixo vindo da oficina lá embaixo então reconsiderou e decidiu que metade dela era utilizável outro clarão de ideia esse mais brilhante que o primeiro Paul começou a martelar com os dedos na janela por volta de onze da manhã ele começou a datilografar bem lentamente a princípio batidas individuais seguidas por períodos de silêncio alguns chegando a quinze segundos era o equivalente sonoro de um arquipélago visto do alto uma cadeira de torrões separados por amplos trechos de azul pouco a pouco os intervalos de silêncio começaram a encurtar e agora havia rajadas de barulho de teclas teria soado agradável na máquina elétrica de Paul mas o som da Royal era grosso e realmente irritante mas Paul não notou a voz de Duck Dettys da máquina de escrever ele estava aquecendo ao chegar no final da primeira página ao chegar no final da segunda já estava na quarta marcha depois de algum tempo Anne desligou o aspirador de pó e ficou no umbral da porta olhando para ele Paul não fazia ideia de que ela estava ali na verdade não fazia ideia nem que ele mesmo estava ali finalmente escapara estava no adro de Little Dantorp respirando o ar úmido da noite sentindo o cheiro de limo e terra e névoa ele ouviu o relógio na torre da igreja presbiteriana dar as duas e mencionou isso na história no momento seguinte quando era bom ele conseguia ver através do papel e ele podia ver através do papel agora Anne o observou por um bom tempo sua face pesada não sorria nem se movia mas parecia satisfeita de alguma forma depois de algum tempo ela se afastou seus passos eram pesados mas Paul não os escutou também ele trabalhou até as três aquela tarde e às oito horas ele pediu que ela o ajudasse a voltar a cadeira ele escreveu por mais três horas mas perto das dez da noite a dor ficará bem ruim Anne veio às onze ele pediu mais quinze minutos não Paul já chega você está branco feito sal ela o pôs na cama e ele adormeceu em três minutos ele dormiu a noite toda pela primeira vez desde que saíra da nuvem cinzenta e pela primeira vez seu sono não teve sonhos pois estivera sonhando acordado 6 o retorno de misery Paul Sheldon para Annie Wilkes capítulo 1 por um momento Jofre L. Burton não teve certeza de quem era o velho à porta e não somente porque a campainha o acordara de um sono pesado ele pensou que o que tinha de mais irritante na vida na aldeia é que não havia pessoas suficientes para que houvesse completos desconhecidos em vez disso o número era o suficiente apenas para impedir o reconhecimento imediato de muitos dos aldeões às vezes era necessário orientar-se por alguma fisionomia de família e tais fisionomias não excluíam a improvável mas dificilmente impossível ocorrência de bastardia era possível aturar momentos assim embora com uma sensação de envelhecimento por não conseguir se lembrar de um certo nome as coisas ficavam cosmicamente constrangedoras quando dois desses rostos conhecidos apareciam ao mesmo tempo e tornava-se necessário fazer as apresentações espero não me estar lhe incomodando senhor disse o visitante ele torcia sem parar um cap de tecido barato nas mãos e a luz do lampião que Joffrey segurava seu rosto parecia enrugado amarelado e bastante preocupado até assustado é que eu não quis ir ao doutor Bulkins nem queria perturbar sua excelência pelo menos não sem falar antes com o senhor se o senhor me entende Joffrey não entendia mas de repente deu-se conta de quem era o visitante a menção ao doutor Bulkins pastor da igreja anglicana bastara há três dias o doutor Bulkins realizara os últimos ritos de Misery no adro ao lado da casa paroquial e aquele camarada estivera presente mas de maneira furtiva no fundo da cena onde era mais difícil ser notado seu nome era Coulter ele era um dos sacristãos sendo brutalmente honesto era um coveiro Coulter o que posso fazer por você Coulter falou com excitação são os barulhos senhor os barulhos no adro a esposa de sua excelência não está descansando em paz senhor não mesmo e eu estou com medo Jofrey sentiu como se o tivesse engolpeado no torso ele inspirou sentindo dor quente dilacerando seu flanco onde suas costelas tinham sido imobilizadas pelo doutor Shinebone o diagnóstico sinistro do doutor Shinebone fora de que Jofrey se arriscava a pegar pneumonia após fazer no fosso a noite inteira na chuva gelada mas três dias tinham se passado e não houvera sinal de febre ou tosse ele já sabia que não haveria Deus não dispensava os culpados assim tão facilmente ele acreditava que Deus o deixaria viver para perpetuar as lembranças de sua pobre e perdida amada por muito muito tempo o senhor está bem? perguntou Coulter ouvi que o senhor teve um baque feio noite dessas? ele fez uma pausa na noite que ela morreu eu estou bem Jofrey respondeu lentamente Coulter os sons que você disse que escuta você sabe que é só imaginação não é? Coulter pareceu chocado imaginação mas senhor só falta o senhor dizer que não acredita em Jesus e na vida eterna why o Duncan Frosley não viu o velho Patterson dois dias depois do enterro brilhando branco que nem fogo fato e Jofrey pensou que devia ser fogo fato mesmo junto com seja lá o que o velho Fronley tivesse tomado e metade da porcaria da cidade não viu o velho monge papista andando pelas muralhas da mansão Ridinghead até mandaram duas moças lá da tal da sociedade mediúnica de Londres para ver Jofrey conhecia as senhoras de quem Coulter falava uma dupla de megeras histéricas provavelmente sofrendo das calmarias e monções da minha idade ambas tontas feito baratas fantasmas existem que nem eu ou o senhor disse Coulter sincero essa ideia não me incomoda mas esses barulhos são feitos como o que tanto que eu estou evitando de ir no atro mas eu tenho que cavar a sepultura do neném dos hoidman amanhã então Jofrey orou silenciosamente pedindo paciência a vontade de esbravejar contra o pobre sacristão era quase incontrolável ele estivera cochilando pacificamente em frente à lareira com um livro no colo quando Coulter apareceu acordando e ele passava cada vez mais tempo acordado sentindo a cada segundo a mágoa enraizar-se mais profundamente em seu ser junto com a certeza de que sua amada se fora Jazi havia três dias na sepultura em breve seria uma semana um mês um ano dez anos a mágoa era como uma rocha limítrofe no oceano ao dormir era como se a maré subisse e havia alívio o sono era como a maré que cobria a rocha da mágoa ao acordar no entanto a maré começava a recuar e logo a rocha aparecia à vista outra vez uma coisa incrustada de cracas indisputavelmente real algo que existiria para sempre ou até que Deus determinasse sua destruição e aquele tolo ousava ir até ele para falar de fantasmas mas a expressão de Coulter era tão desamparada que Jofrey conseguiu se controlar a senhora Misery a esposa de sua excelência era muito amada disse Jofrey baixinho sim senhor era mesmo concordou Coulter fervorosamente ele passou o cap para a mão esquerda e com a mão direita puxou um lenço vermelho gigante do bolso com os olhos úmidos ele assuou-se barulhentamente todos nós sofremos com o passamento dela as mãos de Jofrey foram até sua camisa e esfregaram sem parar as bandagens de musselina grossa por baixo sim senhor sofremos sim senhor as palavras de Coulter eram abafadas pelo lenço mas Jofrey podia ver seus olhos o homem estava mesmo chorando o resto de sua raiva egoísta dissolveu-se em piedade ela era uma boa mulher sim senhor era uma mulher excelente e sua excelência ficou muito mal por causa disso sim ela era boa disse Jofrey e para seu embaraço percebeu que suas próprias lágrimas não demorariam a surgir como um aguaceiro ameaçando um final de tarde de verão e às vezes Coulter quando alguém muito bom falece alguém muito querido de todos nós achamos difícil dizer adeus então acontece de imaginarmos que a pessoa não partiu está me entendendo sim senhor mas os barulhos se o senhor ouvisse que barulhos perguntou Jofrey com paciência ele pensou que Coulter falaria então de sons que poderiam ser apenas o vento nas árvores sons amplificados pela sua própria imaginação é claro ou talvez um texugo descendo erraticamente o arroio de Little Dantor que ficava atrás do adro e por isso ele não estava preparado quando ouviu Coulter sussurrar em uma voz aflita sons de gente arranhando o senhor parece como se ela estivesse viva lá embaixo tentando abrir caminho de volta para o mundo dos vivos capítulo 2 quinze minutos depois novamente sozinho Jofrey aproximou-se do aparador da sala de jantar cambaleava de um lado a outro como um homem andando pelo convés de um navio na tempestade sentia-se como um homem em uma tempestade ele poderia até acreditar quase com alegria que era a febre que o doutor Shirebon tinha previsto mais forte do que o antecipado mas não era febre o que fazia brotar rosas selvagens em suas faces e fazia sua testa ficar da cor de cera de vela nem era febre o que fazia suas mãos tremerem tão violentamente que ele quase derrubou a garrafa de Branding ao pegá-la do aparador se havia uma chance a menor chance de que a ideia monstruosa que Coulter plantar em sua mente fosse verdade então ele não podia se dar ao luxo de perder tempo mas ele achava que sem uma bebida acabaria desmaiando no chão Jofre Ali Burton então fez algo que jamais fizer em toda a sua vida algo que jamais fez novamente ele ergueu a garrafa levou a boca e bebeu então afastando-se murmurou vamos ver isso por Deus vamos ver isso e se eu sair nessa missão insana só para descobrir que no fim era apenas a imaginação de um coveiro velho eu vou arrancar as orelhas de Coulter não importa o quanto ele tenha amado Misery capítulo 3 ele pegou a charrete e partiu sob um céu sinistro ainda não de todo escuro onde a lua crescente sumia e reaparecia entre recifes de nuvens ele parara para vestir a primeira coisa que encontrou no armário do corredor um casaco castanho escuro cuja cauda agora se enfunava ao vento enquanto ele chicoteava Mary a velha égua não apreciava a velocidade que Jofre exigia Jofre não gostava da dor cada vez mais forte no ombro e no flanco mas não havia o que fazer sons de gente arranhando senhor parece que ela ainda está viva lá embaixo tentando voltar para o mundo dos vivos só isso não teria bastado para deixá-lo quase aterrorizado mas ele se lembrou de quando for a mansão Coulthorpe no dia seguinte a morte de Misery ele e Ian tinham se olhado Ian tentara sorrir embora seus olhos fossem como gemas cheios de lágrimas não derramadas seria mais fácil disser a Ian se ela parecesse mais morta eu sei que isso parece bobagem replicou Jofre tentando sorrir o agente funerário certamente usou de toda sua perícia e agente funerário Ian quase gritou e pela primeira vez Jofre percebeu que o amigo estava à beira da loucura demônio como se eu fosse deixar algum papa de fundos miserável vir aqui empoar meu amor e pintá-la feito uma boneca Ian meu bom amigo agora escute Jofre aproximou-se para agarrar Ian pelos ombros mas acabara abraçando-o os dois choraram nos braços um do outro como crianças cansadas em outro cômodo o filho de Misery o menino ainda sem nome acordou e começou a chorar a senhora Romade cujo próprio bom coração tinha se partido começou a entoar uma cantilena em uma voz rachada e cheia de dor na hora temendo pela sanidade de Ian ele se preocupara menos com o que o amigo dissera e como dissera apenas agora as palavras retornavam enquanto ele chicoteava Mary cada vez mais rápido em direção a Little Dantorp apenas da dor que sentia as palavras o assombravam fazendo-o pensar na história de Coulter se ela parecesse mais morta se ela parecesse mais morta meu velho e aquilo não era tudo na tarde daquele dia enquanto os primeiros aldeões chegavam subindo a colina Coulthorpe para dar os pêsames ao senhor enlutado o doutor Scheinbon retornara ele parecia cansado como se não estivesse muito bem o que não era surpreendente em um homem que dizia ter apertado a mão de Wellington o duque de ferro quando ele Scheinbon não Wellington era garoto Joffrey achava que a história sobre o Wellington era um exagero mas o velho Schein como Ian e ele chamavam o velho médico quando eram crianças acompanhara Joffrey em todas as doenças da infância e Schein já lhe parecia bastante velho mesmo na época mesmo levando em conta os olhos da infância que tendem a ver todos acima de 25 como anciãos ele achava que Schein já devia ter um 75 ele era velho as últimas 24 horas tinham sido terríveis e frenéticas será que um homem velho e cansado não poderia ter cometido um engano um engano terrível indizível era aquele pensamento mais que qualquer outro que o fizera sair naquela noite gélida de ventania em que a lua parecia hesitante entre as nuvens teria ele cometido tal engano parte dele uma parte covarde e mesquinha que preferiria perder Misery para sempre que testemunhar os resultados inevitáveis de um tal engano negava a possibilidade mas quando Schein chegou Jofre estava sentado ao lado de Ian que relembrava de maneira interrompida e pouco coerente como ambos haviam resgatado Misery das masmorras do palácio de Leroux o visconde louco como eles haviam escapado em uma carroça cheia de feno e como Misery distraíra um dos guardas do visconde em um momento crucial esticando uma perna nua deliciosa para fora do feno Jofre contribuía com as próprias lembranças da aventura completamente imerso em dor e ele amaldiçoou a dor que sentira então pois por causa dela ele Ian ele imaginava mal tinha notado a presença de Schein mas será que Schein não parecera estranhamente distante estranhamente preocupado seria apenas cansaço ou era alguma outra coisa alguma suspeita não certamente que não protestou sua mente inquieta a charrete voava subindo a colina Caltorp a mansão estava escuras mas ah ótimo havia uma luz acesa no chalé da senhora remade randa mary gritou ele e instalou o chicote fazendo uma careta falta pouco menina aí você pode descansar não pode ser o que você está pensando não há como mas o exame que Schein realizara nas costelas quebradas e ombro luxado de Jofre tinha parecido meramente perfunctório e ele mal falara com Ian apesar da dor profunda e de seus frequentes gritos incoerentes não após uma visita que agora já não parecia ter durado mais do que o estritamente exigido pelas convenções sociais Schein perguntara baixinho ela está sim na sala Ian conseguiu dizer meu pobre amor está na sala beija por mim Schein e diga que eu logo estarei com ela Ian interrompera em lágrimas novamente e depois de murmurar palavras de condolência que mal foram ouvidas Schein entrara na sala parecia Jofre agora que o velho médico tinha ficado lá bastante tempo talvez fossem apenas suas lembranças imprecisas mas quando o médico retornara parecia quase alegre e Jofre tinha certeza de que não havia nada de impreciso quanto aquela lembrança a expressão de Schein era deslocada demais naquele ambiente de luto e lágrimas que a senhora Remade já cobrira em cortinas negras Jofre seguira o velho médico e falara com ele na cozinha um tanto hesitante ele esperava que o médico desse algum remédio para dormir a Ian que parecia realmente em mau estado no entanto Schein parecia completamente distraído ele disse não é mesmo como a senhorita Evelyn Hyde disse ele tenho certeza disso e assim retornara a Kaleche sem sequer responder a pergunta de Jofre Jofre voltou para a mansão já esquecendo-se da estranha declaração do médico já atribuindo o comportamento estranho de Schein à idade ao cansaço e a sua própria maneira de demonstrar luto seus pensamentos se voltaram para Ian novamente e ele decidiu que já que não havia remédio para fazer Ian dormir então iria fazer o amigo beber whisky até desmaiar ele esquecera deixara para lá até agora não é o mesmo como a senhorita Evelyn Hyde tenho certeza disso de que Jofre não sabia mas iria descobrir não importava qual fosse o custo em sanidade e ele pressentia que o custo podia ser bem alto capítulo 4 a senhora Remade ainda estava acordada quando Jofre começou a bater na porta do chalé embora já tivessem se passado duas horas de sua hora de dormir desde que Misery falecera a senhora Remade começara a deitar-se cada vez mais tarde já que o sono ultimamente só vinha depois de um longo período revirando-se entre os lençóis ela começara a preferir adiar o quanto possível a hora de ir para a cama embora fosse uma mulher sensata e pragmática a série súbita de batidas a fez dar um gritinho e ela se queimou com leite quente que derramava do bule para a xícara ultimamente ela estava sempre nervosa sempre prestes a gritar não era por causa do luto embora ela estivesse quase prostrada de dor tratava-se de um sentimento estranho e forte que ela não se lembrava de jamais ter experimentado antes parecia às vezes que pensamentos indistintos que era melhor permanecerem indistintos revoavam por sua mente um pouco além do alcance de sua atenção amargurada e cansada são dez horas quem bate seja lá quem for fez eu me queimar com um leite quente é jofrey senhora remade jofrey l burton abre a porta pelo amor de deus a boca da senhora remade se abriu e ela lembrou a meio caminho da porta que estava apenas de camisola e touca de dormir jamais ouvir a jofrey falando daquela forma e não teria acreditado se alguém tivesse contado se havia um homem em toda a inglaterra com o coração mais resoluto que o de seu amado senhor era jofrey mas sua voz tremia como a de uma mulher quase histérica é um minuto senhor jofrey não estou apresentável para o diabo com isso não me importa se a senhora estiver pelada senhora remade abre essa porta abre em nome de jesus ela ficou parada apenas um segundo então foi até a porta destrancou-a e abriu a aparência de jofrey a deixou mais que atônita e novamente ela ouviu o atruar longínquo de pensamentos negros em algum ponto da mente jofrey ficou no umbral do chalé da governanta em uma estranha postura inclinada como se seu espinhaço tivesse se deformado ao longo de muitos anos carregando um saco pesado sua mão direita apertava o ponto entre o braço e o flanco esquerdos seu cabelo estava emaranhado seus olhos castanho escuros pareciam queimar no rosto pálido suas roupas impressionavam considerando o quão cuidadoso jofrey ali burton era no vestir alguns até o chamavam de dandy ele usava um casaco antigo com um cinto torto uma camisa branca sem plastrão e calças ásperas de sarja que cairiam melhor em um jardineiro itinerante que no homem mais rico de liron dantor ele calçava apenas pantufas lisas a senhora remade que também não estava vestida para o baile em sua comprida camisola branca e touca de rato almiscarado com fitas desatadas penduradas do lado do rosto olhou para jofrey com preocupação crescente ele machucara outra vez as costelas que quebrara indo a cavalo buscar o médico três dias antes era óbvio mas não era apenas dor que incendiava seus olhos contrastando com o rosto pálido era terror somente a muito custo controlado senhor jofrey o que sem perguntas ele respondeu rouco não até que a senhora me responda uma coisa o que é ela estava bastante amedrontada sua mão esquerda apertou-se contra o peito farto o nome senhorita Evelyn Hyde significa algo para a senhora e subitamente ela soube o motivo para o terrível sentimento agurento que a coçara desde a noite de sábado alguma parte de sua mente já devia ter atinado com aquela ideia horrenda e a suprindo pois a senhora remade não precisou de mais nenhuma explicação bastou o nome e a senhora e a senhora remade fazer algo que jamais havia feito e jamais faria novamente ela foi ao chão desmaiada capítulo 5 jolfe joffrey joffrey não tinha tempo para procurar sais para reanimar a senhora remade e se perguntou se uma senhora empedernida feito ela osteria mas debaixo da pia ele encontrou um trapo que tinha um vago cheiro de amônia ele não passou o trapo suavemente sobre o nariz dela mas pressionou brevemente contra o queixo a possibilidade aventada por coter não deixava margens para preocupações com a falta de jeito a senhora remade tremeu gritou e abriu os olhos por um momento olhou para ele atônita sem compreender onde estava então se sentou não não senhor joffrey diga que não é verdade diga que não é verdade eu não sei se é verdade ou não mas precisamos descobrir imediatamente imediatamente senhora remade eu não posso cavar sozinho se for preciso cavar ela o encarava com olhos arregalados e as mãos apertadas tão forte contra a boca que suas unhas estavam brancas a senhora pode me ajudar se for preciso não há mais ninguém sua excelência respondeu ela ainda em choque o senhor Ian não deve saber de nada até que nós saibamos mais se Deus for bom ele jamais saberá de nada ele não confidenciaria ela a esperança tácita que o assombrava uma esperança que lhe parecia quase tão monstruosa quanto seus medos se Deus fosse muito bom Ian descobriria sobre os trabalhos daquela noite quando sua esposa e único amor fosse devolvido a ele de entre os mortos quase tão miraculosamente quanto Lázaro oh isso é terrível horrível disse ela em uma voz fraca e trêmula a senhora remade conseguiu se erguer apoiando-se na mesa e ficou parada ainda vacilante com os fios de cabelo pendurados sobre o rosto feito as caudas de rato ao mescarado de sua touca a senhora consegue se não vou eu mesmo sozinho tentar o melhor que puder ela inspirou profundamente estremeceu e expirou então seu corpo parou de balançar e ela se virou e foi na direção da dispensa no barracão lá fora há duas pás e acho que uma picareta também leve para a charrete e a meia garrafa de gin aqui na dispensa ninguém mexe nela cinco anos desde que Bill morreu eu vou tomar um pouco e então vou com o senhor a senhora é uma mulher corajosa seja rápida sim pode deixar disse ela e pegou a garrafa de gin com mãos que quase já não tremiam não havia poeira na garrafa nem mesmo a dispensa estava livre do incansável espanador da senhora remade mas o rótulo que dizia cloug and poor bullseers estava amarelado o senhor vai depressa também a senhora remade sempre odiara a bebida alcoólica e seu estômago quis expulsar o gin de sabor oleoso e cheiro de zimbro ela se concentrou e não vomitou a bebida aquela noite iria precisar capítulo 6 sob nuvens que ainda voavam para o oeste formas negras em céu mais negro e uma lua que aos poucos se aproximava do horizonte a charrete voou em direção ao ladro agora a senhora remade pilotava estalando o chicote sobre a assustada mary que teria dito a eles se cavalos pudessem falar que aquilo estava errado era para ela estar cochilando em sua baia aquecida aquela hora da noite as pás e a picareta faziam barulho com uns solavancos e a senhora remade achou que qualquer pessoa que os visse levaria um grande susto eles deviam parecer dois dos ressuscitadores do senhor dickens nota de rodapé ladrões de sepultura que aparecem em algumas obras de charles dickens fim da nota de rodapé ou quem sabe um ressuscitador sentado em uma charrete conduzida por um fantasma pois ela estava toda de branco não tendo tido sequer tempo de jogar um hobby sobre a camisola que se infunava ao redor de seus calcanhares fortes e delineados por veias as tiras da touca sacudiam loucamente as suas costas eles chegaram à igreja a senhora remade fez mary dobrar subindo a pista que passava ao lado do prédio estremecendo ao ouvir o som fantasmagórico do vento assobiando no telhado ela gastou um momento perguntando-se como um local sagrado feito uma igreja podia ser tão assustador à noite e então percebeu que não era a igreja era a missão sua primeira ideia ao voltar do desmaio fora de que seu patrão deveria ajudá-los ele não havia participado de tudo do bom e do ruim sem jamais hesitar no instante seguinte ela percebeu quão insana era a ideia não se tratava da coragem de sua excelência e sim de sua sanidade ela não precisara que Joffrey a lembrasse disso a lembrança da senhorita Evelyn Hyde bastara ela compreendeu que nem o senhor Joffrey nem sua excelência moravam em Little Duntorp quando o caso sucedera fora quase seis meses na primavera misery entrara no rosa e o verão de sua gravidez não havia mais enjôos matinais mas ainda faltava a última expansão de seu ventre com todos os desconfortos que a seguem ela mandara os dois homens para passar uma semana longe caçando tetrazes jogando cartas futebol e sabe lá Deus que outras tolices masculinas em Oak Hall Doncaster sua excelência hesitara mas misery o assegurara de que ficaria bem e só faltou empurrá-lo porta fora a senhora Remade não tinha dúvida de que misery ficaria bem mas sempre que sua excelência e o senhor Joffrey partiam para Doncaster ela se perguntava se um deles ou os dois não voltaria morto estirado em uma carroça Oak Hall era a herdade de Albert Fossington colega de colégio de Joffrey Ea a senhora Remade acreditava e com razão que Bertie Fossington era louco há uns três anos ele comera seu pônei favorito de jogar polo quando a criatura quebrou duas pernas e teve que ser sacrificada ele disse tratar-se de um gesto de afeição aprendi com os tições da cidade do cabo os grinquas uma rapaziada fantástica enfiam gravetos e sei lá o que mais nos beiços acho até que alguns deles conseguem carregar os doze volumes dos mapas reais de navegação na boca me ensinaram que o homem tem que comer aquilo que ele ama poético de um jeito macabro não é? Apesar desse comportamento bizarro o senhor Joffrey e sua excelência mantinham uma grande afeição por Bertie será que vão comê-lo quando ele morrer? pensou a senhora Remade lembrando-se de quando Bertie tentou jogar croquette com um dos gatos e acabou arrebentando a cabeça do bichinho e na primavera anterior haviam passado quase dez dias em Oak Hall dois dias depois da partida deles a senhorita Charlotte Evelyn Hyde de Storping-on-Firkel fora encontrada morta no quintal de Cove ou Birch sua propriedade um buquê de flores recém colhidas jazia perto de sua mão o médico da aldeia chamava-se Bill Ford um profissional de competência a toda prova ainda assim ele chamara o doutor shiny bone para emitir opinião Bill Ford diagnosticara a doença fatal como ataque cardíaco embora a vítima fosse bem jovem tinha apenas dezoito anos e parecesse na flor da saúde Bill Ford ficara intrigado algo não parecia certo mesmo o velho shiny também ficara intrigado mas no final concordou com o diagnóstico e o resto da aldeia fez o mesmo o coração da moça tinha dado defeito e isso era tudo eram acontecimentos raros mas todos podiam se lembrar de alguma história triste parecida e foi provavelmente a opinião compartilhada de todos que salvou a carreira e a cabeça de Bill Ford após o desenrolar sinistro da história embora todos concordassem que a morte da moça era intrigante não havia ocorrido a ninguém que ela podia não ter morrido na verdade quatro dias depois do enterro uma velha chamada senhora Solmes a senhora Remade a conhecia por alto notara uma coisa branca no chão do cemitério da igreja ao entrar para depor flores no túmulo do marido que morrera no inverno anterior era grande demais para ser uma pétala e ela achou que fosse um pássaro morto ao chegar perto ela teve mais certeza de que o objeto não estava sobre o chão mas de fato irrompia dele ela deu mais três passos hesitantes e viu dedos saindo da terra de um túmulo recente em um gesto grotesco de súplica as pontas dos dedos manchadas de sangue tinham sido dilaceradas até expor o osso a senhora Solmes correu do cemitério gritando até a rua principal de Storpin perfazendo mais de um quilômetro e contou que vira oficial de polícia então desmaiou ali mesmo ela ficou de cama e não se levantou por quase um mês e ninguém na aldeia poderia culpá-la o corpo da infeliz senhorita Evelyn Hyde foi exumado é claro enquanto Joffrey a Ellie Burton fazia Mary parar em frente ao portão que levava ao adro da igreja de Little Duntorp a senhora Remage se viu desejando ardentemente não ter ouvido as histórias sobre a exumação pois eram histórias horrendas o doutor Belford abalado na raiz de sua sanidade fizeram um diagnóstico de catalepsia a infeliz mulher pelo visto sucumbira a um ataque de inconsciência mórbida parecida com a que faquires indianos conseguem induzir voluntariamente em si mesmos antes de serem enterrados vivos ou terem o corpo trespassado por agulhas ela ficara inconsciente por 48 horas talvez 60 tempo suficiente para acordar não em seu quintal colhendo flores mas enterrada viva ela lutara pela vida e a senhora Remage percebeu enquanto seguia Joffrey pelos portões para dentro da fina névoa que transformava as lápides das sepulturas em ilhas que o que deveria ter redimido o incidente com nobreza na verdade apenas fizera tudo parecer mais horrível a moça estava noiva em sua mão esquerda não a que ficara congelada acima do solo como a mão de uma fogada ela usava o anel de noivado de diamante com o anel ela rasgara o forro de setim do caixão e depois passara sabe Deus quantas horas usando para raspar a tampa de madeira no fim com o ar acabando ela usara o anel com a mão esquerda para cortar e abrir caminho e a mão direita para cavar não fora o suficiente sua tês apresentava a coloração arrocheada seus olhos vermelhos de sangue encaravam nada em uma expressão de horror final o relógio na torre da igreja começou a bater às doze a hora em que segundo sua mãe a porta entre a vida e a morte se abre um pouco e os mortos podem passar e a senhora remade teve que usar todo o autocontrole para não gritar e sair correndo em pânico que não diminuiria mas aumentaria cada passo ela sabia que se começasse a correr iria correr até cair sem sentidos mulher estúpida e medrosa pensou ela repreendendo-se e então acrescentou mulher estúpida medrosa e egoísta você tem que pensar em sua excelência não nos seus medos meu patrão e se houver uma chance de que sua esposa ah mas não só de pensar nisso já era loucura tempo demais havia se passado muito muito tempo Joffrey a conduziu até o túmulo de Misery e ambos ficaram olhando para a lápide como se hipnotizados Lady Kaltorp dizia a pedra além das datas de nascimento e falecimento o único texto era amada por muitos ela olhou para Joffrey e disse como alguém que ia acordada de um sono profundo o senhor não trouxe as ferramentas não ainda não respondeu ele e se arrojou no chão encostando o ouvido contra a terra que já exibia os primeiros sinais de Gramanova entre os torrões empilhados de qualquer maneira por um momento a única expressão que ela viu a luz do lampião que carregava era a mesma que Joffrey tinha desde que ela abrir a porta para ele um olhar de medo agonizante então uma nova expressão pareceu se evidenciar a nova expressão era uma de puro horror misturada a esperança de mente ele olhou para a senhora Remade com os olhos arregalados movendo a boca acho que ela está viva sussurrou ele sem forças ó senhora Remade subitamente ele voltou para a posição em que estava com a barriga para baixo e gritou para o chão em outras circunstâncias teria sido cômico misery misery nós chegamos nós já sabemos aguente aguente meu amor ele estava em pé no instante seguinte e disparou na direção da charrete onde estavam as ferramentas seus pés chutavam fiapos de névoa tênue que se esgarçavam e sumiam os joelhos da senhora Remade cederam e ela despencou no chão quase a ponto de desmaiar outra vez sua cabeça parecia estar agindo por conta própria e ela encostou o ouvido ao chão ela vira crianças naquela mesma postura na linha do trem escutando a aproximação da locomotiva pela vibração do solo e ela ouviu os sons baixos e dolorosos de alguém arranhando lá embaixo não os ruídos de um animal intocado era o som de dedos desesperados raspando na madeira ela respirou fundo convulsivamente seu coração pareceu voltar a bater com força redobrada e ela gritou estamos chegando minha senhora aleluia santo Deus permita que não seja tarde demais estamos chegando ela começou a arrancar nacos de terra do chão com dedos trêmulos embora Joffrey retornasse já no instante seguinte rapidamente a senhora Remade conseguiu abrir um buraco de 20 centímetros de profundidade 7 ele já tinha avançado nove páginas no capítulo 7 Joffrey e a senhora Remade tinham conseguido retirar Misery no último segundo possível apenas para encontrar uma mulher que não tinha ideia de quem eles ou ela própria eram foi quando Annie entrou no quarto dessa vez Paul a ouviu ele parou de datilografar triste por abandonar o sonho ela segurava os seis primeiros capítulos ao lado da saia levara menos de 20 minutos para ela ler sua primeira tentativa dessa vez uma hora tinha se passado desde que ela levara as 21 páginas para ler ele olhou para ela tranquilo notando com vago interesse que Annie Wilkes estava um pouco pálida e então valeu? sim disse ela displicente como se fosse óbvio e Paul achou que devia ser valeu e é bom emocionante mas é sinistro também não é como os outros livros de Misery a pobre mulher que rasgou as pontas dos dedos ela sacudiu a cabeça e repetiu não é como os outros livros de Misery o homem que escreveu essas páginas estava em uma disposição de espírito muito sinistra minha cara pensou Paul é para continuar eu mato você se não continuar respondeu ela sorrindo um pouco Paul não sorriu de volta o comentário que ele antes consideraria uma hipérbole banal agora parecia-lhe ameaçador e no entanto algo na atitude de Annie parada ali na porta o fascinava era como se ela estivesse com um pouco de medo de chegar mais perto como se ela achasse que havia algo nele que poderia queimá-la não era o assunto de enterro prematuro e ele era sábio o suficiente para ver isso não era a diferença entre sua primeira tentativa e a segunda a primeira tinha animação de uma redação tipo o que eu fiz nas férias da quinta série a segunda era diferente não que ele tivesse escrito particularmente bem a história era boa mas os personagens eram estereótipos previsíveis como sempre mas dessa vez ele conseguir ao menos gerar alguma força dessa vez havia calor pulsando entre as linhas ele pensou divertido ela sentiu o calor acho que ela tem medo de que se chegar perto demais vá se queimar bom você não precisa me matar ele ele fez um gesto para a máquina eu quero continuar aqui então vou continuar está bem é tudo bem ela levou as páginas até ele colocou-as sobre a tábua e se afastou rapidamente você quer ir lendo enquanto eu vou escrevendo ele sorriu assim que nem nos seriados quando eu era criança bom eu não posso prometer um final com suspense no fim de cada capítulo não é assim que funciona para mim é sim respondeu ela com fervor eu vou querer saber o que vai acontecer no capítulo 18 mesmo que o 17 tenha terminado com Misery Ian e Joffrey sentados confortavelmente na varanda lendo o jornal eu já estou louca para saber o que acontece depois mas não me conte acrescentou ela como se Paul tivesse se oferecido para contar bom eu geralmente não mostro meu trabalho até que esteja pronto disse ele então sorriu mas já que essa é uma situação especial eu ficarei feliz antes de deixar você ler capítulo a capítulo e assim começaram as mil e uma noites de Paul Sheldon pensou ele mas será que você poderia fazer uma coisa por mim o que? preencha-o o Zenes ela sorriu para ele eufórica seria uma honra eu vou deixar você sozinho ela foi até a porta hesitou e depois se virou então com timidez profunda e quase dolorosa pela primeira e última vez N fez uma sugestão editorial quem sabe não foi uma abelha ele já tinha voltado a olhar para a folha de papel na máquina de escrever procurando a saída procurando o buraco na folha de papel queria levar Misery de volta ao chalé da senhora Remage antes de parar e olhou para N com a impaciência cautelosamente disfarçada como? uma abelha repetiu ela e ele notou o rubor que subia por seu pescoço até as bochechas logo até suas orelhas ardiam uma pessoa em cada doze é alérgica a picada de abelha eu já vi muito isso antes de de me aposentar do meu emprego de enfermeira a alergia se manifesta de muitas maneiras às vezes uma ferroada pode causar coma que é parecido com o que as pessoas chamam de catalepsia ele estava de um vermelho tão intenso que quase chegava ao roxo Paul considerou a ideia brevemente e então a jogou na pilha de refugos uma abelha poderia ter causado o infeliz enterro em vida da senhorita Evelyn Hyde e até fazia sentido considerando que o evento se passava na primavera e no jardim ainda por cima mas ele já decidira que a credibilidade dependia de os dois enterros em vida serem vinculados de alguma forma e Misery tinha falecido no quarto o fato de que o fim do outono não era estação de abelhas não era um problema na verdade o problema era a raridade da reação cataléptica ele pensou que o leitor fiel não engoliria essa de duas mulheres em aldeias vizinhas sendo enterradas vivas com seis meses de intervalo como resultado de picadas de abelha mas ele não podia dizer isso a ele e não só porque poderia irritá-la ele não podia dizer isso porque aquilo a magoaria e apesar de toda a dor de que ela lhe causara ele descobriu que não poderia magoá-la daquela maneira ele próprio fora magoado da mesma forma ele recorreu ao eufemismo mais comum nas oficinas literárias isso abre algumas possibilidades sim vou colocar junto com as outras mas também já andei pensando em algumas coisas talvez não sirva ai eu sei disso você é o escritor não eu esqueça o que eu falei desculpe não seja mas ela já havia saído pesada quase correndo pelo corredor até a sala ele olhava para o vazio seus olhos se fecharam e então se arregalaram dos dois lados da porta a cerca de 20 centímetros do chão havia marcas pretas ele imediatamente soube que tinha sido deixada pelas calotas da cadeira de rodas ao forçá-la para passar até o momento ele não havia notado já fazia quase uma semana e ela não ter notado era um pequeno milagre mas em breve amanhã ou quem sabe até esta tarde ela viria passar o aspirador e então veria ela veria Paul conseguiu escrever bem pouco pelo resto do dia o buraco no papel havia desaparecido 8 na manhã seguinte Paul estava recostado na cama apoiado em uma pilha de travesseiros bebendo café com um olhar culpado de um assassino que notou a peça de roupa manchada de sangue da qual ele esqueceu de se livrar súbito ele entrou correndo com os olhos enormes arregalados ela segurava um pano de limpeza e surpreendentemente um par de algemas o que? ele só teve tempo para isso ela o agarrou com força e o sentou ereto dor a pior em dias urrou em suas pernas e ele gritou a xícara de café voou da sua mão e se estilhaçou no chão as coisas costumam quebrar aqui pensou e depois ela viu as marcas é claro provavelmente já viu faz tempo era a única maneira de explicar aquele comportamento bizarro ela vira as marcas afinal e aquele era o começo de algum castigo novo e espetacular calado estúpido sussurrou ela e prendeu as mãos dele às costas ele ouviu o clique das algemas e o som de um carro se aproximando ele fez menção de falar ou quem sabe gritar outra vez mas Zeni enfiou o trapo em sua boca antes ele sentiu o gosto repelente e achou que devia ser do lustramóveis não faça barulho disse ela inclinando-se sobre ele e segurando sua cabeça entre as duas mãos fios do seu cabelo faziam cócegas na testa e face de Paul Paul eu estou avisando se essa pessoa ouvir algum barulho ou se eu ouvir algum barulho e pensar que ela ouviu eu mato seja lá quem for quantos forem depois eu mato você e aí me mato ela se levantou os olhos dela estavam saltados suor porejava do seu rosto e havia algo como clara de ovo seca em seus lábios lembre-se disso Paul ele concordou com a cabeça mas ela não viu já tinha disparado para fora um Chevrolet Bel Air velho mas bem preservado parou atrás do Cherokee de Annie Paul ouviu uma porta abrindo perto da sala e então fechando com força o ranger de inflexão interrogativa lhe dizia que era o armário em que ficavam os agasalhos o homem era tão velho bem preservado quanto o carro de onde saíra sem dúvida um tipo do colorado ele parecia ter 65 mas podia ter 80 poderia tratar-se do sócio diretor de uma firma de advocacia ou um patriarca quase aposentado dono de empreiteira mas mais provavelmente era um fazendeiro ou corretor de imóveis do tipo de republicano que jamais usaria sapatos italianos finos nem colocava adesivos no para-choque devia ser funcionário da prefeitura pois somente em assuntos da prefeitura um homem daqueles de uma reclusa feito Annie Wilkes poderiam se encontrar Paul a viu passar apressada na direção do carro não para encontrar o visitante mas interceptá-lo algo muito parecido ao devaneio de antes tinha se tornado realidade não um policial mas alguém com autoridade a autoridade chegara na casa de Annie e sua chegada só podia significar o encurtamento de sua vida por que não o convida a entrar Annie? pensou ele tentando não se engasgar com um trapo empoeirado por que não o convida a entrar e mostrar seu pássaro africano? ah não mais fácil ela levar Paul até o aeroporto Stapleton e lhe dar uma passagem de primeira classe até Nova York que convidar o senhor homem de negócio das rochosas para entrar ela já tinha começado a falar antes mesmo de chegar perto dele o ar quente saia de sua boca como balões de história em quadrinhos o homem estendeu a mão metida em uma luva esguia e elegante de couro negro Annie olhou para a luva rapidamente com desdém e então começou a sacudir o dedo no rosto do homem mas balões saiam em tufos de sua boca ela terminou de enfiar o casaco e parou de sacudir o dedo para fechar o zíper o homem meteu a mão no bolso do casaco e tirou uma folha de papel que mostrou a Annie quase como se pedisse desculpas embora Paul não tivesse como saber o que era exatamente ele tinha certeza de que Annie tinha um adjetivo para aquilo quem sabe meleca ela conduziu o homem pela pista ainda falando eles passaram para além de onde sua vista alcançava ele podia ver as sombras como recortes de cartolina na neve mas isso era tudo percebeu que ela agira assim de propósito se ele Paul não conseguia vê-los então não havia chance de o senhor rei do gado olhar pela janela do quarto de hóspedes e vê-lo as sombras permaneceram naquela posição sobre a neve da entrada de carros de Annie por cinco minutos Paul ouviu a voz dela elevar-se em um grito zangado foram cinco longos minutos para Paul seus ombros doíam ele viu que não podia se mexer para diminuir a dor depois de algemar suas mãos ela conseguira de alguma forma prendê-las à cabeceira da cama mas o pior era o trapo em sua boca o fedor de lustra móveis fazia sua cabeça doer e ele ficava cada vez mais nauseado ele se concentrou em controlar a náusea não tinha nenhum interesse em engasgar até a morte com a traqueia cheia de vômito enquanto Annie discutia com um velho funcionário municipal que cortava o cabelo uma vez por semana no empório local e provavelmente usava polainas de borracha por cima dos sapatos oxford pretos durante todo o inverno quando os dois reapareceram a testa de Paul já estava molhada de suor frio Annie agora segurava o papel seguindo o senhor rei do gado e sacudindo o dedo atrás dele enquanto os grandes balões de história em quadrinhos se evolavam no ar da noite o senhor rei do gado não olhava para ela e seu rosto estava estudadamente impassível apenas seus lábios apertados tão forte que quase desapareciam denunciavam alguma emoção raiva talvez nojo sim mas provavelmente isso você acha que ela é louca você e todos os seus camaradas do pôquer que provavelmente controlam essa cidadezinha de quinta provavelmente jogaram uma partida de low ball nota de rodapé tipo de pôquer em que a mão mais baixa ganha fim da nota de rodapé ou qualquer outra porra sim para ver se pegava essa tarefa de merda ninguém gosta de trazer notícias ruins para a gente louca mas ó senhor rei do gado se o senhor soubesse o quanto ela é louca acho que o senhor não daria as costas para ela sim ele entrou no belé fechou a porta ele estava ao lado do carro sacudindo o dedo para a janela fechada e Paul ouviu a voz dela outra vez acha que é tão mais tão mais esperto o belé começou a dar rearentamente o senhor rei do gado fazia questão de não olhar para N que mostrava os dentes ainda mais alto e ainda fica se achando bam 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 súbito ela chutou o para-choque dianteiro do carro do senhor rei do gado forte o bastante para derrubar blocos compactos de neve nos recessos dos pneus o sujeito estava olhando por cima do ombro direito manobrando o carro e olhou para ela assustado arruinando a neutralidade cuidadosa que mantivera por toda a visita escute bem seu coisa feia cara feia para mim é fome gostou e aí se ele tinha gostado ou não o senhor rei do gado não iria dar a N a satisfação de ver sua reação sua expressão neutra retornou como um visor cobrindo seu rosto ele deu ré e saiu da linha de visão de Paul ela ficou parada por um instante com as mãos em punho nos quadris e então voltou para casa ele ouviu a porta da cozinha abrir e ser fechada com violência bom ele foi embora pensou Paul o senhor rei do gado foi embora mas eu estou aqui ah sim eu estou aqui nove mas essa vez ela não descontou a raiva nele ela entrou no quarto ainda de casaco mas com o zíper aberto ela começou a andar rápido para frente e para trás sem nem olhar para ele o pedaço de papel ainda estava em sua mão e de vez em quando ela o sacudia diante do próprio nariz como se repreendesse a si própria dez por cento de aumento de imposto inadimplência direito de hipoteca advogados pagamento trimestral meleca cocô cocô caquinha meleca ele gruniu mas ela não se voltou para olhar Annie estava sozinha no quarto ela começou a caminhar mais rápido cindindo o ar com o corpo sólido ele pensou que ela faria o papel em pedaços mas parecia que ela não tinha coragem para isso quinhentos e seis dólares gritou ela dessa vez sacudindo o papel em frente ao nariz dele ela puxou displicentemente o trapo que o sufocava e jogou no chão Paul baixou a cabeça e teve um espasmo como se fosse vomitar parecia que seus braços estavam se soltando das juntas quinhentos e seis dólares e dezessete centavos eles sabem que eu não quero ninguém aqui eu falei para ele não falei e olhe olhe ele teve outro acesso e arrotou forte se você vomitar vai ficar todo sujo assim mesmo eu tenho problemas maiores para resolver ele falou alguma coisa sobre expropriação de a casa o que é isso? algemas grunhou ele tá, tá disse ela impaciente você parece criança às vezes ela pegou a chave do bolso da saia e o empurrou ainda mais para a esquerda impingindo seu nariz nos lençóis ele gritou mas ela o ignorou houve um clique o metal tilintou e suas mãos se soltaram ele se sentou arquejando então escorregou lentamente contra os travesseiros lembrando de empurrar as pernas para a frente ao fazê-lo havia vincos pálidos em seus pulsos e ele os viu ficando vermelhos N guardou-a aos algemas no bolso da saia naturalmente como se instrumentos da polícia fossem comuns nas casas decentes como lenço de papel ou cabides o que é direito de hipoteca a minha casa é deles é isso não significa que você ele limpou o pigarro e sentiu outra vez o gosto do trapo sujo seu peito estremeceu outra vez como se fosse vomitar ela não notou apenas ficou olhando impaciente para ele finalmente ele se controlou quer dizer só que você não pode vendê-la só 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 porque não é com o senhor seu Paul Sheldon mas o seu sabichão aí não está nem aí para os problemas de uma viúva velha aposto ao contrário os seus problemas são meus problemas N só quis dizer que a hipoteca não é nada comparado com o que eles podem fazer se você estiver inadimplente há muito tempo você está inadimplente isso é encrenca não é encrenca da grossa é sim aqui não tem nenhum ilandês ladrão não ele viu a borda inferior dos dentes dela quando seu lábio superior subiu eu pago minhas contas é só que dessa vez eu você esqueceu não é você esqueceu que nem vive esquecendo de mudar o mês na porra do calendário esquecer de fazer o pagamento trimestral é bem mais sério de esquecer de mudar a folha do calendário e você está zangada porque é a primeira vez que você esquece de algo tão importante o fato é que você está ficando pior não é N um pouquinho pior a cada dia gente psicótica consegue sobreviver no mundo de certa forma e às vezes como eu acho que você sabe muito bem eles fazem coisas horríveis e conseguem escapar mas existe um limite dividindo as terras da psicose gerenciável e não gerenciável você está se aproximando desse limite dia a dia e parte de você sabe disso eu só não tive tempo ainda disse N a moada com você aqui eu tenho andado mais enrolada que briga de polvo uma ideia ocorreu a ele uma ideia muito boa o potencial para ganhar crédito com N parecia quase limitado eu sei disse ele com sinceridade discreta eu devo minha vida a você e só tenho causado problemas eu tenho cerca de quatrocentos dólares em minha carteira eu quero que você use para pagar essa prestação Paul ela olhava para ele confuso e feliz eu não posso usar seu dinheiro não é meu ele sorriu para ela seu melhor sorriso relaxa neném e por dentro ele pensou o que eu quero é que você se esqueça também quando eu conseguir uma faca quando eu estiver bom bastante para usá-la você vai fritar no inferno e nem vai notar que morreu pode usar é seu chame de adiantamento se quiser ele fez uma pausa então calculou o risco e agiu se você acha que eu não sei que se não fosse por você eu estaria morto você é louca pô eu não sei eu estou falando sério ele permitiu que seu sorriso se transformasse em uma expressão de sinceridade vitoriosa ou assim ele esperava por favor Deus que seja vitoriosa você fez mais do que salvar minha vida sabe você salvou duas vidas porque sem você misery ainda estaria na sepultura ela olhava para Paul esfuziante sem nem lembrar-se do papel que tinha nas mãos e você me mostrou meus erros me colocou na trilha certa de novo eu devo a você muito mais que 400 pratas e se você não aceitar o dinheiro vai me fazer me sentir mal bom meu tudo bem eu agradeço era eu quem devia agradecer posso ver o papel ela entregou o papel sem nenhum protesto era um aviso de pagamento atrasado de taxas a hipoteca era pouco mais que uma formalidade ele deu uma olhada rápida nos termos e então devolveu o papel você tem dinheiro no banco os olhos dela se afastaram dos dele eu tenho um pouco guardado mas não no banco eu não acredito em bancos diz aí que eles não podem executar a hipoteca a menos que a conta não seja paga até o dia 25 de março que dia é hoje? N fez uma careta na direção do calendário minha nossa está errado N virou a folha o menino tobogã desapareceu Paul viu a cena com uma sensação absurda de arrependimento Março mostrava um arroio de águas claras serpeando tranquilamente entre margens nevadas N olhou o calendário de perto apertando os olhos e então disse 25 de março é hoje Cristo quanto tempo pensou ele claro foi por isso que ele veio aqui ele não estava dizendo que iam executar a hipoteca N mas sim que eles iam fazer isso se você não pagasse o que deve antes do escritório deles fechar hoje à noite o sujeito estava tentando fazer um favor a você mas se você pagar os 506 dólares antes de e 17 centavos acrescentou ela ríspida não se esqueça da beleca dos 17 centavos isso e 17 centavos se você pagar antes que feche um escritório hoje então nada de hipoteca N se o pessoal da cidade realmente for do jeito que você fala eles me odeiam estão todos contra mim Paul então isso das taxas vai ser um jeito de eles tentarem atacar você chegar gritando e ameaçando com execução de hipoteca alguém que atrasou só um pagamento é meio estranho é bem estranho é estranho pra cacete na verdade se você estivesse dois pagamentos atrasada então sim eles poderiam tentar tomar sua casa e vendê-la em um leilão é meio agressivo mas acho que eles têm esse direito ela riu um som áspero de latido que tentem eu arraso com eles todos pode apostar ah sim senhor no fim é mais fácil eles arrasarem com você disse ele serenamente mas isso não é o importante e o que é então N deve haver pessoas em Sidewinder que estão dois três anos atrasados com taxas ninguém está tomando as casas delas nem leiloando os imóveis delas na prefeitura o pior que acontece com essas pessoas na maioria das vezes é que cortam a água delas veja os Roidmans ele olhou astutamente para ela você acha que eles pagam as taxas em dia aqueles favelados ela quase gritou eu acho que eles estão armando contra você N e ele realmente acreditava nisso eu não saio daqui eu vou ficar aqui só por despeito eu vou ficar e cuspir neles todos você tem mais 106 pratas para juntar aos 400 na minha carteira sim ela começa a parecer cautelosamente aliviada muito bem então eu sugiro que você pague essa droga de taxa hoje e enquanto você está fora eu vou ver o que posso fazer para limpar aquelas porras de marcas na porta e depois disso vou ver se consigo fazer alguma coisa para dar o fora daqui N estou um pouco cansado da sua hospitalidade ele conseguiu sorrir acho que deve haver pelo menos 17 centavos no criado mudo disse ele 10 N Wilkes tinha seu próprio conjunto de regras internas a sua maneira ela era estranhamente ordeira ela o fizera beber água do balde de limpeza sonegava a medicação até ele sofrer em agonia forçara-o a queimar a única cópia de seu romance algemara-o e enfiara um trapo fedendo a lustra móveis em sua boca mas não pegou o dinheiro da carteira ela o trouxe até ele a velha e gasta carteira Lord Buxton que ele usava desde a faculdade e a pôs em suas mãos todos os cartões de identificação tinham sumido com aquilo ela não teve escrúpulos ele não perguntou a respeito parecia mais inteligente deixar pra lá seus meios de identificação tinham sumido mas o dinheiro ainda estava lá notas novas e ainda rígidas a maioria de 50 dólares com uma clareza que era surpreendente e agourenta ele se viu parando o Camaro na janela expressa do banco de Boulder um dia antes de terminar carros velozes e sacando 450 dólares com um cheque endossado nas costas quem sabe já naquela época o pessoal da oficina lá embaixo já tivesse falando em tirar férias ele achou provável o homem que fizer aquilo era livre saudável e sentia-se bem e não tivera o bom senso de apreciar sua situação o homem que fizer aquilo havia observado a caixa da janela do atendimento expresso com um olhar atento e interessado era uma loira alta usando um vestido roxo que demarcava suas curvas com um toque gentil de um amante e ela o observara também ele se perguntou o que ela acharia da maneira como ele estava agora 18 quilos mais magro e parecendo 10 anos mais velho com pernas que eram um par de horrores entortados inúteis é Paul? ele olhou para ela segurando o dinheiro havia 420 no total sim ela olhava para ele com aquela expressão desconcertante de amor maternal e ternura desconcertante devido às trevas sólidas que se escondiam por detrás você está chorando Paul? ele passou a mão na face e sim estava molhada ele sorriu e lhe deu o dinheiro um pouco e estava pensando em como você foi boa para mim ah acho que muita gente não entenderia mas eu acho que entendo os olhos dela também brilhavam quando ela se inclinou e tocou gentilmente os lábios dele ele sentiu algo no hálito dela algo vindo das câmaras sombrias e azedas dentro dela algo que cheirava a peixe morto era mil vezes pior que o gosto cheiro do trapo fez com que ele se lembrasse do hálido azedo respira praga respira soprando para dentro de sua garganta como um vento sujo saído do inferno seu estômago convulsionou mas ele sorriu para ela eu amo você coração disse ela você me põe na cadeira antes de ir eu quero escrever é claro ela o abraçou é claro coração 11 a ternura dela não incluía deixar a porta do quarto destrancada mas isso não era problema ele não estava quase louco de dore com sintomas de abstinência como da outra vez coletara quatro grampos de cabelo dela como um esquilo coletando nozes para o inverno e os escondera sob o colchão junto com os comprimidos quando Paul teve certeza de que ela tinha saído mesmo e não estava escondida por ali para ver se ele não ia armar um fuzuê outro bordão de N que ele anotar em seu glossário particular ele empurrou a cadeira até a cama para pegar os grampos junto com a jarra de água e a caixa de lenços de papel do criado mudo mover a cadeira de rodas com a máquina royal em cima da tábua e na frente dele não foi muito difícil pois seus braços tinham ficado bem mais fortes Annie Wilkes ficaria surpresa em saber o quão forte estavam agora e ele esperava sinceramente que em breve ela viesse a descobrir a royal era uma merda de máquina de escrever mas era ótima para malhar ele começara a erguê-la e baixá-la repetidamente sempre que estava na cadeira e Annie não estava no quarto seis levantadas de 15 centímetros foram tudo o que ele conseguia no começo agora ele conseguia levantá-la 18 a 20 vezes sem pausa não era pouca coisa a tralha velha pesava pelo menos 20 quilos ele mexeu na fechadura com um dos grampos segurando outros dois na boca como uma costureira trabalhando em um vestido ele pensou que o pedaço de grampo ainda preso lá dentro poderia atrapalhá-lo mas não foi o que aconteceu ele topou com o tambor quase imediatamente e o empurrou levando a lingueta junto ele perdeu alguns segundos se perguntando se ela não teria colocado um cadeado do lado de fora da porta também Paul se esforçara para parecer mais fraco e mais doente do que se sentia mas as suspeitas de um paranoico de verdade vão longe e chegam bem fundo então a porta se abriu ele sentiu a mesma culpa nervosa e a vontade de fazer todo rápido com os ouvidos apurados para ouvir a velha Bessie voltando embora N só tivesse saído há 45 minutos ele pegou um chumaço de lenços de papel molhou na água da jarra e se inclinou de lado desajeitadamente rilhando os dentes e ignorando a dor ele começou a esfregar a marca na jamba direita da porta para seu grande alívio a mancha começou a desaparecer quase imediatamente as calotas das rodas não tinham atravessado a tinta como ele temia mas somente a roçaram ele deu ré virou a cadeira e empurrou-a de volta para limpar a outra marca ao terminar o serviço o melhor que pôde ele deu ré outra vez e olhou para a porta tentando ver com os olhos desconfiadíssimos de N as marcas continuavam lá mas apagadiças quase indisserníveis ele achou que estava tudo bem esperou que estivesse tudo bem porões antitornados disse ele lambeu os lábios rindo sem alegria puta merda amigos e vizinhos ele voltou a porta e olhou ao longo do corredor mas agora que as marcas tinham sido apagadas ele não sentiu vontade de sair ou tentar fazer algo mais em outro dia sim ele saberia quando o dia chegasse o que ele queria fazer agora era escrever ele fechou a porta e o clique da fechadura apareceu muito alto África o pássaro veio da África mas não precisa chorar pelo pássaro Pauli porque depois de algum tempo ele se esqueceu do cheiro das campinas ao meio dia do som das feras nas fontes de água do cheiro ácido das árvores yeka yeka na grande clareira ao norte de Estrada Grande depois de algum tempo ele esqueceu da cor rubra do sol se pondo atrás do que lhe manjaram depois de algum tempo ele só conhecia o pôr do sol fosco e manchado de Boston aquilo era tudo de que ele se lembrava e tudo de que queria se lembrar depois de algum tempo ele já não queria ir embora e se alguém o levasse de volta e o libertasse ele ficaria apenas agachado no luar com medo e dolorido e com saudades de casa em duas direções desconhecidas e inevitáveis até que algo aparecesse e o matasse ah África oh merda disse ele com voz trêmula chorando um pouco ele empurrou a cadeira de rodas na direção da cesta e enfiou lá os lenços molhados debaixo dos papéis ele reposicionou a cadeira na janela e enfiou uma folha de papel na Royal e aliás Pauli o para-choque do seu carro já está aparecendo entre a neve está aparecendo rebrilhando tranquilamente ao sol só esperando para alguém passar e ver enquanto você fica aqui sentado desperdiçando que pode ser sua última chance ele olhou indeciso para a folha de papel branco na máquina agora não vou mais conseguir escrever isso estragou tudo mas antes nada estragava isso sua imaginação podia ser estragada ele sabia mas apesar da supostamente frágil natureza do ato criativo aquela era a faceta mais resistente estável da sua vida nada jamais conseguiria poluir aquele poço de sonhos loucos nem a bebida nem as drogas nem a dor ele correu para aquele poço como um animal sedento encontrando uma fonte ao entardecer e bebeu de suas águas ou seja ele encontrou o buraco no papel e caiu dentro dele com alegria quando ele voltou para casa às seis e quinze ele já tinha terminado quase seis páginas 12 pelas próximas três semanas Paul Sheldon sentiu-se cercado por uma estranha tranquilidade elétrica sua boca estava sempre seca os sons pareciam muito altos havia dias em que ele achava que podia dobrar colheres só de olhar para elas em outros dias sentia vontade de chorar histericamente além disso separado daquela atmosfera e da coceira enlouquecedora em suas pernas que cicatrizavam o trabalho continuava sereno a pilha de páginas à direita da Royal ficava mais alta a cada dia antes daquela estranha experiência ele considerava quatro páginas por dia seu melhor desempenho em carros velozes eram geralmente três páginas e em certo dias apenas duas até a corrida acelerada do final mas durante aquele período elétrico de três dias que terminou com a tempestade de 15 de abril Paul chegou à média de 12 páginas por dia sete pela manhã e mais cinco à tarde se alguém em sua vida pregressa pois sem nem se dar conta era assim que ele agora pensava sobre isso tivesse sugerido que ele podia trabalhar nessa velocidade ele teria rido quando a chuva começou a cair ele tinha 267 páginas de O Retorno de Misery ainda era o rascunho claro mas ele o examinara e constatara que estava até bem limpo para uma primeira versão parte do motivo é que ele estava levando uma vida realmente certinha nada de longas noites embaçadas pulando de bar em bar dias embaçados bebendo café e suco de laranja e mandando tabletes de vitamina B para dentro dias em que ele se afastava tremendo ao resvalar os olhos na máquina de escrever nada de acordar ao lado de uma loira ou ruiva que ele encontrara na noite anterior alguma dona que parecia uma rainha à meia-noite e às dez da manhã seguinte nada mais de cigarros ele pedira alguns certa vez em uma voz excitante e tímida e ela lhe lançar um olhar tão sinistro que ele imediatamente lhe disse para esquecer agora ele era o senhor cara limpa nada de hábitos ruins exceto pelo vício em codeína claro ainda não fizemos nada a respeito disso não é Paul nada de distrações olha só para mim ele pensou uma vez o único monge drogado do mundo acordava sete tomava dois no vril com suco às oito vinha o café servido na cama de monsieur um único ovo pochê ou mexido três vezes por semana cereal rico em fibras nos outros quatro dias então ele ia para a cadeira de rodas até a janela encontrava o buraco no papel caía no século dezenove quando homens eram homens e as mulheres usavam bustias almoço cochilo da tarde levantava-se de novo às vezes para editar às vezes só para ler ela tinha tudo o que Somerset Morgan escrevera uma vez Paul se pegou imaginando que ela teria o primeiro romance de John Foles nota de rodapé o colecionador em que um homem emocionalmente instável sequestra e mantém cativa a mulher dos seus sonhos fim da nota de rodapé e decidiu que era melhor não perguntar e Paul começou a avançar nos vinte e tantos volumes que compunham a obra de Morgan fascinado pela compreensão que ele tinha do valor das histórias ao longo dos anos Paul ficara cada vez mais resignado com o fato de que não conseguia ler histórias como quando era garoto ao tornar-se um escritor ele se condenara a uma vida de dissecção mas Morgan o seduzir e fizer a dele uma criança outra vez e era maravilhoso às cinco da tarde ela lhe dava um jantar leve e às sete ela vinha com a televisão preto e branco e ambos assistiam MASH e WKRP em Cincinnati depois Paul escrevia ao terminar ele empurrava a cadeira devagar ele podia movê-la rápido mas era bom que ele não soubesse disso até a cama ela o ouvia entrava no quarto e o ajudava a deitar cabum apagava como uma lâmpada e o dia seguinte era igual e o seguinte e o seguinte toda essa disciplina explicava parte de sua fecundidade mas ele era um motivo maior afinal fora sua única sugestão hesitante a respeito da picada de abelha que dera forma ao livro fazendo parecer importante quando Paul acreditara firmemente que jamais sentiria isso a respeito de Misery novamente ele estava certo de uma coisa desde o começo na verdade o retorno de Misery não existia sua atenção tinha se voltado toda para encontrar uma maneira de tirar a vaca da sepultura sem trapacear antes que N decidisse inspirá-lo fazendo-lhe uma limpeza estomacal usando facas Guinso detalhes como o tema do maldito livro teriam que esperar durante os dois dias que se seguiram a viagem de N a cidade para pagar as taxas Paul tentou esquecer seu fracasso em se aproveitar do que teria sido uma oportunidade de ouro de escapar e se concentrou em levar Misery até o chalé da senhora Remade levá-la até a casa de Joffrey não servia os servos principalmente Tyler o mortomo fofoqueiro de Joffrey veriam e comentariam ele também precisava estabelecer a amnésia completa que fora causada pelo choque de ser enterrada viva amnésia porra a mulher mal conseguia falar o que era até bom considerando as inanidades que ela dizia geralmente então e agora a vaca tinha saído da sepultura e agora cadê a porra da história será que Joffrey e a senhora Remade deveriam contar a Ian que Misery ainda estava viva Paul achava que não mas não tinha certeza ele sabia que não ter certeza era o caminho do purgatório reservado para escritores que dirigiam rápido sem ter ideia de para onde estão indo Ian não pensou ele olhando para o celeiro Ian ainda não primeiro médico o velho cuzão cheio de n's no nome shinebone pensar no médico fez com que ele se lembrasse do comentário de Annie sobre as picadas de abelha e não pela primeira vez aquilo ficava voltando em momentos inesperados uma pessoa em cada 12 mas não funcionava duas mulheres sem parentesco em aldeias próximas ambas alérgicas a picadas três dias depois do grande resgate financeiro de Annie Wilkes Paul estava batendo cabeça nos minutos que antecediam o cochilo da tarde quando o pessoal da oficina apareceu e apareceu contudo não era um mero clarão de ideia daquela vez os caras soltaram uma bomba agar ele sentou-se rígido na cama ignorando a mordida da dor em suas pernas Annie Annie venha cá ele a ouviu descendo as escadas dois degraus por vez e então disparar pelo corredor seus olhos estavam assustados e arregalados quando ela entrou é bom o que foi são câimbras você está não disse ele mas é claro que mentia sua mente estava com câimbras não Annie desculpe se assustei você mas você tem que me botar na cadeira porra caralho já sei os palavrões escapuliram mas daquela vez não parecia importar Annie olhava para ele com respeito e não sem algum espanto ali estava a versão secular do fogo de pentecostes ardendo diante dos olhos dela é claro Paul Annie o pôs na cadeira tão rápido quanto pôde ela começou a empurrá-lo na direção da janela e Paul sacudiu a cabeça com impaciência não vai demorar muito disse ele mas é muito importante é sobre o livro é o livro fique quieta não fale comigo e ignorando a máquina de escrever ele nunca usava máquina para escrever anotações Paul pegou uma das esferográficas e rapidamente encheu a folha com rabiscos que ninguém além dele poderia entender elas tinham parentesco a picada de abelha afetou ambas da mesma maneira porque elas eram parentes Misery é uma órfã e adivinha só a tal Evan Hyde era irmã de Misery ou quem sabe minha irmã talvez funcione melhor assim quem teria notado primeiro shiny não shiny é bobo a senhora R ela pode ir falar com Char a mãe de E e e então ele atinou com uma ideia tão adorável em termos de trama pelo menos que ele olhou para N com a boca aberta e os olhos arregalados é Paul N perguntou nervosa ela sabia sussurrou Paul é claro ou pelo menos suspeitava mas ele se curvou sobre as anotações outra vez ela a senhora R compreende imediatamente que a senhora E H tem que saber que M é parente da filha mesmo mesmo tipo de cabelo algo assim lembrar que a mãe de E H está começando a virar um purse import você precisa pensar nela a senhora R começa a compreender que a senhora E H pode até ter sabido que misery foi enterrada viva puta que pariu tá ótimo talvez a dona tenha imaginado que misery era resquício dos seus dias de trepar e esquecer e ele largou a caneta olhou para o papel depois pegou a caneta outra vez e rabiscou mais algumas linhas três pontos necessários como a senhora E H reage a suspeitas da senhora R ela deve estar com intenção criminosa ou assustada para valer prefiro assustada mas acho que A W prefere intenção criminosa então ok asas como Ian fica sabendo a amnesia de misery ah essa aqui vai dar trabalho misery chega a descobrir que sua mãe preferiu viver com a possibilidade de que não apenas uma mas duas de suas filhas tivessem sido enterradas vivas para não ter que falar por que não se tiver como você pode me ajudar a voltar para a cama desculpe-se pareci maluco eu só estava emocionado está bem Paul ela ainda soava atônita desde então o trabalho progredira tranquilamente em estava certa a história estava se tornando bem mais sinistra que os outros livros de misery o primeiro capítulo não fora produto do acaso mas sim uma premonição mas tinha uma trama mais rica que todos os romances de misery exceto o primeiro e os personagens eram mais vívidos os últimos três livros de misery não tinham passado de histórias diretas de aventura com uma boa dose de sexo descrito de forma picante para agradar as senhoras mas ele começara a compreender que esse livro era um romance gótico e dependia portanto mais da trama que das situações os desafios eram constantes o sai dessa não era só para o começo do livro pela primeira vez em anos quase todos os dias ele tinha que sair dessa e ele estava descobrindo que conseguia sair sempre então veio a chuva e as coisas mudaram 13 de 8 a 14 de abril o clima ficou limpo e agradável o sol brilhava em um céu sem nuvens e a temperatura às vezes subia até 20 graus trechos castanhos começaram a aparecer no campo atrás do conservado celeiro vermelho de Annie Paul se escondia atrás do trabalho e tentava não pensar no carro que já era para ter sido descoberto seu trabalho não ficou prejudicado mas seu humor sim ele sentia cada vez mais como se vivessem uma câmara de nuvens respirando uma atmosfera rica em eletricidade esparsa sempre que o camaro aparecia em sua lembrança ele chamava a polícia mental para levar o pensamento algemado para longe o problema é que a peste da ideia sempre conseguia escapar e voltar de um jeito ou de outro uma noite ele sonhou que o senhor rei do gado tinha voltado a casa de Annie ele saiu de seu chevrolet bel-air bem conservado segurando parte do para-choque do camaro e um volante são seus perguntava ele a Annie no sonho Paul acordara com um humor meio abalado Annie por outro lado jamais parecera tão alegre quanto naquela semana ensolarada de começo de primavera ela limpava cozinhava refeições ambiciosas embora tudo que cozinhasse acabasse ficando com um gosto estranhamente industrial como se anos comendo em refeitórios de hospital tivessem corrompido qualquer talento culinário que tivesse todas as tardes ela metia Paul em um enorme cobertor azul metia um boné de caça verde na cabeça dele e o empurrava para a varanda de trás nessas ocasiões ele levava Morgan junto mas raramente lia estar fora de casa outra vez era uma experiência importante demais para que ele conseguisse se concentrar em outras coisas na maior parte do tempo Paul só ficava sentado sentindo o cheiro doce do ar frio em vez do odor estagnado do quarto e do clima batido de um quarto de doentes ele ouvia o gotejar das pontas de gelo e observava as sombras das nuvens rolando pelo campo que derretia por algum motivo aquilo era o melhor de tudo ene cantava em sua voz afinada mas estranhamente sem timbre ela dava risadinhas infantis com as piadas de mesh e wkrp rindo especialmente forte das piadas que eram um pouco pesadas que no caso de wkrp eram a maior parte ela preencheu os enes incansavelmente enquanto Paul terminava os capítulos nove e dez a manhã do décimo quinto dia surgiu com ventania irrepletta de nuvens e n mudou Paul achou que talvez fosse o medidor do barômetro descendo era uma explicação tão boa quanto as outras ela não apareceu com o remédio até as nove horas e ele já estava precisando muito do alívio dos comprimidos tanto que já pensava em pegar alguns do esconderijo não houve café da manhã só o remédio quando ela entrou ainda usava camisola rosada de retalhos de ficar em casa ele percebeu com apreensão crescente que havia marcas vermelhas como abrasões em suas bochechas e braços ele também viu manchas úmidas de comida na camisola ela só calçara uma das pantufas e por isso ao se aproximar dele produzia um som de pancada e outro de raspagem pafsh 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 seu cabelo cobreu o rosto os olhos estavam bacos aqui ela jogou os comprimidos para ele suas mãos também estavam cobertas com manchas mistas de algo pegajoso vermelho marrom e branco grudento pafsh não tinha ideia do que era não tinha certeza se queria saber os comprimidos atingiram seu peito e quicaram em seu colo ela se virou para sair pafsh 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 n ela parou mas não se virou parecia maior desse jeito com os ombros arredondando a camisola o cabelo parecendo um capacete amassado ela parecia uma mulher de plintdown olhando para fora da caverna n você está bem não disse ela indiferente se virou olhou para ele com a mesma expressão sem vida e puxou com força o lábio inferior com a mão direita puxou o lábio e o torceu beliscando mais forte sangue apareceu entre o lábio e a gengiva e então se derramou por seu queixo ela se virou e partiu sem dizer uma palavra antes que a mente atônita de paul pudesse convencê-lo de que ele havia mesmo visto aquilo ela bateu a porta e a trancou ele a ouviu fazendo pafis enquanto seguia pelo corredor até a sala ouviu o ranger da cadeira favorita dela quando n se sentou nada mais nada de tv ela não cantava nem havia tilintar de talheres ou louça não ela só estava sentada lá sentada lá não estando bem então ouve um som não se repetiu mas era um som bem distinto um tapa e forte pra cacete e já que ele estava ali atrás de uma porta trancada e n estava do outro lado não era preciso ser Sherlock Holmes para compreender que ela se estapeara a jogar pelo som um tapa muito bendado ele se lembrou dela puxando o lábio enfiando as unhas curtas na carne sensível e rosada subitamente Paul se lembrou de um fato sobre doenças mentais que ele usara no primeiro livro de Misery onde grande parte da ação se passava no hospital psiquiátrico de Londres Misery tinha sido mandada para lá pela vilã enlouquecida de ciúmes quando uma personalidade maníaco-depressiva começa a entrar em um período de depressão profunda assim ele escrevera um sintoma que pode surgir são atos de autopunição tapas socos beliscões queimaduras com cigarro e etc subitamente Paul teve bastante medo Paul lembrava-se de um ensaio de Edmund Wilson em que Wilson dizia em sua maneira tipicamente relutante que a definição de Wordsworth para a criação de boa poesia emoção relembrada em um momento de tranquilidade servia também para a maior parte da ficção dramática provavelmente era verdade Paul conhecera escritores que achavam impossível escrever depois de um mero entrevero conjugal e ele simplesmente não conseguia escrever quando estava aborrecido mas havia épocas em que um tipo de efeito contrário ocorria ocasiões em que ele se deixava absorver no trabalho não porque havia trabalho a fazer mas porque era uma maneira de escapar do que o afligia eram as ocasiões em que dar um jeito na origem do problema era impossível para ele aquela era uma dessas ocasiões quando deram 11 horas e N ainda não tinha retornado para colocá-lo na cadeira ele decidiu fazer isso sozinho tirar a máquina do lintel seria possível mas ele podia escrever a mão tinha certeza de que poderia se içar até a cadeira sabia que provavelmente era uma má ideia permitir que N soubesse da extensão de suas capacidades mas precisava da outra dose diária porra e não podia escrever na cama ele forcejou até chegar à beirada da cama certificou-se de que a cadeira estava travada agarrou os braços dela e se solentamente para o assento puxar as pernas uma de cada vez até os apoios foi a única parte que doeu ele empurrou a cadeira para a janela e pegou o manuscrito a chave chacoalhou na fechadura N olhava para ele e seus olhos eram como buracos negros queimando em seu rosto sua bochecha direita estava inchando e parecia que ela teria um hematoma pela manhã havia alguma coisa vermelha em sua boca e no queixo por um instante Paul achou que fosse mais sangue no lábio cortado mas então ele viu as sementes era geleia ou cobertura de framboesa não sangue ela olhou para Paul ele olhou para ela nenhum disse nada por algum tempo do lado de fora as primeiras gotas de chuva batiam contra a janela se você pode subir na cadeira sozinho Paul disse ela finalmente então acho que pode preencher a porra do zen sozinho então ela fechou a porta e a trancou novamente Paul ficou sentado olhando para a porta por um longo tempo quase como se houvesse algo para ver ali estava chocado demais para fazer qualquer outra coisa quinze e ele só a viu novamente no final da tarde depois daquela visita tornou-se impossível trabalhar ele encetou duas tentativas fúteis amassou papel e desistiu não tinha como Paul empurrou a cadeira de volta no processo de sair da cadeira e subir na cama uma de suas mãos escorregou e ele só não desabou por um triz fez descer a perna esquerda e embora ela suportasse seu peso e o salvasse da queda a dor foi excruciante como se dezenas de parafusos perfurassem o osso ele gritou avançou para agarrar a cabeceira da cama e se soa em segurança a perna esquerda pulsava inútil atrás dele isso vai atraí-la pensou ele incoerente ela vai querer ver se eu virei o Luciano Pavarotti ou que porra foi essa mas ela não apareceu e não havia como ele suportar a dor maldita na perna esquerda ele rolou desajeitadamente sobre a barriga enfiou fundo o braço sob o colchão e pescou duas amostras de nobreu engoliu dois a seco então apagou quando voltou a si achou a princípio que ainda devia estar sonhando era surreal demais como na noite em que N aparecera com a churrasqueira N estava sentada ao lado da cama ela tinha colocado um copo cheio de cápsulas de nobreu no criado mudo na outra mão tinha uma ratoeira Victor havia um rato nela um rato grande de pelo mosqueado de castanho cinzento a armadilha quebrara as costas do rato as patas traseiras se dempeduravam dos lados da ratoeira convulsionando aleatoriamente gotas de sangue nos bigodes não era sonho só mais um dia no parque de diversões de N Wilkes o hálito de N cheirava a cadáver se decompondo em meio a comida estragada N ele se ergueu e seus olhos iam dela para o rato e de volta lá fora o entardecer se esvaía um estranho entardecer azul cheio de chuva que batia com força contra a janela fortes rachadas de vento sacudiam a casa fazendo com que ela rangesse seja lá o que estivesse errado com ela pela manhã tinha piorado a noite piorado muito ele compreendeu que havia sem nenhuma das máscaras corriqueiras aquela era N real a N lá dentro a carne de seu rosto que antes parecera tão assustadoramente sólida agora pendia feito uma massa morfa seus olhos estavam vazios ela tinha se vestido mas a saia estava do avesso havia mais marcas de cicatriz em sua carne mais manchas de comida na roupa quando ela se movia Paul era atordoado por inúmeros odores conflitantes quase um braço inteiro de seu suéter de cárdigan estava empapado com uma substância quase seca que cheirava molho ela mostrou a ratoeira eles entram no porão quando chove o rato preso guinchou debilmente mordeu o ar os olhos negros infinitamente mais vivos que os de seu algoz rolaram nas órbitas eu ponho ratoeiras é preciso espalho gordura de bacon nela sempre pego uns oito ou nove às vezes eu encontro outros ela apagou ficou apagada por quase três minutos segurando o rato no ar um caso perfeito de catatonia Paul olhou para ela olhou para o rato que guinchava e forcejava e compreendeu que tinha realmente acreditado que as coisas não poderiam ser piores errado errado pra caralho finalmente quando começou a achar que ela havia zarpado para o esquecimento para sempre sem alarde ou comoção N abaixou o braço com a ratoeira e continuou como se não tivesse parado de falar afogados nos cantos pobrezinhos ela olhou para o rato e uma lágrima caiu no pelo empapado pobrezinhos pobrezinhos ela envolveu o rato em sua mão forte e com a outra puxou a peça de mola para trás o rato convulsionou em sua mão virando a cabeça para mordê-la seus guinchados eram agudos e terríveis Paul pressionou a base da palma da mão contra a boca que se contorcia como o coração dele bate como ele se esforça para escapar que nem nós Paul que nem nós nós achamos que sabemos tanto mas na verdade não sabemos mais do que um rato numa ratoeira um rato com as costas quebradas que pensa que ainda quer viver a mão que segurava o rato fechou-se em um punho os olhos de N continuavam com a expressão distante vazia Paul queria olhar para o outro lado mas não podia tendões começaram a se destacar na parte de dentro do braço de N sangue escorreu da boca do rato em um fluxo fino e abrupto Paul ouviu seus ossos quebrando e então os dedos grossos de N enfiaram-se na carcaça desaparecendo até a segunda falange sangue espirrou no chão os olhos baços da criatura se estufaram ela remessou o cadáver no canto e limpou a mão displicentemente no lençol deixando longas marcas vermelhas agora ele está em paz ela deu de ombros e riu vou pegar minha arma Paul que tal talvez a outra vida seja melhor para ratos e pessoas não que haja grande diferença só depois que eu terminar disse ele tentando pronunciar cada palavra com cuidado era difícil porque ele se sentia como se alguém tivesse enchido sua boca de novo caína ele já tinha visto N na pior antes mas jamais vira nada como aquilo se perguntou se já chegara a ficar tão mal assim era assim que depressivos ficavam antes de atirarem toda a família e neles próprios por último era o desespero psicótico da mulher que veste as crianças com as melhores roupas leva-as para tomar sorvete caminha com elas até a ponte mais próxima então pega uma em cada braço e pula depressivos se matam psicóticos acalentados no berço venenoso de seus egos querem fazer um favor aos outros levando-os junto estou mais perto da morte do que jamais estive na vida pensou ele porque ela realmente fala sério essa puta fala sério misery perguntou ela quase como se jamais tivesse ouvido aquela palavra antes mas uma faísca fugaz relampejara nos olhos dela não ela achava que sim misery sim ele pensou em como prosseguir desesperado cada abordagem possível parecia repleta de perigos eu concordo que o mundo é um lugar bem escroto a maior parte do tempo disse ele então acrescentou estupidamente principalmente quando chove a seu idiota pare de falar merda quer dizer eu experimentei muita dor nas últimas semanas e dor ela olhou para ele com desdém bilhoso você não sabe o que é dor você não faz a menor ideia Paul não acho que não não comparado com você isso mesmo mas eu quero terminar esse livro eu quero ver como tudo acaba ele fez uma pausa e eu queria que você estivesse por perto para ver também para que escrever um livro se não há ninguém para ler você me entende ele ficou lá olhando para a terrível face de pedra e sentindo o coração bater descompassado N você entendeu sim ela suspirou eu quero saber como acaba acho que é a única coisa do mundo que ainda quero aos poucos aparentemente sem se dar conta do que fazia N começou a lamber o sangue do rato nos dedos Paul rilhou os dentes e disse a si mesmo que não iria vomitar não iria vomitar não é como esperar pelo final de um episódio daqueles seriados ela olhou ao redor a moada e o sangue em sua boca fazia pensar em batom vou oferecer de novo Paul eu posso entregar minha arma posso acabar com isso agora para nós dois você não é burro sabe que eu não posso deixar você ir embora você já sabe disso há algum tempo não é não deixe seu olhar vacilar se ela vir seu olhar vacilando vai matar você agora mesmo sim mas sempre termina não é N no fim todos nós morremos o volto de um sorriso passou rápido nos cantos da boca de N e ela tocou o rosto de Paul rapidamente com algum afeto acho que você pensa em escapar como um rato na ratoeira não é mas você não vai escapar Paul se essa fosse uma das suas histórias talvez você conseguisse mas não é eu não posso deixar você ir embora mas posso ir com você e súbito por um momento apenas ele pensou em dizer tudo bem N vai em frente vamos acabar com tudo mas então sua vontade sua necessidade de viver e ainda havia bastante de ambas nele falou mais alto e expulsou a fraqueza momentânea porque era fraqueza fraqueza e covardia feliz ou infelizmente ele não podia se apoiar na muleta da doença mental obrigado disse ele mas eu quero terminar o que comecei ela suspirou e se levantou tudo bem acho que eu já sabia que você ia querer continuar porque estou vendo que trouxe os comprimidos para você mesmo sem me lembrar de ter feito isso ela sorriu uma pequena risada louca que pareceu sair daquele rosto laço como se por ventriloquismo eu vou ter que ficar longe algum tempo se eu não sair não vai se importar mais o que eu ou você queremos porque eu faço certas coisas eu tenho um lugar para ir quando me sinto desse jeito um lugar nas montanhas você já leu a história do tio ramos ramos aqueceu com a cabeça você se lembra do coelho quincas contando a joão honesto sobre seu cantinho feliz assim é assim que eu chamo meu cantinho meu cantinho feliz lembra de como eu disse que estava voltando de sidewinder quando encontrei você ele aqueceu com a cabeça bom era mentira eu menti porque eu não conhecia você direito ainda na verdade eu estava voltando do meu cantinho feliz tem uma placa em cima da porta que diz isso cantinho feliz da n às vezes eu fico feliz mesmo quando vou pra lá mas geralmente eu só grito quanto tempo você vai ficar lá n ela estava deslizando sonhadoramente em direção à porta não sei eu trouxe os comprimidos você vai ficar bem tome dois a cada seis horas ou seis a cada quatro horas ou todos de uma vez mas o que eu vou comer era o que ele queria perguntar mas não perguntou ele não queria que as atenções de n voltassem para ele de jeito nenhum ele queria que ela saísse ficar ali com ela era como estar com o anjo da morte ele ficou deitado na cama por um longo tempo escutando a movimentação de n primeiro no andar de cima depois na escada depois na cozinha esperava que ela mudasse de ideia e voltasse com a arma ele não relaxou nem quando viu a porta bater e trancar nem quando ouviu os passos espadanando na água a arma podia estar na xeroqui o motor da velha Bessie engasgou e acordou N meteu o pé com força e os faróis se acenderam iluminando uma cortina prateada de chuva as luzes começaram a se afastar pelo caminho depois foram ficando cada vez mais fracas e alguns segundos depois N havia partido dessa vez ela não estava descendo a montanha em direção a Sidewinder mas subia em direção ao interior indo indo para o cantinho feliz gemeu ele começou a gargalhar ela tinha o seu cantinho para rir Paul já tinha o dele o acesso louco de alacridade cessou quando ele olhou para o corpo mutilado do rato no canto do quarto um pensamento lhe ocorreu olha no fim ela me deixou mesmo alguma coisa para comer disse ele para ninguém e riu ainda mais forte na casa vazia o cantinho feliz de Paul Sheldon parecia a cela acolchoada de um lunático dezesseis duas horas depois Paul forçou a fechadura outra vez e pela segunda vez forçou a cadeira de rodas pela porta que era quase estreita demais pela última vez esperava levava dois lençóis no colo todos os comprimidos que escondera sob o colchão estavam enrolados em um lenço de papel enfiado na cueca planejava escapar com ou sem chuva era sua chance e dessa vez ele iria aproveitar Sidewinder ficava em um nível mais abaixo a estrada estaria escorregadia na chuva estava mais escuro que uma mina de carvão ele iria tentar a si mesmo não tinha levado a vida de um santo herói mas não queria morrer feito um pássaro exótico em um zoológico ele se lembrou vagamente de uma noite que passara bebendo uísque com um dramaturgo depressivo chamado Ben Stein no Lion's Head no Village e se ele vivesse para ver o Village novamente iria se pôr sobre o que restava dos joelhos e beijaria a calçada imunda de Christopher Street a certa altura a conversa aludia os judeus que viviam na Alemanha durante os difíceis quatro ou cinco anos antes que a Wehrmacht invadisse a Polônia e os trabalhos começassem para valer Paul lembrava-se de ter dito a Bernstein que perderam uma tia e um avô no holocausto que não entendia porque os judeus na Alemanha porra em toda a Europa mas especialmente na Alemanha não tinham saído de lá enquanto ainda era templo eles não eram estúpidos e muitos tinham experimentado a opressão em primeira mão certamente teriam adivinhado o que iria acontecer então por que ficaram a resposta de Bernstein lhe parecera frívola cruel incompreensível muitos deles tinham pianos nós judeus gostamos muito de pianos quando se tem um piano é difícil pensar em se mudar agora ele entendia sim primeiro tinha sido as pernas quebradas e a bacia esmagada depois santo Deus o livro tinha engrenado de um jeito demente ele estava até se divertindo com a escrita seria fácil fácil demais por toda a culpa nos ombros quebrados no remédio quando na verdade era o livro o livro e a passagem monótona de dias com a rotina de um convalescente tudo isso mas principalmente a porra do livro tinha se tornado o seu piano o que ele faria se ao voltar do seu cantinho feliz não o encontrasse queimaria o manuscrito foda-se essa merda disse ele e era quase verdade se ele vivesse poderia escrever outro livro até mesmo recriar aquele se quisesse mas um homem morto não poderia escrever um livro nem comprar um novo piano ele entrou na sala antes o local estava organizado mas agora havia pratos sujos empilhados em todas as superfícies disponíveis pareceu a Paul que todos os pratos da casa estavam ali N não só se beliscava e estapeava quando estava deprimida parecia que ela também comia para valer e não ligava de limpar nada depois ele se lembrou vagamente do vento fétido que soprava por sua garganta quando ele estava na névoa e sentia o estômago revirar a maior parte dos restos era de doces sorvete seco ou secando em tigelas e pratos fundos farelo de bolo e manchas de torta restos de gelatina de limão coberta de chantilly seco rachado em cima da tv perto de uma garrafa de plástico de dois litros de pepsi e um recipiente para molhos a garrafa de pepsi era quase tão grande quanto a ponta de um foguete titã 2 a superfície da garrafa estava manchada e sebenta quase fosca ele imaginou que ela bebera direto da garrafa segurando-a com dedos melados de molho ou sorvete ele não ouvir o tilintar de talheres o que não o surpreendera pois não havia nenhum pratos e tigelas mas nada de talheres ele viu manchas secas de líquidos derramados escorrendo sorvete no carpete e no sofá foi isso que eu vi na camisola dela o que ela estava comendo e o hálito dela a imagem de Anne como mulher de Piltdown voltou ele a viu sentada ali enfiando sorvete na boca ou mancheias de molho de galinha semicongelado empurrados com pepsi simplesmente comendo e bebendo em um profundo transe depressivo o pinguim sobre o bloco de gelo ainda estava na mesa de bibeluz mas ela atirara vários outros no canto da sala onde os restos jaziam espalhados em pequenos estilhaços pontiagudos ele pensou nos dedos de Anne afundando-se no corpo do rato as manchas vermelhas dos seus dedos na cama ele a viu lambendo o sangue dos dedos de forma provavelmente tão alheia como quando comera sorvete gelatina e rocambole de geleia eram imagens terríveis mas davam um maravilhoso incentivo a sua pressa o buquê de flores secas sobre a mesa tinha sido derrubado sobre a mesa quase escondido jazia um prato de pudim de melasso com crosta e um livro grande a capa dizia doces lembranças revisitar antigas lembranças quando se está deprimido não é uma boa ideia Anne mas acho que a esta altura do campeonato você já notou ele avançou pela sala seguindo em frente ficava a cozinha à direita um corredor curto e espaçoso levava até a porta da frente além do corredor um lance de escadas subia para o segundo andar dando uma olhada de relance para a escada havia gotas de sorvete em alguns degraus acarpetados e manchas brilhantes no corrimão Paul foi em direção à porta ele imaginava que se houvesse algum meio de escape para alguém entrevado em uma cadeira de rodas seria pela porta da cozinha a que Anne usava ao sair para alimentar os animais de onde ela saíra a toda para encontrar o senhor rei do gado mas ele precisava verificar a porta da frente talvez houvesse alguma surpresa não havia os degraus da varanda era tão hostis quanto ele temera mas mesmo que houvesse uma rampa para a cadeira de rodas uma possibilidade que ele jamais teria aceitado em uma partida disputada de sai dessa mesmo que fosse ideia de um amigo ele não poderia usá-la havia três trancas na porta o ferrolho não era problema mas os outros dois eram da marca Krieg os melhores cadeados do mundo de acordo com o amigo policial aposentado Tom Twinford e onde estavam as chaves deixa eu ver a caminho do cantinho feliz de Anne sim senhor dei um charuto para esse homem e acendam com um maçarico ele deu ré lutando contra o pânico forçando-se a se lembrar que não esperava grande coisa da porta da frente mesmo ao chegar na sala girou a cadeira e seguiu para a cozinha um cômodo antiquado com assoalho de linoleo brilhante e teto de estanho a geladeira era velha mas silenciosa havia três imãs presos à porta todos em forma de doces um chiclete uma barra de chocolate Hershey e um caramelo uma das portas do armário estava aberta e ele viu prateleiras cobertas com oleado havia janelas grandes na pia e mesmo em dias nublados muita luz devia entrar por elas deveria ser uma cozinha alegre mas não era a lata de lixo aberta derramava seu conteúdo pelo chão e emitia o odor morno de comida estragando mas aquele não era o único cheiro errado nem o pior havia outro que parecia existir apenas em sua mente mas não era menos real por causa disso era parfum de Wilkes o odor da obsessão psicótica havia três portas ali duas à esquerda e uma à frente entre a geladeira e a dispensa ele foi até as portas da esquerda primeiro uma era um armário ele soube o que era antes de ver os casacos chapéus cachecóis e botas o rangido breve das dobradiças bastou para informá-lo a outra era a porta pela qual N saía e outro ferrolho e mais dois cadeados Craig Hoidmans não entrem Paul não saia ele a imaginou saindo sua puta do caralho ele bateu com o punho na porta doeu e ele apertou o lado da mão contra a boca odiava a picada das lágrimas a visão momentaneamente duplicada a piscar mas não havia como parar o pânico latejava mais forte agora perguntando o que ele ia fazer o que ele ia fazer pelo amor de Deus podia ser sua última chance o que eu vou fazer primeiro é verificar essa situação direitinho e com calma pensou ele sombriamente quer dizer se você se acalmar acha que consegue seu mertinha ele enxugou os olhos chorar não o livraria daquilo e olhou pela janela que havia no topo da porta não era realmente uma janela mas 16 pequenos painéis ele poderia quebrar o vidro de cada um mas teria que arrebentar as varetas também e levaria horas sem uma serra elas pareciam fortes e depois um mergulho kamikaze na varanda de trás que grande ideia talvez conseguisse quebrar o espinhaço e isso faria ele esquecer as pernas um pouco e não demoraria muito para morrer lá fora exposto a chuva forte isto resolveria a merda desse problema de uma vez por todas não não mesmo porra talvez eu morra mas juro por Deus que não vou morrer até ter uma chance de mostrar a minha fã número um o quanto eu gostei de conhecê-la e não é uma promessa é um juramento sagrado a ideia de retaliar as ações de N fez mais para aquietar seu pânico que toda a autorrecriminação anterior um pouco mais calmo ele mexeu no interruptor ao lado da porta uma lâmpada lá fora se acendeu o que foi útil pois a última luz do dia se extinguira desde que ele saíra do quarto o caminho até a entrada estava alagado e o quintal era um lamaçal só com poças de água parada e torrões de neve derretida posicionando a cadeira completamente à esquerda da porta pela primeira vez ele viu a estrada que passava pela casa embora não fosse grande coisa uma estrada de duas vias de asfalto entalada entre bancos de neve que se esfacelavam brilhante feito pele de foca e coberta pela enxurrada de água da chuva e neve talvez ela tenha trancado as portas para impedir os roidmans de entrar mas não precisava fazer isso para me impedir de sair se eu saísse nessa cadeira ficaria entalado até as calotas em cinco segundos você não vai a parte alguma Paul não hoje à noite e provavelmente não ainda por semanas só um mês depois da temporada de beisebol o chão vai estar firme o suficiente para você sair pela estrada nessa cadeira de rodas a menos que você queira se arremessar pela janela e rastejar não ele não queria fazer isso era fácil demais imaginar a dor nos ossos partidos depois de dez ou quinze minutos rastejando por poças frias e neve derretida feito um girino moribundo e mesmo que ele conseguisse chegar até a estrada quais seriam suas chances de parar um carro os únicos dois carros que ele ouvir além da velha Bessie tinham sido o Bel Air do senhor rei do gado e o carro que o deixara aterrorizado a passar pela casa da primeira vez em que ele escapara do quarto de hóspedes ele desligou a luz e foi até a outra porta a que ficava entre a geladeira e a dispensa havia três trancas também e essa nem dava para o lado de fora pelo menos não diretamente havia outro interruptor ao lado da porta Paul ligou e viu um puxadinho bem arrumado que seguia a extensão da casa do lado contra o vento a um canto havia uma pilha de madeira e um toco com o machado enfiado no outro canto uma bancada de trabalho e ferramentas penduradas em pregos à esquerda havia uma outra porta a lâmpada lá não era muito forte mas era o bastante para que ele visse mais um ferrolho e outros dois cadeados Craig os Roidmans todo mundo contra mim não sei quanto a eles dissipou para a cozinha vazia mas eu com certeza estou desistindo das portas Paul foi até a dispensa antes de olhar para a comida estocada nas prateleiras ele olhou para os fósforos havia duas cartelas de fósforo de papelão e pelo menos duas dúzias de caixas de Diamond Blue Tips empilhadas por um momento ele considerou simplesmente atiar fogo na casa depois começou a rejeitar a ideia como a mais ridícula que já tivera e então viu algo que o fez reconsiderar o plano brevemente havia outra porta na dispensa e essa não estava trancada ele abriu e viu degraus íngremes e instáveis descendo até o porão um cheiro quase maligno de mofo e vegetais podres veio lá de baixo nas trevas ele ouviu ruídos baixos como guinchos e pensou no que N dissera eles vão para o porão quando chove eu coloco ratoeiras tenho tenho que colocar ele bateu a porta com força uma gota de suor escorreu por sua têmpora e entrou pelo canto do olho ardendo Paul enxugou o olho saber que a porta levava ao porão ver que não havia cadeados nela tudo isso fez a ideia de incendiar a casa parecer racional por um momento ele poderia se esconder lá embaixo mas a escada era muito íngreme a possibilidade de morrer carbonizado se a casa desabasse sobre a abertura do porão antes que os bombeiros de Sidewinder chegassem pareceu bem mais real e os ratos lá embaixo por algum motivo o som dos ratos era o pior como o coração dele bate como ele luta para escapar como nós Paul como nós África disse Paul e não se ouviu falando ele começou a olhar para as latas e os sacos de comida na dispensa tentando decidir o que poderia pegar sem despertar suspeitas da próxima vez que ela fosse até ali parte dele percebeu o que isso significava ele desistira da ideia de escapar só por agora protestou sua mente perturbada não respondeu uma voz mais profunda implacável para sempre Paul para sempre eu jamais vou desistir está entendendo jamais ah não sussurrou a voz cínica bom vamos ver não é sim vamos ver sim 17 a dispensa de N parecia mais um abrigo antibombas ele imaginou que aquilo se devia à situação de N uma mulher vivendo sozinha no interior onde se espera que alguém possa passar um dia mas às vezes uma ou duas semanas sem contato com o resto do mundo talvez até os melecas dos roidmans tivessem uma dispensa de fazer cair o queixo de um morador da cidade mas ele duvidava que os melecas dos roidmans ou seja lá quem fosse tivessem algo que chegasse perto do que ele via não era uma dispensa era um puta de um supermercado ele achou que havia algum simbolismo na dispensa de N as fileiras de produtos tinham algo a dizer sobre a tênue fronteira entre o estado soberano da realidade e a república popular da paranoia mas em sua situação atual tais amenidades não pareciam dignas de atenção foda-se o simbolismo pegue a comida sim mas tome cuidado não era só pelo que ela poderia dar por falta Paul não podia pegar mais do que podia esconder se ela voltasse de súbito e de que outra forma ela voltaria o telefone estava mudo e ele não achava que N lhe enviaria um telegrama mas no final as coisas das quais ela daria falta ou que encontraria em seu quarto não importavam afinal ele tinha que comer ele também era viciado nisso sardinhas muita sardinha em latas retangulares com chave para girar ótimo ele levaria algumas latas de pasta de presunto não havia chave mas ele podia abrir algumas latas na cozinha e comê-las primeiro enterrar as latas vazias na montanha de lixo que já havia ali havia uma embalagem aberta de passas sun made com caixas menores dentro que o texto do celofane rasgado chamava de mini lanches Paul juntou quatro mini lanches ao monte que já carregava no colo e também caixas de porção individual de sucrilhos sem açúcar ele notou que não havia caixas de cereal açucarado N devia ter comido tudo em seu último ataque depressivo em uma prateleira mais alta ele viu tiras de carne seca empilhadas como a madeira que vira no barracão de N ele pegou quatro tentando não destruir a estrutura piramidal e comeu uma com avidez apreciando a gordura e o sal ele enfiou a embalagem na cueca para se livrar dela depois suas pernas começavam a doer ele decidiu que se não ia escapar nem incendiar a casa era melhor voltar para o quarto era um anticlímax mas as coisas podiam ser piores ele podia tomar dois comprimidos escrever até ficar com sono então dormiria ele duvidava que ela voltaria aquela noite em vez de diminuir a tempestade estava ficando mais forte a ideia de escrever em paz e então dormir sabendo que estava perfeitamente sozinho que N não iria entrar de supetão no quarto com alguma ideia louca ou exigência de mente o atraía com ou sem anticlímax ele deu ré para sair da dispensa parou para desligar as luzes se lembrando de que ele tinha que enxaguar por tudo de volta em ordem enquanto se retirava se a comida acabasse antes de ela voltar ele sempre podia voltar e pegar mais como um rato faminto não é Pauli mas ele não podia esquecer de ser cuidadoso não seria bom esquecer o simples fato de que arriscava a vida cada vez que saía do quarto não seria bom mesmo 18 o álbum sob a mesinha de centro da sala chamou sua atenção enquanto ele se movia pela sala doces lembranças era grande como o primeiro livro em folho das obras de Shakespeare e grosso como uma bíblia curioso Paul pegou o álbum em abril na primeira página havia uma coluna de jornal com a manchete núpcias de Wilkes Berryman havia uma foto de um homem pálido de rosto estreito e uma mulher de olhos escuros e boca franzida Paul olhou da foto para o retrato sobre o lintel não havia dúvida a mulher que o jornal identificava como Crisilda Berryman eis aí um nome digno de um romance de misery pensou ele era mãe de Annie escrito em boa letra e tinta negra sob a notícia Bakersfield Journal 30 de maio de 1938 na página 2 havia um anúncio de nascimento Paul Emery Wilkes nascido no Bakersfield Receiving Hospital em 12 de maio de 1939 pai Carl Wilkes mãe Crisilda Wilkes o nome do irmão mais velho de Annie fez seu coração parar devia ser o irmão com quem ela ia ao cinema ver os seriados o irmão dela se chamava Paul também a página 3 anunciava o nascimento de Annie Mary Wilkes em 1º de abril de 1943 o que significava que Annie tinha pouco mais de 44 anos o fato de que ela nascera no dia da mentira não passou desapercebido a Paul o vento soprava forte do lado de fora a chuva batia forte contra a casa fascinado esquecendo temporariamente a dor Paul virou a página a próxima notícia era da primeira página do Bakersfield Journal a foto mostrava um bombeiro em uma escada uma silhueta negra contra um fundo brilhante de chamas que lambiam as janelas de um prédio cinco morrem em incêndio em prédio cinco pessoas quatro da mesma família morreram nas primeiras horas da manhã de quarta-feira vítimas de um incêndio em um complexo de apartamentos em Watch Hill Avenue três das vítimas eram crianças Paul Kramitz oito anos Frederick Kramitz seis anos e Alison Kramitz três anos a quarta vítima foi o pai Adrian Kramitz de quarenta e um anos o senhor Kramitz resgatou a única sobrevivente Lorraine Kramitz de dezoito meses de acordo com a senhora Jessica Kramitz o marido pôs a criança em seus braços e disse eu já volto com os outros reze por nós foi a última vez que o vi com vida disse ela a quinta vítima Irving Talman de cinquenta e oito anos era solteiro e vivia no último andar do prédio o apartamento do terceiro andar estava vazio na hora do incêndio Carl Wilkes e sua família que foram inicialmente dados como desaparecidos saíram do prédio na terça-feira à noite por causa de um vazamento de água na cozinha eu lamento muito pela senhora Kramitz e por sua perda a senhora Crisilda Wilkes disse ao nosso repórter mas agradeço a Deus por ter poupado meu marido e meu casal de filhos Michael O'Hum chefe do departamento de bombeiros disse que um incêndio começou no porão do prédio ao ser interrogado quanto a possibilidade de incêndio criminoso ele disse é mais provável que um bêbado tenha entrado no porão enchido a cara e então causado o incêndio sem querer com um cigarro ele deve ter fugido em vez de tentar apagar o incêndio e cinco pessoas morreram espero que consigamos capturar esse elemento ao ser perguntado sobre possíveis pistas O'Hum disse posso afirmar que a polícia tem várias pistas e está investigando a fundo a mesma escrita em tinta negra embaixo 28 de outubro de 1954 Paul ergueu o olhar ele estava completamente parado mas sua pulsação latejava forte na garganta sentia as entranhas quentes ardendo pestinhas acender uma vela e colocá-la no meio do querosene talvez nem achasse que fosse funcionar talvez achasse que o querosene evaporaria antes que a vela queimasse até o fim talvez achasse que eles escapariam com vida talvez só quisesse assustá-los fazê-los mudar de casa mas ela fez Paul ela fez isso e você sabe sim ele viu que era verdade e quem suspeitaria dela Paul virou a página era outra notícia do Bakersfield Journal dessa vez com a data de 19 de julho de 1957 mostrava uma foto de Carl Wilkes com a aparência um pouco mais envelhecida uma coisa era clara ele não ia envelhecer mais que isso a notícia relatava o seu óbito contador de Bakersfield morre em queda bizarra Carl Wilkes morador de Bakersfield morreu pouco depois de dar entrada no Hernandes General Hospital a noite passada ele tropeçou em uma pilha de roupas que foi deixada na escada enquanto ia até o primeiro andar para atender o telefone o doutor Frank Kenley o médico de plantão disse que Wilkes morreu de fraturas múltiplas no crânio e pescoço quebrado ele tinha 44 anos Wilkes deixa a esposa Crisilda um filho Paul de 18 anos e uma filha Anne de 14 anos quando Paul virou a página acreditou por um momento que Anne havia colado duas cópias do obituário do pai por sentimentalismo ou acidente ele achou que a última possibilidade era mais provável mas tratava-se de um outro evento e o motivo da similaridade entre os dois casos era bem simples nenhum dos dois tinha sido acidente ele sentiu o terror simples e total dominá-lo a boa letra sob a notícia dizia Los Angeles Call 29 de janeiro de 1962 estudante da USC morre em queda bizarra Andrea Sam James estudante de enfermagem da USC foi declarada morta no Mercy Hospital na zona norte de Los Angeles à noite passada vítima do que parece ter sido um acidente bizarro a senhora Sam James dividiu um apartamento fora do campus da universidade em Delorme Street com outra estudante de enfermagem Annie Wilkes de Bakersfield um pouco antes das 23 horas a senhorita Wilkes ouviu um grito curto seguido de terríveis sons de pancadas a senhorita Wilkes que estava estudando correu até o terceiro andar e viu a senhorita Sam James caída no térreo em uma posição não natural a senhorita Wilkes disse que quase caiu também na pressa de prestar ajuda nós tínhamos um gato chamado Peter Gunn mas já não o víamos há dias e pensamos que a carrocinha devia tê-lo capturado porque nós nunca nos lembrávamos de botar uma coleira nele ele estava morto na escada ela tropeçou no gato eu cobri a Andrea com o meu suéter e então chamei o hospital eu não sabia que ela estava morta mas não sabia quem mais chamar a senhorita Sam James de Los Angeles tinha 21 anos Jesus Paul sussurrou o nome várias vezes sua mão tremia demais ao virar a página havia um recorte de jornal que dizia que o gato de rua adotado pelas enfermeiras havia sido envenenado Peter Gunn nome legal para um gato pensou Paul a síndica tinha ratos no porão reclamações dos inquilinos tinham resultado em um aviso dos fiscais de habitação no ano anterior a síndica causara transtorno em uma reunião subsequente do conselho municipal que foi agitado o suficiente para ser mencionado pelos jornais N saberia disso tendo recebido uma multa alta dos funcionários municipais que não gostavam de ser xingados ela enxera o porão com iscas envenenadas o gato come o veneno o gato agoniza por dois dias no porão o gato então se arrasta com as últimas forças para chegar perto das donas o mais possível antes de morrer e mata uma das donas uma ironia digna de Paul Hervey nota de rodapé Paul Hervey O'Rant 1918 2009 radialista norte-americano fim da nota de rodapé pensou Paul Sheldon e riu com o abandono aposto que foi a melhor notícia do jornal naquele dia também bom muito bom só que nós sabemos que N pegou um pouco do veneno do porão e o deu para o gato e se o velho Peter Gunn não quis morrer ela provavelmente enfiou a isca a força goela abaixo com um graveto quando ele morreu ela o dispôs na escada esperou que funcionasse talvez soubesse que a companheira chegaria em casa um pouco alta eu não me surpreenderia um gato morto uma pilha de roupas mesmo modus operandi como Tom Twiford diria mas por que N? os recortes dizem tudo menos isso por que? como modo de auto-preservação parte de sua imaginação tinha se tornado N ao longo das últimas semanas e agora era essa parte N que falava com uma voz seca incontestável e embora o que dissesse fosse perfeitamente insano também fazia perfeito sentido eu a matei porque ela ouvia rádio tarde da noite eu a matei por causa do nome imbecil que ela deu ao gato eu a matei porque fiquei cansada de vê-la chupando a língua do namorado no sofá e ele com a mão enfiada tão fundo na saia dela que parecia que estava procurando o petróleo eu a matei porque a peguei colando em um exame eu a matei porque ela me pegou colando em um exame os detalhes específicos não importam não é? eu a matei porque ela era uma meleca de uma babaca e foi o suficiente e talvez ela fosse uma dona sabichona sussurrou Paul ele arremessou a cabeça para trás e deu outra risada aguda e amedrontada então essas eram as doces memórias N com certeza tinha alguns doces bem azedos guardados ali ninguém jamais conectou as duas quedas primeiro o pai depois a colega de quarto você está falando sério sim ele estava falando sério os acidentes tinham acontecido com cinco anos de intervalo em cidades diferentes tinham sido noticiados por jornais diferentes em um estado populoso em que as pessoas provavelmente estavam sempre caindo de escadas e quebrando o pescoço e ela era muito muito inteligente parecia quase tão inteligente quanto o próprio satã só agora ela começava a ratear e seria pouco conforto para ele se N finalmente fosse condenada pela morte de Paul Sheldon ele virou a página e descobriu outro recorte do Bakersfield Journal o último a manchete dizia senhorita Wilkes se forma em enfermagem moça local avança na carreira 17 de maio de 1966 a foto era de uma Annie Wilkes surpreendentemente bonita usando uniforme cap de enfermeira e sorrindo para a câmera era a foto de formatura é claro ela se formara com honras e só precisou matar uma colega de quarto pensou Paul e deu outra gargalhada aterrorizada o vento soprou contra o lado da casa como se respondesse a fotografia da mamãe de Annie sacudia um pouco na parede o próximo recorte era de Manchester New Hampshire do Union Leader 2 de março de 1969 parecia um simples obituário sem qualquer relação com Annie Wilkes Ernest Gonyer de 79 anos morrer no Sam Joseph's Hospital a causa da morte não era declarada e o texto dizia apenas depois de uma longa batalha contra a doença ele deixava esposa 12 filhos e uns 400 netos e bisnetos nada como a falta de televisão para produzir mais descendentes que um coelho pensou Paul e gargalhou novamente ela o matou foi isso que aconteceu com o bom e velho Ernie por que outro motivo seu obituário estaria ali esse é o livro dos mortos de Annie não é por que pelo amor de Deus por que com Annie Wilkes essa pergunta jamais terá uma resposta não insana como você sabe outra página outro obituário do Union Leader 19 de março de 1969 a mulher era identificada como Hester Queenie Bulefan de 84 anos na foto ela aparecia com algo cujos ossos tivessem sido exumados dos poços de piste de La Brea a mesma doença que levara Ernie também levara Queenie parece que havia um monte de longas batalhas contra a doença por aí assim como Ernie ela falecera no Sam Joseph's Hospital visitas às 14 e 18 horas no dia 20 de março na funerária Foster enterro no cemitério Mary Sear em 21 de março às 16 horas deviam ter tocado N Won't you come by here Nota de rodapé referência a Jesus Won't you come by here canção gospel de Lighting Hopkins 1912 1982 Fim da nota de rodapé Cantada pelo coro do tabernáculo Mormon pensou Paul e gargalhou forte outra vez Havia mais três obituários do Union Leader nas páginas seguintes Dois idosos haviam morrido da favorita das gentes longa batalha contra a doença O terceiro era uma mulher de 46 anos chamada Paulette Simo Paulette morrera da segunda preferida curta batalha contra a doença embora a foto que acompanhava a notícia fosse ainda mais granulada e desfocada que o normal Paul viu que Paulette Simo fazia Queenie Bollifant parecer o pequeno polegar Ele achou que a doença havia sido curta mesmo uma trombose violenta seguida da estadia no Sam Joseph seguida de que exatamente? Ele realmente não queria pensar nos detalhes mas todos os três obituários confirmavam o mesmo hospital como local de óbito E se olhássemos o registro de enfermeiras de março de 1969 será que encontraríamos o nome Wilkes pode apostar a meleca da cueca Santo Deus o álbum era enorme por favor chega não quero mais olhar já entendi vou colocar esse álbum exatamente onde encontrei então vou voltar para o meu quarto acho que não estou mais com vontade de escrever acho que vou só tomar mais um comprimido e dormir seguro contra a pesadelo mas chega das doces lembranças de Annie Wilkes por favor por favor mas suas mãos pareciam decidir por si sós continuavam a virar as páginas cada vez mais rápido mais duas breves notícias sobre mortes no Union Leader uma no final de setembro de 1969 outra no começo de outubro 19 de março de 1970 uma notícia do Harold de Harrisburg Pennsylvania uma última página anunciada nova equipe do hospital havia uma foto de um homem calvo de óculos que pareceu a Paul o tipo que come meleca em segredo a matéria dizia que além do novo diretor de publicidade o sujeito calvo de óculos outros 20 profissionais tinham se juntado ao Riverville Hospital dois médicos oito enfermeiras pessoal de cozinha atendentes e um zelador Annie era uma das enfermeiras na página seguinte pensou Paul eu vou ver uma notícia curta sobre a morte de um velhinho ou velhinha que morreu no Riverville Hospital em Harrisburg Pennsylvania correto um pobre pateta que morrera da favorita das gentes longa batalha seguido por um idoso que morrera da eterna segunda colocada curta batalha seguido por uma criança de três anos que caíra em um poço sofrera graves ferimentos na cabeça e fora levada em coma até o Riverville atordoado Paul continuou a virar as páginas enquanto o vento e a chuva batiam contra a lateral da casa o padrão era inescapável ela arranjava emprego matava algumas pessoas e seguia em frente subitamente uma imagem surgiu vinda de um sonho que sua mente consciente já esquecera ganhando assim a ressonância de oráculo de um déjà vu ele viu Annie Wilkes em longo vestido com um avental e a cabeça coberta com o cap uma Annie que parecia uma enfermeira do hospital para lunáticos de Londres ela trazia uma cesta pegava alguma coisa de dentro dela era areia que então jogava nos rostos dos pacientes pelos quais passava não era areia balsâmica do sono era areia envenenada estava matando todos eles quando atingia os pacientes seus rostos ficavam pálidos e as linhas dos monitores das máquinas ficavam retas talvez ela tenha matado os filhos dos Kramitz porque eram pestinhas e a colega de quarto talvez até o próprio pai mas esses outros mas ele sabia a Annie que havia nele sabia velhos e doentes todos eram velhos e doentes exceto a senhorita Simo e ela não devia passar de um vegetal quando Annie chegou a senhorita Simo e o menino que caíra no poço Annie os matara porque porque eram ratos numa ratoeira sussurrou ele pobrezinhos pobrezinhos claro era isso no ponto de vista de Annie as pessoas do mundo se dividiam em três grupos pestinhas pobrezinhos e Annie ela se movera inexoravelmente para o oeste de Harrisburg até Pittsburgh de lá até Duluth e depois Fargo então em 1978 Denver em todos os casos o padrão era o mesmo uma matéria bem-vindos a bordo em que o nome de Annie era mencionado entre outros Paul presumiu que ela perdera o bem-vindos a bordo de Manchester por não saber que jornais locais publicavam essas coisas e então duas ou três mortes discretas depois o ciclo começava de novo quer dizer até Denver a princípio parecia tudo igual havia matéria sobre a nova equipe que mencionava o nome de Annie dessa vez no jornal interno do Denver's Receiving Hospital o jornal interno era identificado pela letra bonita de Annie como A Padiola mas que belo nome para um jornal de hospital Paul disse para a sala vazia me surpreende que não tenho chamado logo de exame de fezes ele deu mais uma gargalhada aterrorizada virou a página e viu o primeiro óbito tirado do Rocky Mountain News Laura D. Rothberg longa batalha 21 de setembro de 1978 Denver Receiving Hospital então o padrão mudou completamente a próxima página anunciava um casamento em vez de um funeral a foto mostrava Annie não de uniforme mas em um vestido branco de renda ao seu lado segurando suas mãos estava um homem chamado Ralph Dugan Dugan era a terapeuta corporal Bodas de Dugan Wilkes dizia a manchete Rocky Mountain News 2 de janeiro de 1979 Dugan não era nem um pouco notável exceto por uma coisa ele parecia o pai de Annie Paul achou que se o bigode tou facinho de Dugan fosse rapado algo em que ela deve ter insistido logo após a lua de mel a semelhança seria incrível Paul verificou a espessura do monte de páginas à frente pensou que Ralph Dugan devia ter checado seu horóscopo seu horror escopo melhor dizendo no dia que propôs casamento a Annie acho que há chances muito boas de em algum ponto mais adiante eu encontrar uma notícia breve sobre você algumas pessoas têm encontros em Samara nota de rodapé referência ao livro encontro em Samara de John O'Hara 1905 a 1970 você eu acho que teve um encontro com uma pilha de roupas ou um gato morto na estrada um gato morto com um nome bonitinho mas ele estava errado a próxima notícia era sobre novos moradores do jornal de Niederland Niederland era uma cidade pequena a oeste de Boulder Paul achou que não era muito longe dali por um instante ele não conseguiu encontrar Annie no recorte cheio de nomes e então percebeu que procurava pelo nome errado ela estava lá mas tinha se tornado parte de uma empresa sócio-sexual chamada senhor e senhora Ralph Dugan Paul ergueu a cabeça subitamente era um carro chegando não apenas o vento com certeza era o vento ele olhou para o álbum de Annie Ralph Dugan voltar a ajudar os entrevados coxos e cegos no Arafahol Country Hospital provavelmente Annie retornar ao trabalho honrado de enfermeira ajudando e confortando os gravemente feridos agora começam as mortes pensou ele a única dúvida era sobre Ralph ele aparece no começo no meio ou no final mas ele estava errado novamente em vez de óbito o próximo recorte mostrava uma fotocópia de um panfleto de imobiliária no canto superior esquerdo havia foto de uma casa Paul só a reconheceu pelo celeiro próximo pois ele jamais virá casa pelo lado de fora embaixo da letra firme de Annie depósito pago em 3 de março de 1979 papéis assinados em 18 de março de 1979 um lar para os anos de aposentadoria Paul duvidava para passar o verão não não podiam marcar com as despesas então bom talvez fosse só fantasia mas que tal isso talvez ela realmente ame Ralph Dugan talvez um ano tenha se passado e ela não tenha desconfiado de caquinha nenhuma dele alguma coisa certamente tinha mudado não tinha havido mais obituários desde ele voltou as páginas para ver desde Laura Rothberg em setembro de 1978 ela parara de matar mais ou menos na mesma época em que conhecera a Ralph mas isso fora na época e isto é agora agora a pressão está começando a aumentar de novo os interlúdios depressivos estão retornando ela olha para os idosos os doentes terminais e pensa em como são pobrezinhos e talvez pense é este o ambiente que me deprime os corredores ladrilhados os cheiros e o guinchar dos sapatos de sola de crepe e os sons de pessoas sofrendo se eu sair daqui eu vou ficar bem assim Ralph e Anne pareciam ter retornado para o interior ele virou a página e piscou na página escrito com tanta força que o papel se rasgar em vários pontos aparecia 23 de agosto de 1980 vai se foder o papel era bem grosso mas não resistir a fúria da mão que manuseara a caneta era a coluna divórcios do jornal de niederland mas ele precisou virar o álbum para ter certeza de que Anne e Ralph eram mencionados ela colara o recorte de cabeça para baixo sim eles eram mencionados Ralph e Anne Dugan motivo crueldade psicológica divorciados após uma curta batalha murmurou Paul e ergueu o rosto outra vez achando ter ouvido um carro se aproximando o vento era apenas o vento mas era melhor que retornasse à segurança do quarto não era só a dor nas pernas que piorava ele estava prestes a ter uma síncope nervosa mas ele se curvou sobre o álbum outra vez de um jeito estranho era quase bom demais para deixar para lá como um romance tão repelente que não se consegue largar até terminar o casamento de Anne terminara de maneira bem mais civilizada do que Paul esperava parecia justo dizer que o divórcio ocorrer após uma curta batalha pois um ano e meio de felicidade conjugal não era tanta coisa assim eles compraram uma casa em março o tipo de coisa que não se faz quando um casamento está caindo aos pedaços o que aconteceu? Paul não sabia ele podia inventar uma história mas não passaria disso então relendo o recorte ele notou algo sugestivo Angela Ford pedir a divórcio de John Ford Kirsten Frawley de Stanley Frawley Dana McLaren de Lee McLaren e Ralph Dugan de Anne Dugan essa é a maneira americana não é? homens propõem casamento mas são as mulheres que pedem divórcio não é sempre assim mas é quase sempre então o que essa estrutura gramatical nos diz? Angela está dizendo você não passa de um moleque Jack Kirsten está dizendo você não é mais um galã Stan Dana está dizendo caia fora daqui Lee e o que Ralph o único homem listado na primeira coluna está dizendo acho que ele está dizendo me deixa sair daqui talvez ele tenha visto o gato morto na escada disse Paul próxima página mais uma matéria tipo novos moradores agora do Camera de Boulder Colorado uma fotografia dos novos membros da equipe no gramado do Boulder Hospital Anne estava na segunda fileira e seu rosto era um círculo branco vazio sob o cap com a listra preta pronta para a estreia de mais um show a data embaixo era 9 de março de 1981 ela voltara a usar o nome de solteira Boulder ali Anne tinha enlouquecido de verdade ele virou as páginas cada vez mais rápido com o horror crescente e os dois pensamentos que se repetiam eram como em nome de Deus eles não mutaram logo e como em nome de Deus ela escapou deles 10 de maio de 1981 curta batalha 14 de maio de 1981 longa batalha 23 de maio longa batalha 9 de junho curta batalha 15 de junho curta 16 de junho longa curta longa longa curta longa longa curta as páginas passavam por seus dedos ele podia sentir o odor fraco de cola de papel seca Cristo quantos ela matou se fazia sentido presumir que cada obituário colado no álbum equivalia a um assassinato então ela havia matado mais de 30 pessoas no fim de 1981 sem um único erguer de sobrancelhas das autoridades claro que a maioria das vítimas era idosa mas ainda assim em 1982 Annie finalmente tropeçou o recorte do camera de 14 de janeiro mostrava-se o rosto impassível e pálido em Halfton sob uma manchete que dizia nomeada nova enfermeira chefe da maternidade em 29 de janeiro as mortes no berçário começaram Annie preservara toda a sequência de eventos meticulosamente Paul não teve problemas para entender se o pessoal que quer ver você pelas costas pusesse as mãos nesse álbum Annie você seria metida numa cadeia ou sanatório até o fim dos tempos as primeiras duas mortes de crianças não despertaram suspeita uma das notícias mencionava graves defeitos de nascença mas bebês defeituosos ou não não eram como idosos morrendo de falência renal ou vítimas de acidentes de carro trazidas ainda vivas apesar de estarem com metade da cabeça faltando ou com buracos no torso do tamanho de um volante de carro então ela começara a matar os saudáveis junto com os adoentados ele imaginou que Annie cada vez mais perdida em uma espiral de psicose começara a ver todos ali como pobrezinhos em meados de março de 1982 tinha havido cinco mortes na maternidade de Buller Hospital iniciou-se uma rigorosa investigação no dia 24 de março Cameron Aventou a possibilidade de leite em pó estragado ser a causa das mortes uma fonte confiável dentro do hospital era mencionada e Paul se perguntou se a fonte não era própria Annie Wilkes outro bebê morreu em abril dois em maio então na primeira página do Denver Post de 1º de junho enfermeira chefe da maternidade interrogada sobre mortes de crianças de crianças nenhuma acusação feita ainda diz portavoz da polícia por Michael Leith Annie Wilkes 39 anos enfermeira chefe da maternidade do Baldur's Hospital está sendo interrogada hoje sobre as mortes de oito crianças mortes que ocorreram no espaço de alguns meses todas as mortes sucederam após a senhorita Wilkes tomar posse ao ser perguntada se a senhorita Wilkes estava presa a porta-voz da polícia Tamara Kinsoven respondeu que não ao ser perguntada se a senhorita Wilkes fora por vontade própria prestar depoimento a senhorita Kinsoven respondeu na verdade não foi isso que aconteceu as coisas são um pouco mais sérias que isso perguntada se o Wilkes tinha sido acusada de algum crime a senhorita Kinsoven respondeu não não ainda o resto do artigo mencionava a carreira de Annie era óbvio que ela andara um bocado por aí mas não havia indício de que os pacientes em todos os hospitais em que Annie trabalhara não só os de Boulder costumavam bater as botas quando ela estava por perto Paul olhou para a fotografia que acompanhava a matéria fascinado Annie sob custódia santo Deus Annie sob custódia o ídolo não caído mas ameaçando cair ameaçando ela aparecia subindo degraus de pedra na companhia de um policial robusto com uma expressão vazia quase entediada ela usava o uniforme e os sapatos brancos de enfermeira na próxima página Wilkes liberada não diz nada em interrogatório ela escapara de alguma maneira Annie escapara era hora de ela sumir e aparecer em outro lugar Idaho Utah talvez Califórnia em vez disso ela voltou ao trabalho e em vez de uma coluna de novos moradores de algum lugar mais a oeste havia uma grande manchete da primeira página do Rock Mountain News de 2 de julho de 1982 o horror continua mais três crianças morrem no Boulder Hospital dois dias depois as autoridades prenderam um servente porto-riquenho soltando nove horas depois então em 19 de julho o Denver Post e o Rock Mountain News anunciaram a prisão de Annie houve um inquérito preliminar no começo de agosto no dia 9 de setembro ela foi a julgamento pelo assassinato de Anjinho Christopher um bebê do sexo feminino de um dia de idade além de Anjinho Christopher havia mais sete acusações de homicídio qualificado a matéria dizia que algumas das vítimas de Annie tinham vivido tempo suficiente para receber nomes de verdade entre os relatos do julgamento havia cartas ao editor que saíram nos jornais de Denver e de Boulder Paul compreendeu que Annie selecionara os mais hostis os que reforçavam sua visão preconceituosa da humanidade como homo pestinis mas de qualquer maneira o conteúdo das cartas era realmente agressivo parecia haver um consenso a forca seria algo bom demais para Annie Wilkes um dos remetentes a chamara de mulher dragão e o nome pegou a maioria parecia achar que a mulher dragão merecia ser perfurada até a morte com garfos incandescentes e os remetentes chegavam a se oferecer para perfurá-la ao lado de uma das cartas Annie escreveu em uma letra patética e trêmula bem diferente de sua escrita usual paus e pedras podem quebrar meus ossos mas palavras não me atingem ficou claro que o maior erro de Annie foi não parar quando as pessoas finalmente desconfiaram que algo estava acontecendo a história tinha sido horrível mas pelo jeito não horrível o suficiente o ídolo apenas estremecera o caso da promotoria era inteiramente circunstancial e em certos pontos fraco demais o promotor tinha uma marca de mão no rosto e no pescoço de anjinho Christopher com o mesmo tamanho da mão de Annie e ainda a marca do anel diametista que ela usava no quarto dedo da mão direita o promotor também tinha um registro das entradas e saídas da maternidade que correspondia mais ou menos às mortes das crianças mas Annie era a enfermeira chefe da maternidade e estava sempre entrando e saindo de lá a defesa conseguiu isolar dezenas de ocasiões em que Annie entrara na maternidade sem que nada de sinistro ocorresse Paul achava que isso era como provar que meteoro jamais atingiam a terra baseando-se em cinco dias consecutivos em que nenhum meteoro tinha caído na parte norte da fazenda do roceiro João mas ele compreendia o peso que o argumento teria com o júri de qualquer forma a promotoria preparou o cerco tão bem quanto possível mas a impressão da mão com o anel foi a prova mais incriminadora de que conseguiram dispor o fato de o estado do colorado ter escolhido levar Annie a julgamento considerando a pouca chance de condenação baseada nas provas deixou Paul com uma hipótese e uma certeza a hipótese era que Annie tinha dito coisas bastante sugestivas talvez até incriminadoras durante o primeiro interrogatório seu advogado conseguia impedir a inclusão da transcrição do interrogatório nas provas admissíveis no julgamento a certeza era de que a decisão de Annie de representar a si mesma no inquérito preliminar tinha sido extremamente feliz pois seu advogado não conseguiu impedir a inclusão desse depoimento nos autos do processo apesar de ele ter tentado de todas as maneiras possíveis e embora Annie não tivesse jamais confessado abertamente durante os três dias de agosto que ela fora chamada para depor em Denver Paul achava que era como se ela tivesse confessado tudo os trechos dos recortes colados no álbum continham algumas pérolas eles me faziam sentir triste é claro que me faziam ficar triste considerando o mundo em que vivemos eu não tenho nada de que ter vergonha eu nunca sinto vergonha as coisas que eu faço são para sempre eu nunca fico remoendo esse tipo de coisa se eu fui ao funeral de alguma delas é claro que não eu acho funerais muito tristes e deprimentes e eu não acredito que bebês tenham alma não eu não chorei em momento algum se eu me senti culpada acho que é uma pergunta filosófica não é é claro que eu entendo suas perguntas eu entendo todas as suas perguntas eu sei que vocês todos querem me pegar Paul achou que se ela tivesse insistido em se representar no julgamento seu advogado teria tirado nela para calar sua boca o caso foi a júri no dia 13 de dezembro de 1982 e havia uma surpreendente fotografia do Rock Mountain News uma foto de Annie sentada calmamente em sua cela lendo a missão de Misery a manchete dizia tristeza não para mulher dragão Annie lê calmamente enquanto espera o veredito e então em 16 de dezembro as manchetes diziam mulher dragão inocentada um jurado que pedira para não ser identificado dissera eu tive sérias dúvidas sobre a inocência dela sim infelizmente tive dúvidas razoáveis sobre a culpa dela espero que ela seja julgada outra vez por alguma das outras acusações talvez a promotoria possa construir um caso mais forte com alguma delas todos sabiam que tinha sido ela mas ninguém podia provar assim ela escapara por entre seus dedos o caso era concluído nas próximas quatro páginas o promotor disse que Annie certamente seria julgada por alguma das outras acusações três semanas depois ele disse que jamais havia dito aquilo no começo de fevereiro de 1983 o escritório da promotoria emitiu um comunicado dizendo que embora os casos de infanticídio no Boulder Hospital ainda estivessem em aberto o caso contra Annie Wilkes tinha se encerrado escapou por entre os dedos o marido não testemunhou nem pela acusação nem pela defesa me pergunto por que será havia mais páginas no álbum mas ele podia ver pelo modo como ficavam coladas umas às outras que ele já estava no final da história de Annie até o momento graças a Deus a próxima página era de Sidewinder Gazette de 19 de novembro de 1984 campistas tinham encontrado o corpo mutilado e parcialmente desmembrado de um jovem na seção leste do santuário de vida selvagem de Grider o jornal na semana seguinte o identificava como Andrew Pomeroy de 23 anos natural de Cold Stream Harbor Nova York Pomeroy se mudara de Nova York para Los Angeles em setembro do ano anterior na base da carona seus pais souberam dele pela última vez no dia 15 de outubro ele ligara a cobrar de Julesburg o corpo foi encontrado em um leito seco de rio a polícia trabalhava com a hipótese de que Pomeroy tinha sido morto perto da Interestadual 9 sendo levado pela correnteza até o santuário de vida selvagem durante as chuvas de primavera o laudo do legista dizia que os ferimentos tinham sido causados por um machado Paul se perguntou não exatamente sem motivo o quão longe ficaria o santuário de vida selvagem de Grider dali ele virou a página e viu o último recorte pelo menos por enquanto e subitamente perdeu o fôlego era como se após atravessar a custo o necrológico sinistro quase insuportável das páginas anteriores ele desce de cara com o próprio obituário não era ainda mas mas é perto o suficiente dissipou baixinho com a voz embargada era da Newsweek a coluna mudanças abaixo do divórcio de uma atriz de tv e acima da morte de um magnata do aço do meio oeste aparecia o seguinte item desaparecido Paul Sheldon 42 anos romancista mais conhecido por sua série de livros sobre a adorável e sexy cabeça de vento misery Justin foi dado como desaparecido por seu agente Bryce Bell Bell disse acho que ele está bem mas gostaria que ele entrasse em contato para me tranquilizar e as ex-mulheres dele gostariam que ele entrasse em contato para tranquilizar as contas bancárias delas Sheldon foi visto pela última vez há sete semanas em Balder no Colorado aonde foi para terminar um romance o recorte era de duas semanas atrás dado como desaparecido era tudo apenas dado como desaparecido eu não estou morto não é como estar morto mas era como estar morto e de repente ele precisava tomar o remédio porque não eram apenas suas pernas que doíam tudo doía ele colocou o álbum cuidadosamente no lugar e começou a empurrar a cadeira de rodas de volta para o quarto de hóspedes do lado de fora o vento soprava em rajadas mais fortes do que nunca arremessando chuva fria contra a casa e Paul seguiu na direção oposta gemendo assustado tentando desesperadamente se controlar e não e romper em lágrimas 19 uma hora mais tarde do pádio caindo de sono ele achou que o som do vento e vante agora confortava em vez de ameaçar eu não vou escapar não mesmo como é que Thomas Hardy fala em seu último romance Judas o obscuro alguém podia ter vindo e acabado com o terror que o rapaz sentia mas ninguém fez isso por que ninguém faz isso é certo seu navio não vai chegar porque não há barcos para mais ninguém o cavaleiro solitário está ocupado filmando o comercial de sucrilhos e o super-homem está fazendo filmes em Hollywood você está por conta própria Pauline sozinho da Silva mas talvez seja bom porque talvez você saiba qual é a resposta afinal não é sim claro que sabia se ele quisesse escapar teria que matá-la sim essa é a resposta acho que é a única que existe é a mesma brincadeira de sempre sai dessa ele respondeu sem hesitação alguma sim eu posso seus olhos se fecharam ele dormiu 20 a tempestade continuou por todo o dia seguinte na noite seguinte as nuvens se abriram e se dissiparam a temperatura despencou de 16 graus para 3 negativos todo mundo lá fora congelou sentado à janela do quarto olhando para o mundo matutino de gelo ofuscante no segundo dia sozinho Paul ouvia Misery guinchando no celeiro e uma das vacas mugindo ele frequentemente ouvia os animais era tão parte do cenário de fundo quanto o relógio dando as horas na sala mas ele não lembrava de ter ouvido o porco gritar tanto achava que a vaca já tinha mugido daquela forma uma vez antes mas fora um som maligno ouvido ao longe em um sonho maligno pois então ele estava imerso na própria dor foi quando Annie partiu pela primeira vez deixando-o sem remédio ele crescer em um subúrbio de Boston e viver a maior parte da vida em Nova York mas achava que sabia o que significavam os berros doloridos do animal uma das vacas precisava ser ordenhada a outra pelo jeito não provavelmente sem leite por causa dos hábitos erráticos de ordenha de Annie e o porco fome era tudo e era o bastante não teriam nenhum alívio aquele dia ele duvidou que Annie conseguisse voltar mesmo se quisesse aquela parte do mundo tornara-se um grande rinque de patinação ele ficou um pouco surpreso com a força da empatia que sentia pelos animais e com a força de sua raiva por Annie que do alto de seu egoísmo arrogante os deixara para sofrer nas baias se seus animais pudessem falar Annie eles lhe diriam quem é a coisa feia aqui ele próprio se sentia confortável à medida que os dias se passavam comia comida enlatada bebia água da jarra nova tomava o remédio com regularidade cochilava toda a tarde a história de misery sua amnésia e sua outrora desconhecida e espetacularmente viu progenitora seguiam velozmente na direção da África onde se passaria a segunda parte do romance a ironia é que Annie o forçara a escrever o que sem dúvida era o seu melhor romance de misery Ian e Joffrey estavam em Southampton preparando uma escuna chamada Loreley para a jornada misery que continuava tendo acessos de transe cataléptico nos momentos mais inconvenientes e que morreria quase instantaneamente se viesse a ser picada por outra abelha seria curada ou morta no continente negro pois a 242 quilômetros de Launstown um pequeno acampamento anglo-holandês na ponta norte do perigoso crescente da Berberia viviam os burkas os nativos mais perigosos da África os burkas eram chamados às vezes de povo abelha poucos brancos que se aventuraram no território dos burkas retornaram mas os que o fizeram contavam histórias fabulosas sobre um rosto de mulher aparecendo no flanco de um alto platô esfacelado um rosto implacável de boca aberta e com um enorme rubi engastado na testa de pedra havia outra história apenas um boato certamente mas muito persistente de que inúmeras cavernas dentro da rocha atrás da testa enfeitada de joias do ídolo vivia uma colmeia de abelhas albinas gigantes enxameando protetoramente em volta da rainha uma monstruosidade coloidal de pessoa infinita e magia infinita durante o dia ele se distraía com aquela tolice agradável à noite ele ficava sentado quieto escutando os guinchados do porco e pensando em como ele mataria a mulher dragão ele descobriu que brincar de sair dessa na vida real era bem diferente de brincar em um círculo de crianças ou em frente a uma máquina de escrever quando era apenas um jogo e ainda era só um jogo mesmo quando davam dinheiro a você por isso dava para pensar em algumas coisas bem loucas e fazê-las parecer críveis o vínculo entre Misery Chastain e a senhorita Charlotte Evelyn Hyde por exemplo elas revelaram-se meia-irmãs Misery mais tarde descobriria o pai na África vivendo com um polvo abelha burca na vida real no entanto o improvável parecia perder o poder não que Paul não tivesse tentado havia muitos remédios no banheiro certamente ele poderia usá-los para tirá-la do caminho não é? ou pelo menos incapacitá-lo o suficiente para que ele a eliminasse o Novril por exemplo se ela tomasse uma boa quantidade ele nem precisaria fazer nada N apagaria para sempre sozinha essa é uma ideia muito boa Paul eu vou dizer o que você vai fazer pegue um monte de comprimidos esconda no sorvete dela ela vai achar que é pistache vai comer tudo não claro que isso não funcionaria nem dava para tentar a gracinha de abrir as cápsulas e misturar o pó no sorvete Novril era de um amargor a toda prova ele provara e sabia ela reconheceria o gosto imediatamente em meio a doçura esperada e então ai de você Paul Jesus Cristinho ai de você numa história teria sido uma ideia muito boa na vida real no entanto simplesmente não funcionava ele não tinha certeza de que se arriscaria fazer aquilo mesmo que o pó branco dentro dos comprimidos fosse quase ou completamente sem gosto não era seguro o suficiente não era certo o suficiente aquilo não era um jogo era sua vida outras ideias passaram por sua mente foram rejeitadas ainda mais rapidamente uma ideia consistia em suspender algo ele pensou imediatamente na máquina de escrever sobre a porta para que N fosse morta ou nocauteada ao entrar no quarto outra era estender um fio na escadaria mas o problema em ambos os casos era o mesmo do Novril no sorvete não havia certeza o suficiente de que funcionariam ele se viu incapaz de pensar no que poderia lhe acontecer se ele tentasse matar N e falhasse enquanto a escuridão se adensava ao final do segundo dia os guinchados de misery continuavam monótonos como sempre era um som como o de uma porta com dobradiças enferrujadas abrindo e fechando ao vento mas a vaca subitamente fez silêncio Paul imaginou com inquietação se o odre do pobre animal teria se rompido resultando em morte por hemorragia por um momento sua imaginação tão vívida tentou mostrar-lhe uma imagem da vaca jazendo morta em uma poça de sangue e leite e ele expulsou o pensamento rapidamente ele disse a si mesmo para não ser tão imbecil vacas não morriam daquele jeito mas a voz que o admoestava não passava convicção ele não sabia se vacas morriam daquele jeito ou não e além disso seu problema não era vaca não é? todas as suas ideias sofisticadas se reduzem a um fato você quer matá-la por controle remoto você não quer o sangue dela em suas mãos você é como um homem que adora um bom bife mas não suportaria passar uma hora no abatedouro mas escute Pauli escute bem esta é a hora em que você precisa encarar a realidade não vai ser nada sofisticado nada de presepadas certo? certo ele voltou até a cozinha e abriu as gavetas até encontrar as facas ele selecionou a maior faca de açougueiro e voltou para seu quarto onde fez uma pausa para limpar as marcas das calotas dos lados da porta apesar dos seus esforços os sinais de sua passagem estavam se tornando mais fortes não importa se ela não notar nada dessa vez não vai mais notar ele pôs a faca no criado mudo se soa até a cama então enfiou a faca sobre o colchão quando Annie voltasse ele iria pedir um copo de água gelada e quando ela se inclinasse sobre ele para lhe dar de beber ele iria enfiar a faca em sua garganta nada sofisticado Paul fechou os olhos e caiu no sono e quando o xeroqui retornou sussurrando pelo caminho às quatro da manhã com as luzes e o motor desligados ele não se moveu ele não fazia ideia de que ela tinha retornado até sentir a picada da agulha no braço e acordar vendo o rosto de Annie pairando acima do seu 21 a princípio ele achou que sonhava a respeito do livro que a escuridão eram as trevas de sonho das cavernas atrás da enorme cabeça de pedra da deusa abelha burca e que a picada for uma picada de abelha é Paul ele murmurou algo que não significava nada algo que significava apenas sai daqui voz do sonho cai afora Paul não era voz do sonho era voz de Annie ele forçou os olhos a abrirem sim para ela e por um momento seu pânico cresceu ainda mais então simplesmente acabou sumiu feito algum fluido escorrendo pelo ralo mas que porra ele estava totalmente desorientado ela estava ali nas sombras como se jamais tivesse saído vestindo uma das saias de lã e um suéter feioso ele viu a seringa na mão de Annie e entendeu que não for uma picada e sim uma injeção que não o o o o o o